Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores jornalistas, ver se temos condições para estabilizar a sala, para podermos começar a nossa reunião. Então, hoje, como sabem, provavelmente numa reunião com muita gente, o que é que eu pedia? Pedia a todos, de uma forma consciente, que fizessem o maior silêncio possível, para não dizer o menos barulho possível, a fim de que a comissão possa decorrer de uma forma tranquila e serena, como todos esperamos. Vamos então começar com a primeira parte da nossa reunião. Que tem a ver com apreciação e votação de requerimentos. Um primeiro requerimento da IEL, para pedido de documentação à DGTF, à PAR Pública, TAP-SA, TAP-SGPS, Ministério das Finanças e Dr. Diogo Lacerda Machado, esclarecimento acerca dos serviços de consultorias requeridos pela TAP, sobre o processo de recomposição do capital social mencionado no relatório da Auditoria do Tribunal de Contas nº 10, de 2018, da 2ª secção. Vamos votar este requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto nº 2 desta primeira parte, apreciação e votação do pedido de prorrogação do prazo dos trabalhos da Comissão, conforme o disposto no artigo 11 do Regimento Jurídico dos Inquéritos Parlamentares, uma prorrogação que, como sabem, é pedida por 60 dias. Vamos votar esta prorrogação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Não havendo outros assuntos, eu vou interromper a sessão para ir buscar o primeiro depoente, o Dr. Frederico Pinheiro. Muito obrigado. 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 Muito mais. Muito boa tarde a todas e todos os senhores deputados, a todas e todos os senhores jornalistas. Agora também dirigindo-me ao Dr. Francisco Pinheiro e ao seu advogado. Muito boa tarde aos dois. Muito obrigado pela vossa disponibilidade para estarem presentes nesta comissão de inquérito. Dizer-vos que vamos utilizar grelha A. Uma grelha A com as três rondas. Ronda A, a primeira ronda, a segunda ronda e a terceira ronda, que também já conhecem. Por metodologia, entendi, e para termos alguma economia de tempo, que a seguir à pergunta seria logo dada a resposta. Não intervirei, não darei a palavra para que haja uma fluência maior no respectivo na pergunta-resposta, ou melhor, só intervirei se houver sobreposição desse diálogo que peço para que não haja, como é óbvio. Também gostaria de ler os direitos e os deveres do depoente, Dr. Frederico Pinheiro. Estes direitos e deveres do depoente, como sabem, e que vou enunciar de seguida, eu direi que resultam da articulação das normas do regime jurídico dos inquéritos parlamentares com as normas do Código de Processo Penal, referentes à prova testemunhal. Creio que é do artigo 128 ao artigo 139. Isto, obviamente, são de direitos e deveres adequados àquilo que é o inquérito parlamentar. Direitos. O depoente tem direito a não responder a perguntas quando alegar que das respostas resulta à sua responsabilidade penal, nomeadamente quando a resposta puder resultar à violação do segredo de justiça, punível criminalmente, nos termos do artigo 371 do Código Penal. Ao depoente não podem ser feitas perguntas sugestivas ou impertinentes ou de qualquer outra natureza que possam prejudicar a espontaneidade e a sinceridade das respostas. O depoente tem direito a ser inquirido sobre factos de que pessoa conhecimento direto. O depoente tem direito a apresentar objetos ou documentos que podem servir de prova, fazendo-se menção da sua apresentação e junção ao processo. Relativamente aos deveres, o depoente tem o dever de depor sobre factos relativos ao objeto do inquérito, mantendo-se à disposição da comissão de inquérito até ser por ela desobrigado. A recusa do depoimento só se tem por justificada nos termos gerais da lei processual penal. O depoente deve cumprir as ordens legítimas da comissão de inquérito, nomeadamente quanto à forma como o depoimento deve ser prestado sob pena de incorrer na prática do crime de desobediência qualificada, é o artigo 19 do Regimento Jurídico dos Inquéritos Parlamentares. O depoente deve responder com verdade às perguntas que lhe forem dirigidas sob pena de incorrer no crime de falso testemunho, artigo 360 do Código Penal. Quando conveniente podem ser mostradas peças de processo e documentos que a eles respeitam. Não pode servir de meio de prova o depoimento de quem recusar ou não estiver em condições de indicar a pessoa ou fonte através da qual tomou conhecimento indireto dos factos. E por último, a manifestação de meras convicções pessoais sobre factos ou a sua interpretação só é admissível nos casos seguintes e na estrita medida nele desindicada. A linha A, quando for impossível cindi-lo do depoimento sobre factos concretos. A linha B, quando tiver lugar em função de qualquer ciência técnica ou arte. Posto esta leitura, vamos então dar início à intervenção inicial do depoente. Faz favor, Sr. Dr. Frederico Pinheiro. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Quero começar por agradecer a todos os membros desta Comissão Parlamentar de Inquérito a oportunidade para me fazer ouvir após três semanas durante as quais mantive a reserva pública possível. Desempenhei as funções de adjunto em gabinetes de três governos liderados pelo Dr. António Costa durante seis anos. Adjunto na Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares no 21º Governo Constitucional e adjunto no Ministério das Infraestruturas e da Habitação nos 22º e 23º Governos Constitucionais, função que mantive em janeiro passado, quando mudou-se sua designação para Ministério das Infraestruturas. Do primeiro ao último dia, cumpri sempre as minhas funções de forma empenhada e leal. Participei em processos complexos e de responsabilidade que obrigavam as jornadas de trabalho contínuas, que muitas vezes começavam às nove da manhã e apenas terminavam às quatro da manhã vários dias seguidos. Considero ter sido leal, rigoroso e trabalhador durante todos estes anos. Leal nas diligências efetuadas para o Ministério das Infraestruturas. Leal nas dezenas de vezes em que cooperei com o Gabinete do Primeiro-Ministro através do Ministério. Leal sempre que trabalhei na articulação entre o Governo e o Grupo Parlamentar do PS. Leal porque nunca soneguei ou omiti informação para a tomada de decisão política dos membros do Governo com quem trabalhei. Creio que foi por tudo isto que fui convidado pelo Ministro das Infraestruturas, Dr. João Galamba, que me conhece há cerca de uma década, para ser seu adjunto. Tenho muito orgulho no trabalho que desenvolvi em equipa nestes seis anos, com destaque para o meu envolvimento e empenho no processo de recuperação da TAP. Guardo na memória a minha participação no processo que culminou nos acordos de emergência com todos os sindicatos da TAP, bem como no processo de elaboração e de aprovação do Plano de Reestruturação junto da Comissão Europeia. Entre outras tarefas de responsabilidade que desempenhei, fui coordenador de dois grupos de trabalho relacionados com a melhoria operacional nos aeroportos do Faial e da Madeira. E, recentemente, representei o Ministro das Infraestruturas numa reunião no Ministério das Finanças sobre o processo de abertura de capital da TAP. A minha competência, seriedade, empenho e lealdade nunca foram colocadas em causa ao longo de seis anos por nenhum dos governantes com quem lidei, apesar de eu não ser membro do Partido Socialista. Foi por isso, com incredulidade, que vi tudo isto mudar num ápice. Nas três últimas semanas fui alvo de um tratamento público insultuoso, difamatório e deplorável. Enquanto cidadão anónimo, sem poder de decisão, fui ameaçado pelo CIS. Fui injuriado e difamado pelo Primeiro-Ministro e pelo Ministro das Infraestruturas. E fui alvo de uma campanha montada pela poderosa máquina de comunicação do Governo, que procurou criar uma narrativa falsa sobre os factos ocorridos. Apesar de ter de enfrentar esta campanha, nunca deixarei de defender a verdade. Uma mentira repetida mil vezes apenas se torna em verdade se os defensores da verdade o permitirem. E eu não o permitirei. Mesmo que quem repita a mensagem sejam poderosos responsáveis políticos, com os meios do Estado ao seu dispor, e quem defende a verdade seja um mero cidadão. Não permitirei que destruam o meu bom nome. E é também por isso que aqui estou. Para defender a verdade e a justiça. Para lutar pela minha honra e dignidade. E para mostrar aos meus filhos que mesmo perante as maiores infâmias e adversidades, nunca devemos deixar de defender a verdade. Quem espera que eu venha aqui para fazer um ajuste de contas ficará desiludido. Venho defender a verdade dos factos. Até porque não sinto mais nada que não seja orgulho pelo que fiz como adjunto em defesa do interesse público. Sobretudo no que está relacionado com a TAP. A empresa, posso mesmo dizer isto, cuja camisola vista há quatro anos, como todas as pessoas com quem trabalhei no Ministério das Infraestruturas, no Ministério das Finanças e na própria TAP, reconhecerão. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. De seguida, determinei nos temas que creio serem de maior relevância para a CPI. Começo com o caso das notas das reuniões de 16 e de 17 de janeiro de 2023. Na manhã do dia 11 de janeiro deste ano, o Gabinete da Sra. Ministrada Junta e dos Assuntos Parlamentares deu conhecimento por e-mail ao Ministério das Infraestruturas de um requerimento potestativo do Grupo Parlamentar do Chega para uma audição urgente à Presidente da Comissão Executiva da TAP, a Sra. Engenheira Cristina. Nesse dia à tarde, o mesmo Gabinete informa o Ministério das Infraestruturas de que, cito, a referida audição se irá realizar já sexta-feira, dia 13 de janeiro. Para a audição, o Grupo Parlamentar do PS solicita o envio de elementos informativos que possam sustentar as intervenções na audição. Fim de citação. Lê-se ainda no e-mail, que cito, o Grupo Parlamentar do PS está disponível para, se considerarem importante, uma reunião preparatória da audição. Deixamos ao vosso critério a necessidade dessa reunião. Fim de citação. Mais tarde, os assuntos parlamentares informam o Ministério das Infraestruturas do adiamento da audição da CIO da TAP para o dia 18 de janeiro. Nessa tarde de 11 de janeiro, o Dr. Marco Rebelo, chefe do Gabinete em substituição do Ministério das Infraestruturas, pede-me para, cito, preparar os elementos e avaliar da pertinência da reunião sugerida. Fim da citação. Com conhecimento da chefe de gabinete, Dra. Eugénia Correia. Respondo ao Dr. Marco Rebelo e à Dra. Eugénia Correia pelas 17 horas e sugiro por escrito que a resposta ao Grupo Parlamentar do PS deve referir que, cito, o Ministério das Infraestruturas está obviamente disponível para uma reunião preparatória com o Grupo Parlamentar do PS caso os deputados julguem pertinente a realização da mesma. Fim de citação. A resposta enviada ao Grupo Parlamentar respeitou a minha sugestão. A 13 de janeiro, o Ministério dos Assuntos Parlamentares informa o Ministério das Infraestruturas, e volto a citar, que o Grupo Parlamentar do PS solicita a realização da reunião preparatória. Fim de citação. E pede uma data para o seu agendamento. Após vários e-mails, é acordado com o Ministério dos Assuntos Parlamentares que a reunião com o Grupo Parlamentar do PS teria lugar dia 17 de janeiro às 12 horas. No dia 16 de janeiro de 2023, às 8h45 da manhã, realiza-se uma reunião preparatória, na qual participam o Sr. Ministro das Infraestruturas, Dr. João Galamba, a então CEO da TAP, a Diretora do Departamento Jurídico da TAP e eu próprio. Esta reunião visava articular a gestão da informação a ser feita pela CEO na audição parlamentar marcada para dois dias depois, a 18 de janeiro, na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação. Nessa reunião, como sempre acontecia, participei com o meu computador em cima da mesa de reuniões e tirei notas sobre os principais pontos abordados. Desde que iniciei funções no Governo, que tiro notas nas reuniões com entidades externas, sempre com o computador em cima da mesa de reuniões. Tenho registro de centenas de reuniões em que utilizei o computador para tirar notas. Só no presente ano, acompanhei o Sr. Ministro das Infraestruturas em 17 reuniões com entidades externas e em todas usei o computador para retirar notas na presença do Dr. João Galamba e dos intervenientes. De facto, aliás, confirmado pelo próprio Sr. Ministro na conferência de imprensa que deu a 29 de abril. Se esta Comissão Parlamentar de Inquérito pretender, posso detalhar datas, locais e as entidades externas presentes nestas reuniões. É por isso inverosímil achar-se que eu não tinha as notas de uma reunião tão importante como aquela que está em causa. Na reunião de 16 de janeiro, o Sr. Ministro das Infraestruturas convida a CEO da TAP a participar, no dia seguinte, numa reunião preparatória de audição parlamentar e entre o Grupo Parlamentar do PS e o Ministério, facto confirmado publicamente pelo Dr. João Galamba na conferência de imprensa a que já aludi. Na tarde de 16 de janeiro, a CEO da TAP fala comigo ao telefone e comunica-me a intenção de participar na reunião preparatória do dia seguinte entre o Ministério das Infraestruturas e o Grupo Parlamentar do PS. De imediato informe por escrito o Sr. Ministro das Infraestruturas via WhatsApp e cito A TAP quer participar na reunião da amanhã com o Grupo Parlamentar do PS. Pode ser? Tendo recebido como resposta, pode. De imediato envio um e-mail aos serviços do Ministério das Infraestruturas a solicitar o envio do convite para a participação da CEO da TAP na reunião preparatória a realizar-se no dia seguinte, 17 de janeiro, via plataforma Zoom. Nessa reunião estiveram presentes, para além de mim próprio, a CEO da TAP, a Diretora do Departamento Jurídico da TAP, a Dra. Manuela Simões, a Técnica Especialista do Ministério das Infraestruturas, a Engenheira Cátia Rosas, e uma assessora da Sra. Ministra dos Assuntos Parlamentares, entre outros participantes. Assumi o papel de coordenador da mesma, intermediando as intervenções do Deputado do PS, Dr. Carlos Pereira, e as da CEO. Foi enquanto cumpri essa função que fui retirando notas sobre os aspectos mais importantes, o que, obviamente, resultou num documento com várias gralhas e abreviaturas, dada a sobreposição destas tarefas. No dia 18 de janeiro, acompanhei pela televisão a audição parlamentar e, uma vez mais, tirei notas sobre os principais pontos, tal como fazia sempre com tudo o que estivesse relacionado com a TAP. No dia 4 de abril de 2023, nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, é tornado público, na audição a então CEO da TAP, a existência da reunião preparatória do dia 17 de janeiro. Tendo em conta o impacto político e imediato que tal informação gerou, no seu seguimento, o Sr. Ministro das Infraestruturas reuniu comigo, no dia seguinte, 5 de abril, para abordarmos o tema da reunião preparatória do 17 de janeiro, e antes, repito, o Grupo Parlamentar do PS, o Ministério das Infraestruturas, o Ministério dos Assuntos Parlamentares e a TAP. Estando presentes, na reunião de 5 de abril, o Sr. Ministro, a Sra. Chefe de Gabinete e a Engenheira Cátia Rosas. O ambiente no gabinete era tenso. Nesse dia, eu já tinha sido interpelado por vários membros do gabinete, no sentido de recolher informações sobre a marcação da reunião preparatória do 17 de janeiro. Recordo-me, inclusivamente, que até à realização desta reunião, no dia 5 de abril, com o Sr. Ministro das Infraestruturas, tinha sido apenas detectado um e-mail meu, enviado ao Dr. Marco Rebelo, chefe de gabinete em substituição, a pedir para ser enviado o convite à TAP para a referida reunião. Naquele momento, senti que pairava a ideia de que a decisão de juntar, então, o Sr. da TAP à reunião com o Grupo Parlamentar tinha sido minha. Nesta reunião, indico explicitamente ao Sr. Ministro e restantes presentes ter tomado notas da reunião de 17 de janeiro, que registrei no meu computador, e menciono também a reunião de 16 de janeiro, na qual, recordo, participaram o Sr. Ministro e, então, CEO da TAP. Indico, igualmente, que são registros informais, retirados no bloco de notas do computador, com gralhas. Nesse momento, descrevo que as notas resumiam o que tinha sido abordado em ambas as reuniões, tendo ficado claro que, na reunião de 17 de janeiro, tinham sido enunciadas algumas das perguntas a serem efetuadas pelo Grupo Parlamentar do PS e tinham sido referidas as respostas, bem como a estratégia comunicacional a adotar, então, pela CEO da TAP. Em momento algum, me foram solicitadas as notas pelo Sr. Ministro ou pela Sra. Chefe de Gabinete. Repito, em momento algum, me foram solicitadas as notas, sendo certo que sabiam da sua existência. Ainda nessa reunião de 5 de abril, o Sr. Ministro disse não haver problema no facto de a reunião de 17 de janeiro se ter realizado, tendo confirmado a realização da reunião de 16 de janeiro, na qual o próprio tinha participado, com o então Sr. da TAP. O Dr. João Galamba disse ainda que tinha sido próprio, nessa reunião, a indicar à então CEO a existência de uma reunião preparatória entre o Ministério das Infraestruturas e o Grupo Parlamentar do PS, a ter lugar no dia seguinte, facto igualmente confirmado pelo Sr. Ministro na Conferência de Imprensa do dia 29 de abril. Nesse momento, a Dr. Eugénia Correia, que me pareceu desconhecer a existência da reunião do dia 16 de janeiro, indicou claramente que não seria revelada a existência da reunião que contou com a participação do Sr. Ministro das Infraestruturas e da então CEO da TAP. A Dr. Eugénia Correia indicou-me ainda que, em caso de requerimento pela CPI, as notas não seriam entregues, por serem um documento informal. Nessa noite de 5 de abril, e perante as dúvidas que sentia ainda existirem sobre a minha responsabilidade de juntar a então CEO da TAP à reunião com o Grupo Parlamentar, envio via WhatsApp ao Sr. Ministro das Infraestruturas um print screen de uma interação tida entre nós, na tarde de 16 de janeiro, onde ficava evidente que tinha sido o próprio Dr. João Galamba a autorizar a participação da então CEO da TAP na reunião com o Grupo Parlamentar de 17 de janeiro. Na manhã do dia seguinte, 6 de abril, a Dr. Eugénia Correia solicita-me que procure todas as comunicações com a então CEO da TAP que pudessem estar relacionadas com a marcação da reunião. Indico que não tenho praticamente nada, porque então CEO tinha ativa no WhatsApp a opção de apagar as mensagens uma semana após as mesmas serem enviadas. Nesse momento, a Dr. Eugénia Correia ordena uma intervenção no meu telemóvel para tentar recuperar essas mensagens. Porém, e não tenho nenhuma explicação para este facto, essa intervenção no meu telemóvel acabou por resultar no apagão total de todo o meu arquivo do WhatsApp no telemóvel. No dia seguinte, 6 de abril, é emitido um comunicado de imprensa no Ministério das Infraestruturas, onde se indica que eu estive presente na reunião de 17 de janeiro, em representação do gabinete. Quero aqui deixar claro que não participei do processo de elaboração do comunicado, nem na sua aprovação final. Sou pela imprensa que o mesmo tinha sido publicado. Do comunicado constam três elementos que me surpreenderam. Primeiro, o comunicado omite a realização da reunião de 16 de janeiro, entre o Sr. Ministro das Infraestruturas e a CEO da TAP. Segundo, omite o facto do Sr. Ministro ter tido um papel explícito e ativo na promoção da participação da TAP na reunião com o Grupo Parlamentar do PS. Referindo-se, ao contrário, que o Dr. João Galamba não se opôs à participação da TAP na reunião. Terceiro e último elemento, o comunicado refere o meu nome, facto que, como imaginam, me deixou verdadeiramente perplexo. Em seis anos, como adjunto do Governo, nunca vi nomes de membros de um gabinete referidos em comunicados de imprensa. Esta identificação nominal era, naturalmente, ainda mais grave, dado que já estava a decorrer esta CPI. E a partir daquele momento passei a poder ser chamado à mesma. A sucessão de acontecimentos nestes primeiros dias de abril, que culmina com a produção deste comunicado de imprensa, representou para mim um momento decisivo, porque foi a demonstração de que havia, já nessa altura, intenção de omitir informação, numa clara tentativa de desresponsabilização política. Nas duas semanas seguintes, não tenho registro de qualquer contato da parte do Sr. Ministro das Infraestruturas ou da Sra. Chefe do Gabinete sobre este tema. A 24 de Abril, a engenheira Cátia Rosas indica-me, pouco antes das 18 horas, quando estava eu, de saída do Ministério das Infraestruturas, que o Gabinete ia responder à Comissão Parlamentar de Inquérito, no âmbito de um requerimento, que não existiam notas da reunião do dia 17 de Janeiro entre o Grupo Parlamentar e a ex-CEO da TAP. Nesse momento mostra-me um papel impresso com as respostas. Nessa proposta de resposta, omite-se, novamente, que a participação da Sra. da TAP na reunião tinha resultado da iniciativa do Sr. Ministro das Infraestruturas numa reunião prévia. E omite-se que a reunião de 17 de Janeiro tinha sido uma reunião preparatória com o Grupo Parlamentar do PS sobre a audição à Sra. Presidente da Comissão Executiva da TAP, segundo o título da reunião. E, naturalmente, omite-se também a informação de que havia notas destas reuniões, ainda que informais. É nesse momento que chama a atenção da engenheira Cátia Rosas para o facto de, no seguimento do comunicado do Ministério das Infraestruturas de 6 de Abril, no qual o meu nome tinha sido mencionado, ser provável vir a ser chamado à Comissão Parlamentar de Inquérito e que, a acontecer, seria obrigado, em nome da verdade, a contradizer a informação que estava naquela resposta. A engenheira Cátia Rosas retorquiu, dizendo que o que existia eram as minhas notas informais, ao que eu respondi que, ainda assim, eram notas, e que se fosse questionado na CPI sobre o tema, teria de as revelar. A engenheira Cátia Rosas informou-me que a resposta para a CPI teria de ser enviada naquele dia, algo que eu desconhecia em absoluto, por não ter sido, em momento algum, envolvido no processo de elaboração desta resposta. E ficou combinado que me enviaria a proposta de resposta, por e-mail, para eu enviar, por e-mail, até às 19 horas desse dia, as minhas sugestões e que, entretanto, a própria falaria com a senhora chefe de gabinete. Foi a primeira vez, já depois de eu sublinhar que teria de falar delas caso fosse à CPI, que me pediram para enviar as notas. Repito, foi a primeira vez que me pediram para enviar as notas. De seguida, saio do Ministério e recebo um e-mail da engenheira Cátia Rosas às 18 horas e 8 minutos. O mesmo começa assim, e cito, Apoio, Ministério das Infraestruturas, fazer ofício, que tem de sair hoje, com o seguinte teor, e em resposta ao pedido abaixo, e fazer ofício autónomo ao Gabinete da Ministra dos Assuntos Parlamentares, a dar conhecimento desta resposta. Fim de citação. Nesse momento, presumi, erradamente, que a resposta iria seguir tal como estava. Dei, naquele momento, bem ou mal, o tema como fechado, o que me levou a não enviar nenhuma sugestão de alteração. Estive afastado do telemóvel das 18h30 às 20h20. Durante esse período, a engenheira Cátia Rosas liga-me três vezes. Devolvo a chamada às 20h26 e a engenheira Cátia Rosas pergunta-me se eu tinha visto o e-mail. Ao que responde que sim, e explico porque não respondi. A engenheira Cátia Rosas refere que eu era o único destinatário e que aquele e-mail não havia sido enviado ao apoio. Explico-lhe que, por lá presumiu, que assumo, não tinha reparado nos destinatários e que, sendo assim, responderia de imediato com as sugestões de alteração. A engenheira Cátia Rosas informa-me de que não seria preciso responder, dado que tinha sido efetuado um pedido de prorrogação do prazo para responder à Comissão Parlamentar de Inquérito. O novo prazo era até às 9h30 da manhã do dia 26 de abril. Fica então combinado que eu enviaria as minhas sugestões de resposta ao requerimento até ao final do dia seguinte, dia 25 de abril. Repito, fica combinado que eu enviaria as minhas sugestões de resposta ao requerimento até ao final do dia 25 de abril, feriado, que era o dia seguinte. Tendo presente esta combinação, assim como outros compromissos que tinha nesse feriado, organizo-me para tratar do envio destas sugestões até ao final do dia. Na madrugada de 25 de abril, recebo uma mensagem da doutora Eugénia Correia às 2h57, a pedir as minhas notas com a máxima urgência. Recebo uma mensagem do Sr. Ministro de Teor Semelhante às 4h14. Apenas li as mensagens após as 14h do dia 25 de abril, pois nessa manhã estive bastante ocupado com uma atividade pessoal que me foi bastante exigente. Terminada essa atividade pelas 14h, depois de ler as duas mensagens, respondo o seguinte, às 14h11, e cito. Olá, Eugénia e João, boa tarde. Só vi agora o telemóvel. As notas que referi ontem à Cátia são as mesmas que referi e li na nossa reunião no gabinete de Eugénia. Na altura, consideramos todos que, sendo algo informal, não seria de relevar. No entanto, depois disto, segui um comunicado de imprensa a indicar o meu nome como tendo estado presente na reunião. Como referi então, tal decisão criou a possibilidade de eu ser chamada à Comissão Parlamentar de Inquérito. Se tal acontecer, eu terei de referir que tenho estas notas. Dito isto, creio que a decisão de não revelar a existência destas notas deve ser revista. Fim de citação. A Sra. Chefe do Gabinete tinha-me telefonado 5 vezes, entre as 12h59 e as 13h23, mas conforme já disse, não estive com o telemóvel nessa manhã. O Sr. Ministro, às 14h36, solicita-me por mensagem que entre em contato com a Doutora Eugénia Correia. Depois de várias tentativas, consigo finalmente chegar ao contacto, às 14h52. Nessa chamada, a Doutora Eugénia Correia dirige-se a mim num tom muitíssimo exaltado, algo que nunca tinha ocorrido até então. Pede-me insistentemente que envie de imediato as notas, ao que informo insistentemente que isso seria impossível, porque não estava ainda em Lisboa, onde estava o computador, e que tinha combinado com a Engenheira Cátia Rosas enviar as notas até ao final do dia, no âmbito das sugestões de resposta ao requerimento da CPI. Nesse momento percebo que a Doutora Eugénia Correia, que estava em Singapura, pensa que já é final do dia. E eu clarifico que em Portugal são 15h, e que até às 22h, como combinado anteriormente, eu enviaria as notas. A Doutora Eugénia Correia aceita, e fica renovado o compromisso de enviar toda a informação até ao final do dia. O Sr. Ministro das Infraestruturas, entretanto, telefona-me às 16h55, 17h09 e 17h13. Nesse período já me encontrava em Lisboa. No entanto, estava com os meus filhos, a participar no desfile do 25 de Abril, não tendo, por isso, ouvido o telefone. Às 17h17, devolvo a chamada do Sr. Ministro. O Dr. João Galamba, tendo-me exaltado, grita e exige-me que eu vá buscar o computador imediatamente para enviar as notas. Informo-me que naquele momento tal era impossível, e que já tinha combinado com a Sra. Chefe do Gabinete que iria enviar as notas ao final do dia. Devo aqui mencionar, Sras. e Srs. Deputados, que fiquei extremamente perturbado pela forma completamente desrespeitosa e inaceitável com que o Sr. Ministro falou comigo. Nunca antes um superior hierárquico tinha falado comigo daquela forma. Nesse mesmo dia à noite, enviei por e-mail, às 22h08min, como sempre esteve combinado, ao Sr. Ministro das Infraestruturas e à Sra. Chefe do Gabinete, por e-mail, as notas que tirei das reuniões de 16 e de 17 de janeiro. Ou seja, enviei as notas dentro do prazo combinado com a Engenheira Cátia Rosas no dia anterior e com a Sra. Chefe do Gabinete nessa tarde. Para além das notas da reunião do dia 17 de janeiro, fiz questão de enviar também as notas da reunião do dia 16 de janeiro, embora as mesmas nunca antes me tenham sido solicitadas. Recordo que a existência dessa reunião de 16 de janeiro não era do conhecimento público. Enviei ainda, às 22h19min, as minhas sugestões de alteração à resposta a enviar à Comissão Parlamentar de Inquérito no âmbito do requerimento que tinha sido feito ao Ministério das Infraestruturas, onde volto a transcrever as notas da reunião de 17 de janeiro. As minhas diversas sugestões foram no sentido da divulgação das notas tiradas na reunião de 17 de janeiro. Gostaria de me disponibilizar para entregar à CPI estes e-mails, mas foi-me cortado o acesso ao meu e-mail de trabalho logo no dia 26 de abril e o Governo nunca respondeu, até à presente data, ao meu pedido de acesso ao arquivo de e-mails a que tenho legalmente direito. Tendo presente a proposta de resposta do Ministério das Infraestruturas ao requerimento da CPI, bem como as omissões contidas no comunicado de imprensa do Ministério das Infraestruturas de 6 de abril, sobre o mesmo tema, parece-me evidente a existência de um padrão de omissões e contradições, algo que já foi inclusiva, realçado publicamente, por membros do grupo parlamentar do Partido Socialista. Fica, aliás, claro que se havia alguém a querer esconder ou omitir factos, essa pessoa não era eu. Já agora, vale a pena perguntar que interesse ou vantagem teria eu, um mero adjunto, que sempre foi leal e honesto no seu trabalho, em omitir ou ocultar esta informação. Não consigo vislumbrar absolutamente nada. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, abordarei de seguida a questão do meu acesso à informação classificada. Como é o eixo público, foram desencadeados, a pedido do Ministério das Infraestruturas, diversos meios do Estado para recuperar o computador que eu utilizava como instrumento de trabalho, alegadamente devido à informação classificada que estava no computador. Em primeiro lugar, quero afirmar, perante as senhoras e os senhores deputados desta Comissão, que eu não roubei nem furtei computador algum. Não me irei deter neste ponto, estando obviamente disponível para prestar os esclarecimentos necessários ao longo desta audição, mas eu queria focar-me agora na informação confidencial e no acesso à mesma. Saí do Ministério das Infraestruturas por volta das 21h30 do dia 26 de abril, acompanhado por quatro agentes da PSP, a quem eu tive de telefonar para pôr fim ao meu sequestro dentro do edifício do Ministério das Infraestruturas. Fui para casa e copiei a informação que estava no computador com o qual trabalhei nos últimos quatro anos. Documentos pessoais, fotografias da minha família e amigos, documentos relacionados com o meu doutoramento, mas também, evidentemente, notas das reuniões nas quais eu tinha participado e diversos documentos de trabalho. Assim que terminei de o fazer, às 23 e 2 minutos, envio um e-mail dirigido ao Sr. Diretor do SEGER, o Centro de Gestão da Rede Informática do Governo, com o conhecimento do Sr. Ministro das Infraestruturas, da Sra. Chefe do Gabinete e do ELO do SEGER no Ministério das Infraestruturas. O e-mail partiu do meu endereço pessoal porque o acesso à minha conta de e-mail profissional já tinha sido, nesse momento, bloqueado àquela hora. Disponibilizo-me, naturalmente, para enviar uma cópia deste e-mail à Comissão Parlamentar de Enquanto. Suspeito que em nenhum momento o Sr. Ministro das Infraestruturas ou a Sra. Chefe do Gabinete tenham informado as autoridades contactadas, tanto quando sei o SIS, a PJ e até outros membros do Governo contactados, da minha total disponibilidade para entregar voluntariamente o computador. Neste e-mail informo que iria cessar funções como adjunto. Informo que, estranhamente, perdi o acesso ao meu e-mail do Ministério. Solicito o backup do meu e-mail no Gabinete do Ministro das Infraestruturas e dos documentos da minha autoria armazenados na cloud do Ministério. Solicito o agendamento para entrega do computador e do telemóvel de serviço e a entrega dos backups pedidos, tal como me é legalmente garantido. Três semanas depois, Sras. e Srs. Deputados, ainda ninguém da parte do CGE ou dentro da autentidade do Governo respondeu a este e-mail que, recorde, foi também enviado para o Sr. Ministro das Infraestruturas e para a Sra. Chefe do Gabinete. Sublinho. Após três semanas, ainda ninguém me entregou o backup dos meus e-mails do Gabinete do Ministério, o backup do meu trabalho. Nem sequer me agendou uma data para entregar o telemóvel de serviço, conforme solicitei no dia 26 de Abril. O telemóvel que aqui tenho, Srs. Deputados, não é apenas um telefone, é um mini-computador, como sabem, obviamente com capacidade para armazenar ficheiros, incluindo ficheiros classificados. Estranhamente, nunca foi preocupação do Sr. Ministro das Infraestruturas ou do Governo recuperar o telemóvel que eu prontamente me disponibilizei para entregar. Toda a coação e abuso de poder a que foi sujeito pelos meios do Estado usados pelo Governo de forma desproporcionada, desnecessária e, na opinião de muitos, ilegal, foi dirigida exclusivamente para a recuperação do computador. Porquê, Sras. e Srs. Deputados? Porque, como já referi, era efetivamente no computador que eu guardava as notas sobre todas as reuniões em que participava e não no telemóvel. Ou ainda, porque o objetivo do Governo não era a salvaguarda da informação classificada, mas sim a intimidação e a ameaça a um cidadão sem qualquer poder político. Continuo, a esta hora, a aguardar que seja feito, por parte do Governo, o agendamento para eu entregar este mini computador. Sobre os documentos classificados, importa esclarecer o seguinte. Todos os documentos classificados foram-no por minha sugestão e parecer. Repito, todos os documentos classificados foram-no por minha sugestão e parecer. Os documentos são classificados no seguimento do pedido feito por esta CPI ao Ministério das Infraestruturas. Nessa altura, eu indico à Sra. Chefe do Gabinete dez documentos que deveriam, a meu ver, ser classificados por conterem informação confidencial sensível, que, a ser conhecida, poderia trazer um dano para a TAP. Refiro-me, por exemplo, a partes do plano de reestruturação da empresa, com dados sobre a rentabilidade das rotas, a taxa de ocupação de certas rotas ou informação financeira sensível, que nenhuma empresa expõe aos seus concorrentes. Segundo me foi explicado durante o processo de classificação dos documentos, no qual apenas eu e a Sra. Chefe do Gabinete participamos com militares do Gabinete Nacional de Segurança, os documentos classificados são aqueles que são entregues fisicamente aos militares do UGNS. Os restantes deveriam desaparecer. Ora, como imaginam, é praticamente impossível que tal aconteça, porque há dezenas de cópias dos ficheiros digitais. Por exemplo, o plano de reestruturação da TAP deverá ser acedido por várias pessoas da TAP, que não foram credenciadas, ou seja, que não estão autorizadas para ter acesso a informação classificada. Mas é natural que tenham acesso, são as pessoas responsáveis pela execução do plano. O mesmo se passa no Ministério das Finanças e no Ministério das Infraestruturas. E também na própria Comissão Europeia, já agora, que tem necessariamente acesso a este documento para monitorizar o cumprimento do plano. O mesmo se passa com o Market Sounding relativo à privatização da empresa, cujas cópias estão nas mãos de pessoas não credenciadas, quer da TAP, quer do Ministério das Finanças. O mesmo acontecerá com outros documentos que foram classificados como confidenciais, por meu parecer, junto do UGNS, e que tinha no meu computador e no meu telemóvel. Alguns destes documentos fazem parte da correspondência da TAP com o Ministério das Infraestruturas, e podem ser consultados livremente pelos membros dos gabinetes que acedem ao sistema de arquivo documental, desde secretárias a adjuntos, sem que para tal tenham sido sujeitos ao processo de credenciação previsto na lei. Informo as senhoras e senhores deputados que não tenho, na minha posse, qualquer documento classificado, seja em formato digital ou físico. Eliminei todas as cópias que tinha dos documentos classificados, com os quais trabalhei durante anos, e que conheço perfeitamente. Sempre fui, como disse, um profissional dedicado, leal e honesto. O maior reconhecimento disso é o facto de a minha credibilidade, respeitabilidade e responsabilidade ter tido tradução na confiança depositada em mim, para participar em todas as reuniões de negociação com a Comissão Europeia, um dossiê muito sensível para o destino da TAP e do país. E isso manteve-se com o senhor Ministro das Infraestruturas, doutor João Galamba, que me mandatou para participar em reuniões relativas ao processo de abertura de capital da empresa, nas quais tive acesso a informação sensível, que, obviamente, nunca divulguei nem divulgarei a bem do interesse nacional. Não deixei de ser honesto, honrado e leal, depois de ser afastado de um gabinete do Governo. Não havia, por isso, nenhum risco de transmissão de informação classificada em minha posse, nem nunca houve. E essa informação não foi divulgada, mesmo que o Governo se tenha esquecido de vir buscar este telemóvel, que me voluntariei a entregar desde que saí do Ministério, e onde tinha guardado a informação classificada que eu próprio tive o cuidado de apagar. Nunca, em momento algum, faria algo que pudesse prejudicar a TAP ou Portugal. Todo o meu trabalho, nos últimos quatro anos, foi dedicado, precisamente, a trabalhar em prol dos interesses da TAP e do meu país. Sei que a minha intervenção já vai longa, Sr. Presidente, mas estou prestes a concluir. Não é fácil ficar semanas a ser publicamente destruído por uma instituição que lealmente servi. Ao longo deste período, o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro das Infraestruturas dirigiram-me acusações injuriosas, difamatórias e deploráveis sobre o que aconteceu no dia 26 de Abril. Essa campanha, alimentada pela máquina de comunicação do Governo, teve como principal objetivo afetar a minha honra e credibilidade perante o país e perante os membros desta Comissão. Às 20h40 do dia 26 de Abril, o Sr. Ministro das Infraestruturas liga-me e comunica-me que estava despedido. Manifestei o meu desagrado pelo facto de me despedir por telefone, algo que viola os meus padrões de decência elementar e, julgava eu, os do Dr. João Galamba, que se dirigiu a mim em termos absolutamente impróprios numa relação laboral e que me excuso de reproduzir aqui. A chamada durou pouco mais de um minuto e, em momento algum, me foi referido qualquer despacho de exoneração, nem qualquer impedimento de acesso ao Ministério. Os factos que ocorreram naquela noite de 26 de Abril, depois de eu ter entrado no Ministério para recolher os meus pertences e sem que alguém me tenha proibido de entrar, foram amplamente noticiados nos meios de comunicação nas últimas semanas. Queria reafirmar aqui a mensagem que tenho passado desde o primeiro momento em que começaram a ser espalhadas mentiras sobre o que aconteceu naquela noite e deixar claro perante esta Comissão e perante o país. Não agredi ninguém. Apenas me libertei em legítima defesa de quatro pessoas que me empurraram e puxaram e me tentaram tirar a mochila. Fui eu que chamei a polícia para abandonar o edifício onde me tinham sequestrado. Não roubei, furtei ou fugi com o computador que me foi adestrito pelo Ministério das Infraestruturas. Não parti nenhum vidro do Ministério com a minha bicicleta ou com qualquer outro objeto. Estas acusações com as quais membros do Governo tentaram manchar o meu bom nome são falsas, injuriosas e difamatórias, como o tempo e os factos demonstram. Tenho 37 anos, nasci na liberdade que o 25 de Abril deu ao nosso país. Estou convicto que vivo num Estado de Direito Democrático, onde a presunção de inocência protege qualquer cidadão. Infelizmente, sinto na pele que os maiores responsáveis das nossas instituições políticas, que deviam dar ao país um exemplo de confiabilidade, credibilidade, autoridade e de respeitabilidade, não respeitam os mais básicos princípios de um Estado de Direito. É porque acredito nos princípios de uma sociedade decente, uma sociedade em que as instituições e os seus representantes não humilham cidadãos impunemente, que me defenderei das acusações e pugnarei pela defesa dos meus direitos nas instâncias judiciais próprias. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, para terminar, queria recordar como comecei. Servi durante seis anos três governos liderados pelo atual Primeiro-Ministro de Portugal. Tenho muito orgulho no trabalho desenvolvido ao longo deste período e na dedicação que demonstrei, não só ao Governo e ao Ministério das Infraestruturas, mas também à TAP, como empresa estratégica que é para a economia nacional. Desempenhei as minhas funções sempre com empenho, responsabilidade, lealdade, do primeiro ao último dia. E essa lealdade à TAP, ao interesse público e ao país, não desapareceu só porque fui afastado do Ministério das Infraestruturas. O meu nome, a minha dignidade, foram alvos de uma campanha injuriosa, mentirosa e difamatória, movida por outros responsáveis políticos, com os meios do Estado ao seu dispor. Defender-me-ei nas instâncias judiciais apropriadas, como é próprio num Estado de Direito Democrático, enquanto aguardo que este episódio termine, para que eu possa reconstruir a minha vida. Muito obrigado pela atenção. Estou, obviamente, disponível para prestar os esclarecimentos que julguem pertinentes, nomeadamente no que tens ao lamentável episódio da intervenção do SIS. Isto, senhores senhoras e os senhores deputados, entenderem que tal faz parte dos trabalhos desta Comissão Parlamentar de Enquanto. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Frederico Pinheiro. Eu sugeria, se estiver de acordo, em que pudéssemos distribuir o seu depoimento por todos os grupos parlamentares, que isso facilitaria quer a leitura, a releitura, quer a interpretação, enfim, e pediria aos serviços para que se despedibilizassem, para que pudessem reproduzir o documento. E assim sendo, vamos então começar a nossa reunião e, de acordo com a rotatividade que imprimimos, pedia silêncio na sala, pedia o máximo de silêncio na sala, está muita gente, e pedia silêncio para que pudéssemos ouvir a primeira intervenção, que vai pertencer ao Chega, ao senhor deputado André Ventura. Se faz favor, senhor deputado André Ventura. Muito obrigado, senhor presidente. Começo por cumprimentá-lo a si e esta Comissão, sendo a minha primeira participação nestes trabalhos. E para não perder mais tempo, vou dirigir-me e focar-me naquilo que foi hoje dito aqui, nas questões que aqui tratamos. Começar por dizer que é inacreditável aquilo que ouvimos aqui hoje e com um pendor muito, muito significativo, que eu espero que quer as instituições democráticas políticas, quer o Ministério Público estejam atentos e que esta Comissão faça chegar ao Ministério Público alguns dos elementos que hoje aqui foram revelados e sob juramento aqui indicados. Doutora Frederica, agradeço-lhe a disponibilidade para vir a esta Comissão de Inquérito, em nome do Chega e a sua disponibilidade com a verdade e, sobretudo, a sua preocupação com a verdade. Foi exonerado por telefone, já todos percebemos isso, foi acusado de roubo por um Primeiro-Ministro e por um Ministro. Deve ser uma situação inédita em democracia ser acusado de roubo por um Primeiro-Ministro e por um Ministro. E por isso eu gostava de lhe perguntar duas coisas iniciais muito simples. Se recorreu ou não à força física e à violência para se apropriar de um aparelho que pertencia ao Estado e se, o que parece depreender-se daquilo que já nos disse aqui, vai processar o Primeiro-Ministro e o Ministro adjunto por lhe imputarem condutas criminosas de forma falsa. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, de facto, acho necessário e justo esclarecer o que aconteceu, até porque, como referi, nas últimas três semanas, o Governo, o Ministério das Infraestruturas, o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro das Infraestruturas fizeram acusações injuriosas, difamatórias e inadmissíveis. Eu trabalhei no dia 26 de Abril. Nessa noite, como referi, às 20h40, o Sr. Ministro das Infraestruturas, Dr. João Galamba, liga-me e comunica-me que estou despedido. Nesse momento, o Sr. Ministro das Infraestruturas dirigiu-se a mim em termos absolutamente impróprios numa relação laboral. Foi um choque. A chamada dura 1 minuto e 22 segundos e, em momento algum, me é referido qualquer despacho de exoneração, nem qualquer impedimento de acesso ao Ministério das Infraestruturas. A palavra exoneração não foi sequer utilizada e não me é apresentado qualquer impedimento de acesso às instalações do Ministério. Estava perto de Sete Rios quando recebo o referido telefonema. Estou a dirigir-me, de bicicleta, para casa e, a caminho, fico ao Ministério das Infraestruturas. Decido ir ao Ministério e recolher os meus pertences para não ter de voltar mais ao gabinete no dia seguinte. Não faço qualquer desvio no meu caminho para ir ao Ministério. Ainda hoje, passo quase todos os dias pelo Ministério das Infraestruturas, porque faz parte de um dos meus trajetos quotidianos. Entro no Ministério das Infraestruturas como sempre o tinha feito nos quatro anos anteriores. Ninguém me proibiu de entrar, nem mesmo o segurança do edifício. Não houve nenhuma ordem para me impedirem de entrar no edifício. Subo ao quarto piso, onde se situa o Ministério das Infraestruturas, e vejo a doutora Paula Lagarto, assessora de imprensa, a vigiar a minha sala. Estava claramente à espera que eu fosse ao Ministério, mas o computador estava no mesmo sítio. Ninguém o tinha retirado do local. A doutora Paula Lagarto estava tensa e nervosa. Quando me vê, diz de forma muitíssimo exaltada para me dirigir ao gabinete da senhora chefe de gabinete, doutora Eugénia Correia. Repeto duas vezes. Em ambos os casos, eu recuso e digo que vou arrumar as minhas coisas e que me vou embora. O computador estava em cima da minha secretária, repito, onde sempre estava. Não tinha sido removido. Nesse momento, a doutora Paula Lagarto começa a gritar e a chamar a doutora Eugénia Correia, dizendo que eu não queria ir ao gabinete dela e que estava a levar o computador embora. Numa questão de segundos, chegam ao meu gabinete a doutora Eugénia Correia e a engenheira Cátia Rosas. A senhora chefe do gabinete diz-me que eu não vou levar o computador do Ministério. O ambiente é tenso e o tom ameaçador. Nesse momento, a doutora Eugénia Correia agarra a minha mochila, onde estava o computador, e a doutora Paula Lagarto e a engenheira Cátia Rosas procuram agarrar-me os braços e empurram-me com o intuito de me fazerem largar a mochila. Não largo. E nesse momento, chega a doutora Rita Penela, igualmente assessora de comunicação, que também tenta agarrar e agarra a minha mochila. Neste momento, tenho quatro membros do Ministério, membros do gabinete do Ministro das Infraestruturas a agarrarem-me, e empurrarem-me, e a procurarem tirar-me a mochila, numa situação completamente absurda e quase surreal. Sublinho, neste ponto, que há mesmo um comunicado que foi enviado pelo Ministério das Infraestruturas para as redações, em off, onde se admite isto mesmo. Foram as pessoas do Ministério das Infraestruturas que se atiraram para cima de mim, com o objetivo de me tirarem a mochila. Posso distribuir esse comunicado pela PCPI, se assim o entenderem. Ordeno aos gritos para me largarem. Não o fazem e eu liberto-me. E de imediato vou para a garagem, pelas escadas, que se situa no piso menos um. Tento abrir a porta da garagem, mas percebo que me trancaram dentro do edifício. De imediato, ligo a PSP, às 21 e 2 minutos, e relato o que se tinha sucedido. Peço ajuda para me libertarem do edifício onde me prenderam. A PSP indica que vai enviar ajuda. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, detenho-me neste ponto do relato para salientar que não houve qualquer agressão da minha parte. Fui agarrado por 4 pessoas que me tentavam impedir de trazer a minha mochila, liberto-me em legítima defesa e chamo a polícia. Reforço este ponto. Fui eu que chamei a polícia às 21 e 2 minutos. Logo a seguir, a me ter conseguido libertar das 4 pessoas que me agarravam, empurravam e me queriam tirar a mochila. E faço, porque sou o agredido e não o agressor. E tenho um relatório médico, onde estão descritos os ferimentos que o comprovam. Que me provocaram, aliás. Nesse momento, pego na minha bicicleta e subo pelas escadas ao piso zero, onde se encontra a entrada principal. Tendo de sair, mas, como suspeitava, também essa porta está trancada. O segurança recusa-se a abrir a porta, porque diz ter recebido ordens para fechar o edifício. Estou, nesse momento, muito aflito, porque percebo que estou sequestrado no Ministério, tinha acabado de ser maniatado por 4 pessoas, estou completamente sozinho e ninguém me vem ajudar. Discuto com o segurança, que se recusa de forma persistente a abrir a porta. Ao contrário do que foi publicamente difundido, não há nenhum vidro partido, como a bicicleta ou com qualquer outro objeto. Aliás, 3 dias depois do incidente, realizou-se uma conferência de imprensa no Ministério das Infraestruturas, na qual participaram dezenas de jornalistas que entraram no edifício pela porta, por onde, supostamente, eu teria partido um vidro. E no Ministério das Infraestruturas, na entrada, apenas existem portas de vidro. Ninguém viu nada partido, pela simples razão de que essas alegações são falsas. Cerca de 20 minutos depois de ter chamado a PSP, volto a subir ao quarto piso para arrumar outros bens pessoais que não tinha tido tempo de arrumar. E entro na minha sala e não está lá ninguém. Retiro o computador da mochila e todos os outros bens. Neste momento, chegam quatro elementos da PSP que eu tinha chamado. Relato à PSP o que se tinha passado. Arrumo as minhas coisas na mochila e arrumo o computador, em frente aos elementos da PSP. Fim do relato, um agente da PSP recolhe os meus dados e pergunta-me se pretendo apresentar participação. Respondo nos seguintes termos. Não. Eu só quero ir para casa ter com a minha família. Os agentes da PSP informam-me que tenho seis meses para efetuar uma participação, mas a minha única intenção era sair do Ministério e deixar o sucedido para trás. Estou com os agentes da PSP cerca de dez minutos no Ministério das Infraestruturas, a dois metros das casas de banho. Ninguém saiu das casas de banho nesse momento. O Ministério das Infraestruturas tornou pública a informação de que as pessoas que estariam escondidas nas casas de banho, o que, tendo em conta que eu estava a tentar sair do Ministério, faz pouco sentido, souberam pelo telefone que eu estava no quarto de piso acompanhado da PSP que eu tinha chamado. Estas quatro pessoas não tiveram aqui uma oportunidade de ouro para me denunciarem à PSP em frente aos agentes? No expresso desta semana, lê-se que a PSP, quando chegou ao quarto de piso, procurou pessoas presentes. Fez-se ouvir, mas ninguém respondeu. Fico sinceramente com a dúvida se as quatro pessoas estavam realmente escondidas de mim, que tinha chamado a polícia por ter sido maniatado e sequestrado do Ministério das Infraestruturas, ou se estavam, na verdade, escondidas da PSP. De seguida, deixo no elevador, acompanhado de dois dos quatro agentes da PSP, que dão ordem ao segurança para abrir a porta. Saio do Ministério sem pressa, de bicicleta, com uma mochila pesada nas costas e com um livro na mão. Por tudo isto, ando lentamente na bicicleta a caminho de casa, ao contrário da narrativa disseminada publicamente. Creio que fica claro que não fujo do Ministério após ter roubado um computador. Saio do Ministério lentamente, após a PSP não ter aberto a porta, acabando, dessa forma, o meu surreal sequestro dentro do edifício. Senhor Deputado, com tudo o que acabo de descrever, quero deixar novamente claro. Não agredi ninguém, libertei-me em legítima defesa de quatro pessoas e chamei de imediato a polícia. Não roubei, furtei ou fugi com o computador do Ministério das Infraestruturas. Saí do Ministério na presença da PSP, que eu próprio tinha chamado. Não houve nenhum vidro partido com uma bicicleta, ou com qualquer outro objeto, como é facilmente verificável no local. Estas acusações com as quais membros do Governo tentaram manchar a minha reputação são falsas, injuriosas e difamatórias, como o tempo e os factos têm demonstrado nas últimas três semanas. A verdade acaba por vir sempre ao de cima, e desta vez nem foi preciso esperar muito tempo. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Dr. Frederico. Em relação aos documentos que aqui referiu, nomeadamente ao relatório médico, eu penso que seriam do maior interesse para esta Comissão, e a outros que se reportam aos factos que aí relatou. Há aqui um dado que me parece importante. O crime de sequestro é um crime público, e eu penso que nos termos do regime jurídico e dos inquéritos parlamentares, esta Comissão deve dar conhecimento ao Ministério Público dos factos que acabou de relatar. para que o Ministério Público, sem necessidade de qualquer participação sua, em seis meses, ou em dez, ou em vinte, possa levar a cabo esta ação criminal, porque, repito, o crime é público, e o Ministério Público deve pegar no que aqui foi dito nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. Em todo o caso, Dr. Frederico, há uma questão que me parece aqui importante também. Já percebemos o contexto espacial e físico em que a ação ocorreu. Pergunto-lhe se quando o Ministro João Galamba o contacta para o exonerar, sem qualquer despacho, sem referir a exoneração, usa alguma ameaça física, e se a expressão que ficou tornada pública, se estivesse ao pé de mim, levaria dois socos, ou algo parecido lhe foi transmitido por telefone, porque isso é importante para esta Comissão de Inquérito. Sim, Sr. Deputado, foi isso que aconteceu. Muito obrigado, Sr. Presidente. É importante termos esta informação registrada também. Sr. Deputado, eu nunca vou interromper... Dr. Frederico Pinheiro, uma das expressões que utilizou durante a sua intervenção, penso que a qualquer um, a qualquer deputado nesta sala deixa particularmente perturbado, aos juristas deixará triplamente perturbado. Disse, penso que a expressão é esta, coligem-me a se tiverem enganado, Dr. Eugênio ordenou então uma intervenção no meu telemóvel. Isto é de uma gravidade extrema, e eu gostava de saber, e penso que esta Comissão de Inquérito tem que saber, a que título é que uma chefe de gabinete ordena uma intervenção no seu telemóvel, que intervenção foi essa e o que é que a pagou, e que serviço é que levou a cabo, se foi o CGR ou se foi outro, que serviço é que levou a cabo qualquer intervenção no seu telemóvel, porque isso é uma medida exclusivamente judicial e de polícia. E por isso, gostávamos de saber que tipo de intervenção foi, quem deu a ordem e quem a executou. Sr. Deputado, o que aconteceu foi o que eu referi, e tentei relatar com o máximo promenor. Naquele dia, na manhã de 6 de abril, recordo, é o dia seguinte à noite em que eu envio o comprovativo ao Dr. João Galamba, Sr. Ministro das Infraestruturas, de que o próprio tinha dado autorização e aprovado a participação da CEO da TAP na reunião do dia 17 de janeiro. A Sra. Chefe de Gabinete pede-me para procurar todas as comunicações com a Engenheira Cristina, e eu falava maioritariamente com a Engenheira Cristina, ou ao telefone, ou por mensagens de WhatsApp, que tinha esse mecanismo de se apagarem todas as semanas automaticamente. Nesse momento, a Dra. Eugénia Correia insiste para ir a procurar mais informação e pede a um técnico de informática que existe no gabinete para se tentarem recuperar essas mensagens. O resultado dessa intervenção foi o que eu relatei, Sr. Deputado. O Dr. Frederico consentiu em que essa técnica se desse ao seu telefone? Com certeza, Sr. Deputado. É um telefone também de serviço, e eu não tinha interesse nenhum em esconder qualquer tipo de informação ou de comunicação, e tentei cooperar sempre que me foi solicitada essa cooperação. Pensa que foi apagada alguma informação dessa intervenção que foi feita no seu telefone? Foi apagado todo o registro que eu tinha no meu telefone dos documentos e conversas do WhatsApp anteriores à manhã de 6 de abril deste ano. Sr. Presidente, mais uma vez, nos termos do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, peço que fique em ato e que seja comunicado ao Ministério Público a destruição de elementos de natureza profissional e pessoal, sem autorização judicial, para que o Ministério Público faça o devido percurso em termos de ação penal. Dr. Frederico, sabemos hoje que houve não uma, mas duas reuniões, graças à sua intervenção, de preparação com a ex-CEO da TAP para a preparação de um agendamento que tinha sido feito pelo Chega. Nessa reunião, quando confrontado, o Ministério das Infraestruturas respondeu que teriam estado nessa reunião várias pessoas e ocultou o nome dos deputados do Partido Socialista em ofício de vários números. Um deles é o 1035, mas há o 937, se não me engano também, de resposta a esta comissão de inquérito. Pergunto-lhe se é verdade que dois senhores deputados do Partido Socialista, um deles já referido, e outro o deputado Carlos Ribeiro Barbosa, portanto, se os deputados Carlos Pereira e Carlos Ribeiro Barbosa estiveram presentes nessas duas reuniões. Sr. Deputado, eu apenas tenho registro da presença do Sr. Deputado Dr. Carlos Pereira. Sei que estavam outras pessoas na reunião, para além daquelas que eu registrei nas minhas notas, mas na verdade eu apenas tirava notas dos principais tópicos das reuniões, e se mais algum deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista esteve presente, não teve qualquer intervenção nessa reunião. É verdade, Dr. Frederico, que avisou o Ministro João Galamba da existência dessas notas de reunião a 5 de Abril, e nessa altura, cito, todos consideraram que sendo algo informal não seria de revelar, mesmo a esta comissão de inquérito. Queria-lhe perguntar diretamente se a todos inclui o Ministro João Galamba. Sr. Deputado, nessa reunião, a reunião era dirigida pela Dr. Eugênia Correia, chefe do gabinete, e pelo Sr. Ministro das Infraestruturas, Dr. João Galamba, que era quem tomava e quem toma as decisões políticas. Mais ninguém toma decisões no gabinete. Depriendo, Dr. Frederico, que isso é um sim, o Dr. Ministro João Galamba disse para não se enviar estas notas a esta comissão de inquérito. Sr. Deputado, essa indicação foi dada pela Sra. Chefe do Gabinete na presença do Sr. Ministro. Na sua perspetiva, e aqui gostava de perceber a sua perspetiva porque da sua intervenção foi uma questão relevante, a razão do Sr. Ministro das Infraestruturas para não querer revelar, para que as notas não fossem reveladas, foi o que levou a que pedisse ao SIS para tomar intervenção, para que fosse mais rápido, mais célebre, e poder acautelar que essas notas não seriam tornadas públicas? Sr. Deputado, eu apenas posso repetir aquilo que disse na minha intervenção, obviamente que é uma suposição, e acredito que se o propósito fosse, se estivesse relacionado com os documentos classificados, que obviamente teriam tido o cuidado de recuperar o telemóvel, onde estavam documentos classificados, e isso não foi feito. Há pouco, na sua intervenção, referiu-se a um aspecto outro, que me parece particularmente importante e relevante, e isso foi ameaçado pelo SIS. Sei, Sr. Presidente, e conheço os limites que esta Comissão tem nessa matéria, mas tenho de lhe perguntar isto, Sr. Frederico, quando foi contactado, quem o contactou e como se apresentou. Quando alguém o contactou para recuperar o aparelho, é verdade ou não que lhe disseram que estava a haver muita pressão política para o recuperar? E cito, era melhor resolver as coisas a bem do que a mal. Foi assim que o contactaram, e foi assim que o Serviço de Informações chegou a si? Sr. Deputado, permita-me uma intervenção, e o tempo vai parar, e com tranquilidade, e para poder fazer alguma pedagogia, até peço que me ajude a fazer alguma pedagogia a todos os Srs. Deputados sobre esta matéria. Todos, com certeza, estamos interessados naquilo que é o dever de transparência e de verdade que os nossos cidadãos merecem. E é evidente, para que isso aconteça, é necessário, obviamente, objetividade. Eu diria até que a melhor forma de honrarmos este Parlamento é respeitarmos quem nos elege, que são, de facto, os portugueses, e sermos o mais objetivos possível, não perdendo tempo, com acessórios, e indo ao que, de facto, é fundamental, e que é o objeto desta Comissão. Eu diria que, em primeiro lugar, se me permite, tudo aquilo que seja a apreciação da conduta dos agentes intervenientes, isto é, dos Srs. Ministros, dos Srs. Secretários de Estado, dos Srs. Adjuntos, mesmo em correlação com aquilo que se cruza com o SIS, obviamente que sim, obviamente que há abertura para se perguntar. O mesmo já não acontece sobre matéria interna que diga respeito ao SIS, da sua funcionalidade e da sua orgânica interna, como o Sr. Deputado muito bem sabe, está em matéria de segredo de justiça, na primeira comissão até à porta fechada, e que, obviamente, das perguntas que fez, há uma pergunta que tem essas características que foi com quem contactou o SIS. Se me permite, todas as outras são legítimas, essa não. Muito obrigado. Sr. Presidente, perfeitamente de acordo, retiro a questão a quem o contactou e pergunto-lhe se esse quem o contactou, que não vamos saber agora quem foi, já referiu que estava a haver muita pressão política para recuperar o aparelho e era melhor resolver as coisas a bem do que a mão. Sr. Presidente, Sr. Deputado, eu tenho aqui, de facto, uma explicação e um relato do que aconteceu naquela noite. Passarei a ler o texto que preparei sobre este tema. Se achar necessário interromper a minha leitura a qualquer ponto, em qualquer ponto, agradeço que me indique pelas razões já enunciadas. O contacto com o CIS começou após eu enviar às 23 horas e 2 minutos um e-mail ao CIGER, ao Ministério das Infraestruturas, ao Ministro das Infraestruturas e à Senhora Chefe do Gabinete a disponibilizar-me para entregar o computador e o meu telemóvel de serviço. Às 23 e 5 recebo uma chamada de um número desconhecido e não atendo. Às 23 e 11 nova insistência decido atender. A pessoa que fala comigo é um homem que se identifica como agente do CIS. Refere que me está a ligar por causa do computador e da informação que lá está dentro. A minha primeira reação é de choque e de incredulidade. Obviamente que desconfiei que pudesse ser uma mentira. Nunca imaginei ser contactado por alguém do CIS. proponho ao agente eu ligar para a sede do CIS e dar uma palavra código a quem atender. O agente depois ligar-me de volta com o código. Confirmando assim desta forma o facto de ser realmente do CIS. Faço o contacto com a sede do CIS às 23 horas e 16 minutos. Sou contactado com a palavra código pelo agente do CIS às 23 e 39 minutos. Nesse momento as minhas dúvidas já se tinham adensado sobre a legitimidade do CIS vir buscar o computador. Tenho juristas na família que me estavam a alertar para o facto de o CIS estar a extravasar os seus poderes. dou nota destas inquestações ao agente e nesse momento o mesmo refere que está a ser muito pressionado de cima que eu sei que há informação classificada no computador e o que melhor é resolvermos isto bem porque depois tudo se pode complicar. Esta ameaça é repetida mais duas vezes ao longo das conversas que tive com o agente. Respondo ao agente que sei perfeitamente o que é que está no computador que é a informação da TAP e não de outro tipo que eu próprio já me tinha voluntariado para entregar o computador e que sabendo da importância da informação que estava no computador eu não podia pura e simplesmente entregar o computador sem ter nenhum comprovativo da entrega. O agente do CIS indica-me claramente que se eu entregasse o computador nunca mais ouviria falar do mesmo. confio mas peço para entregar o computador na presença de uma familiar que é a procuradora geral adjunta. Nesse momento o agente do CIS fica preocupado e diz-me que eu estou a escalar utilizou esta expressão e rejeita a solução. Diz-me que o melhor é resolvermos isto apenas entre os dois que se eu quisesse ter a certeza até eu poderia acompanhar à sede do CIS para efetuar a entrega no local. Por tudo isto o telefonema dura 13 minutos e 22 segundos devido a todas as dúvidas que eu tinha naquele momento. Peço ao agente para refletir 5 minutos. Passado esse tempo voltámos a falar telefonicamente e falamos durante 5 minutos e 15 segundos. Durante essa chamada o agente volta a assegurar-me de que nunca mais ouviria falar do computador. Fica combinado que entregaria o computador na minha rua. Saio de casa sozinho encontro o agente no fim da minha rua. O agente identifica-se cumprimentámos o agente volta a referir que o assunto morre ali. Entrego o computador pela meia-noite. Senhor deputado André Ventura só para dizer que houve aqui um engano no dedo tem 5.35 tem já efetuados 5.35 mais aqueles 13 segundos. Obrigado Sr. Presidente Doutor Rodrigo quando entregou o aparelho já tinha acedido às informações que pretendia ou foi-lhe completamente bloqueado esse acesso anteriormente tem ou não alguma cópia que tenha feito durante o tempo que teve o aparelho consigo dessa informação antes de entregar o computador neste cenário muito estranho que eu mais uma vez peço à Comissão de Inquérito que faça chegar ao Ministério Público para os defeitos efeitos nomeadamente à atuação de um alegado agente dos serviços de informações Sr. Deputado imagino que se esteja a referir aos documentos classificados os documentos classificados como referi foram-no por minha sugestão e não estavam apenas no computador estavam também no telemóvel e tinha também cópias físicas desses documentos estamos a falar de documentos que eu consultava regularmente faziam parte do meu trabalho e Sr. Deputado não tenho nenhuma cópia desses documentos atualmente eu pergunto se é possível colocar o meu Sr. Frederico duas últimas questões que me parecem especialmente importantes disse que foi a seu título e parecer foi a sua sugestão e parecer disse na sua intervenção que os documentos foram classificados esta parte é especialmente importante quem é que classificou o documento qual o grau com que foi classificado porque como se sabe nos termos da legislação em vigor há vários tipos de classificação e quando é que foi determinada essa classificação porque temos notícias que dizem que apenas foram classificados depois da comissão de inquérito não é estranho que só haja essa preocupação depois de se iniciar uma comissão de inquérito parecendo que se está a querer esconder essa informação do público o computador estava autorizado e protegido pelo Gabinete Nacional de Segurança para ter estes documentos porque tudo isto é exigido na lei para este tipo de documentos classificados portanto quem o classificou depois do seu pedido e parecer qual foi o grau dessa classificação porque soubemos por notícias que inclusive a Ossia dizia não saber o grau da confidencialidade destes documentos soubemos por notícias e quais os trâmites que esse processo teve e se o seu computador esse computador estava autorizado e preparado porque há uma série de situações que têm que ser preparadas para acolher essa informação pois caso contrário poderíamos estar perante outro crime a par de outros que já tivemos aqui conhecimento hoje Confirmo, Sr. Deputado que os documentos apenas foram classificados após serem requeridos por esta comissão parlamentar de inquérito digo também que é natural e não poderia ser de outra forma só eu é que poderia ter sugerido a classificação dos documentos por uma razão muito simples e eu apenas eu no gabinete é que conhecia o conteúdo daqueles documentos como creio que sabem e consultaram existem milhares de páginas de documentos relacionados com a TAP e eu li praticamente todas essas páginas portanto só eu é que sabia o que é que estava na maioria dos documentos sugeri e indiquei à Sra. Chefe do Gabinete a classificação de dez documentos e assim foi feito aliás deixe-me dizer feito de uma forma exemplar pelo próprio Ministério das Infraestruturas se bem me recordo creio que inicialmente chegaram aqui alguns documentos que tinham sido autoclassificados por algumas entidades sem nenhum poder legal e esse erro não foi cometido pelo Ministério das Infraestruturas em relação ao grau de classificação Sr. Deputado eu não tenho registro do grau de classificação eu participei na reunião eu com a Sra. Chefe de Gabinete e dois militares aliás três militares do Gabinete Nacional de Segurança onde se discutiu o grau de classificação dos documentos mas segundo sei eu creio que a Comissão a própria Comissão sabe qual o grau de classificação desses documentos porque os documentos foram enviados com as devidas reservas a esta Comissão Parlamentar de Enquanto Obrigado Sr. Francisco há uma questão que eu gostaria de enfatizar aqui e pedi-lhe uma resposta também clara se o seu computador não o seu ou melhor o computador o tal computador estava ou não autorizado e protegido pelo Gabinete Nacional de Segurança para este efeito porque esta é uma questão particularmente relevante do ponto de vista legal se este computador estava preparado para colher esta informação Sr. Deputado tal como referi na minha intervenção inicial os documentos não estão apenas num local os documentos não estavam apenas no meu computador estavam por exemplo no meu telemóvel estão no sistema de arquivo do Ministério das Infraestruturas estão naturalmente no Ministério das Finanças na própria ETAP e alguns na Comissão Europeia portanto há vários locais onde os documentos se encontram sendo que segundo nos foi informado pelo Gabinete Nacional de Segurança os documentos classificados são as versões impressas que foram enviadas a esta Comissão Tanto quanto é do meu conhecimento havendo documentos classificados e sobretudo em certos níveis de classificação os aparelhos que os acolhem têm de ter todos independente do número de aparelhos têm de ter todos determinadas salvaguardas penso que é importante garantir que neste caso não sabemos se isso está a acontecer ou não porque sublinho este não é apenas uma questão de irregularidade pode ser uma questão de crime Sr. Presidente como penso que ainda tenho pelo menos um minuto para a minha intervenção final não? Não, a moderância uma última questão que tenho o Dr. Frederico é a seguinte o Dr. Frederico teve a ser o cargo do dossier da TAP desde Pedro Nuno Santos portanto já acompanhou o dossier da TAP desde essa altura isso significa que acompanhou também a questão da imunização Alexandre Reis Alexandre Reis todo o processo de saída de Alexandre Reis da TAP e há aqui duas questões que são particularmente importantes uma se no Ministério das Infraestruturas visto que era o Dr. Frederico que acompanhava este processo quando o Alexandre Reis tem aquela forma de sair da TAP mas depois vai para a NAB e depois acaba a Secretária de Estado das Finanças do Tesouro mas no Ministério das Finanças se não houve nenhum sinal de alerta no Ministério das Infraestruturas para este acontecimento dois se não achou estranho depois de tudo o que aconteceu ver alguém sair com esta imunização acabar a Secretária de Estado do Tesouro com o conhecimento que tem do dossier e com a forma como tudo aconteceu mas sobretudo pelo seu conhecimento do espaço-tempo do Ministério das Infraestruturas se não houve reação dos intervenientes porque sei que lidava diretamente com o Secretário de Estado que também vamos ouvir com o ex-Secretário de Estado que também vamos ouvir aqui quando se vê que afinal Alexandre Reis vai parar ao Ministério das Finanças isso foi indiferente aos titulares políticos e a quem trabalhava no Ministério não houve uma reação a isso Muito obrigado Sr. Deputado Sr. Dr. Frederico Pinheiro faz favor Sr. Deputado esse processo foi decidido a um nível político ao qual eu não tinha acesso portanto eu não participei no processo de saída da Sra. Alexandre da Engenheira Alexandre Reis da Tapa Muito obrigado Sr. Deputado muito obrigado Sr. Dr. Frederico Pinheiro damos agora a palavra ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal Bernardo Blanco Não percebi desculpe Sr. Presidente é só para dar uma nota muito rápida que este comunicado em off que o Sr. Frederico Pinheiro fez referência eu acho que era de bom tom a Comissão requerer esse documento comunicado em off do Ministério das Infraestruturas bem como estas tais notas que também foram faladas sem prejuízo depois de fazer o requerimento formal Assim será Sr. Muito obrigado Cumprimento o Sr. Frederico Pinheiro e quem o acompanha obviamente do que eu percebi o problema não são tanto os documentos confidenciais que estão por todo o lado do Ministério e também estão no telemóvel tal como estão no computador são mais as notas que efetivamente estão no computador que são notas de muitos anos de muitas reuniões com muitos ministros eu gostaria de lhe perguntar se está lá algo comprometedor para a posição política de algum ministro ou do primeiro-ministro Sr. Deputado nas notas creio que o tema que está aqui em causa são as notas das reuniões do dia 17 e do dia 16 de janeiro estamos a falar de posições políticas que não tinham sido conhecidas na altura portanto não são estas notas estou a falar de todas as notas de que falou disse que tinha reuniões de notas há muitos anos são dessas notas a pergunta é sobre essas notas todas eu vou parar o tempo para fazer a pergunta mas faça a pergunta com o máximo de objetividade Sr. a pergunta estava muito objetiva eu vou repetir se nas notas das reuniões que disse que tirou destes últimos anos que é a única coisa que eu percebo que está no computador e não está no telefone se tem lá alguma coisa que possa comprometer a posição política de algum ministro ou de algum primeiro ministro que justifique o facto de terem tirado o computador mas não o telemóvel Sr. Deputado como imagina eu tenho centenas de notas de reuniões com entidades externas nas quais eu participei centenas portanto eu não me recordo exatamente o que está em cada um desses documentos nem obviamente me cabe a mim revelar o que está nessas notas estamos a falar de muitas vezes informação interna dos ministérios que eu creio que não será objeto desta comissão de inquérito eu estar aqui a revelar o que foi referido nessas reuniões Certo então porque é que levaram o computador e não o telemóvel se os documentos em relação à TAP estão nos dois? Não me cabe a mim fazer esse julgamento Sr. Deputado eu estou a relatar os factos e foi exatamente isso que aconteceu Teve receio que usassem informações que estão no computador para o condicionar de alguma forma Sr. Deputado o que eu creio que é claro é que não houve uma verdadeira preocupação como tem sido transmitido publicamente com a segurança da informação classificada porque essa informação como referi não estava em risco não está em risco e estava armazenada em múltiplos suportes físicos e digitais portanto o que eu posso concluir é que toda esta intervenção no meu entendimento de ativação dos meios do Estado como o SIS ou a própria polícia judiciária foi desnecessária porque eu já me tinha voluntariado para entregar o computador e o telemóvel desproporcionada e acima de tudo também isso é importante referir ineficaz porque não havia de facto se a preocupação eram os documentos essa preocupação seria ineficaz se eu tivesse intenção de hoje revelar vou perguntar-lhe uma coisa falou aqui várias vezes da doutora Cátia Rosas que supostamente é uma técnica especialista que também é vereadora na Câmara de Lisboa mas do nada está aqui nesta reunião política de 5 de Abril depois está na proposta de resposta à comissão de inquérito afinal o que é que a engenheira penso eu o que é que fazia aqui no Ministério afinal a engenheira Cátia Rosas também participa na reunião de 17 de Janeiro com o grupo parlamentar e então CEO da TAP a função da engenheira Cátia Rosas é efetuar a intermediação entre o Ministério dos Assuntos Parlamentares e o Ministério das Infraestruturas portanto todos os pedidos que são efetuados pelo Parlamento ao Ministério dos Assuntos Parlamentares e são enviados ao Ministério das Infraestruturas são tratados pela engenheira Cátia Rosas na tal proposta de resposta à Comissão de Inquérito em que disse que se omitiu o processo a participação do Sr. Ministro e também a existência de notas quem é que lhe entrega esta proposta de resposta? É a engenheira Cátia Rosas que mostra uma impressão da proposta de resposta aliás um método que nunca tinha utilizado eu já tinha colaborado com a engenheira Cátia Rosas em inúmeros pedidos de informação efetuados pelo Parlamento através do Ministério dos Assuntos Parlamentares e a interação era sempre efetuada por e-mail e desta vez foi-me mostrado um documento físico com a proposta de respostas Então não sabe quem é que o elaborou nunca lhe foi dito quem é que elaborou aquela proposta? Não, Sr. Deputado Eu gostaria de saber também no seu entender se já sabe porque é que foi demitido efetivamente o que é que lhe foi dito ao telefone para justificar essa demissão porque do que eu percebo há aqui um desajuste em relação aos prazos mas no fim das contas o documento foi enviado e por isso qual é que foi a justificação para a sua demissão? A justificação como foi dada na altura foi devido ao atraso no envio das notas mas como eu referi eu não me atrasei em momento algum no envio das notas da reunião cumpriu o prazo que tinha sido acordado tanto com a Sra. Engenheira Cátia Rosas como com a Sra. Chefe do Gabinete Certo e considera que havia mais algum motivo ou mais alguma razão para essa demissão porque quer dizer falhar um prazo eu acho que certamente se deve falhar muitos prazos no Ministério das Infraestruturas e também já se pediu aqui a prorrogação de vários prazos por isso parece-me não ser um grande motivo gostaria de saber se há mais algum motivo se há alguma história por trás algum desentendimento Sr. Deputado eu sempre tive uma relação leal e cordial com todos os elementos do Gabinete do Ministério das Infraestruturas que tinham chegado ao Gabinete em janeiro deste ano tínhamos obviamente uma interação muito intensa porque eu tratava e lidava com os temas da TAP que como sabem está sempre no centro do debate político-mediático e nunca houve nenhum problema até ao dia 26 de abril mas por aquele telefonema que já agora pergunto-lhe quais é que foram os termos impróprios que o Sr. Ministro usou quer dizer acho que não é do nada que uma pessoa passa a tratar outra assim e por isso para além dessa pergunta até lhe faço uma segunda se é tendo em conta que vinha do Ministério de Pedro Nuno Santos se foi bem aceito ou não neste Ministério de João Galamba ou se já havia uma intenção anterior de substituir basicamente como eu referi eu já conhecia o Dr. João Galamba há cerca ou mais de 10 anos apesar de eu não sou membro do Partido Socialista já nos conhecíamos e tínhamos uma relação cordial e o Dr. João Galamba convidou-me no início de janeiro para ser membro do seu gabinete e para ser adjunto do seu gabinete enquanto Ministro das Infraestruturas Peço desculpa Sr. Padre pode repetir A primeira pergunta tinha sido em relação ao telefonema o que é que lhe tinha sido exatamente dito nesse telefonema Tal como confirmei quando a pergunta do Sr. Deputado André Ventura o Sr. Ministro das Infraestruturas ameaçou-me fisicamente e creio que isso é comprovado se houver acesso a essa chamada eventualmente Em relação às notas e fazendo a transição para a reunião eu gostaria de lhe perguntar falou aqui num alinhamento de uma estratégia comunicacional foi isso que eu apontei queria lhe perguntar se isto era uma coisa regular haver reuniões entre PS governo e entidades públicas digamos assim quando vinham cá a ser ouvidas ou se foi uma exceção haver estas três entidades numa reunião preparatória Sr. Deputado eu não tenho memória de todas as reuniões preparatórias das quais participei era normal como é sempre normal efetuar reuniões preparatórias entre o governo e o grupo parlamentar do PS não me recordo não me recordo mas posso procurar nos meus registros se eventualmente nestes anos em que eu estive no governo houve alguma reunião com a participação de entidades externas ao governo ou empresas participadas com o grupo parlamentar do PS e o Ministério mas não me recordo Sr. Deputado como alguém que estava todos estes anos e teve tantas reuniões claramente o não recordar penso que não é prática normal pode ter acontecido uma outra vez mas não parece uma prática normal senão certamente recordaria-se queria só voltar apesar de já ter sido aqui muito perguntado voltar aqui muito rapidamente à parte do que aconteceu no Ministério porque quem é que deu as ordens para se fechar o Ministério sabe disso? Não Sr. Deputado não tenho essa informação Ok e o email que enviou ao Centro de Gestão de Rede Informática foi já depois de ter saído do Ministério certo? Correto às 23 horas e 2 minutos com conhecimento ao Sr. Ministro das Infraestruturas e à Sra. Chefe do Gabinete Foi aí que lhe bloquearam o acesso ao email? Nesse momento já tinha o acesso ao meu email de trabalho bloqueado por isso esse email é enviado do meu endereço pessoal Se precisar quando é que lhe bloquearam o acesso ao email? Sr. Deputado eu creio que terá sido entre as 21h30 e as 23h eu não tenho a certeza do momento em que me foi bloqueado o acesso ao email da hora exata Porque efetivamente sem haver quer dizer a única coisa que temos aqui é o despedimento por telefone não havia exoneração formal no Ministério ainda não se tinha passado ou estava-se a passar e entretanto já lhe tinham bloqueado o acesso ao email que também é uma coisa estranha e por falar noutra coisa bastante não só estranha mas grave em relação àquilo que falou sobre a intervenção no seu telefone eu queria lhe perguntar se quando lhe pediram o telefone lhe disseram que iam eliminar coisas ou se quando pegou no telefone é que viu que tinha sido tudo eliminado incluindo conversas obviamente com os ministros Segundo me indicaram o objetivo era recuperar algumas das mensagens que tinham sido automaticamente eliminadas nas minhas conversas com a engenheira Cristina Certo então numa tentativa de recuperar coisas apagadas conseguiram apagar tudo basicamente é isto Sim esse foi o resultado da intervenção E depois queixou-se disso a alguém ou não sou estranho pegar no telefone e já não está lá nada Pois eu lamento que isso tenha acontecido obviamente até porque isso condiciona muito o meu trabalho de pesquisa de informação para prestar esses classimentos a esta comissão parlamentar de inquérito aliás como também estou condicionado nessa tarefa porque não tenho nenhuma resposta ao meu pedido de acesso ao arquivo dos meus e-mails enquanto trabalhador do Ministério das Infraestruturas Certo mas queixou-se disso alguém que era a chefe de gabinete ou o senhor ministro de não ter de pegar no telefone e não estar lá nada Não, não efetou nenhuma queixa formal senhor deputado Não efetou nenhuma queixa formal mas queixou-se disso ou não? Obviamente que lamentei a situação junto do técnico de informática que fez a intervenção no telemóvel E o que é que lhe foi respondido? Não é normal pegarem o telefone para recuperar coisas e apagarem o telefone todo? Parece-me um pouco quer dizer aqui um abuso de autoridade Não é? O que me disseram foi que não havia nenhum backup na minha cloud daquelas mensagens e que então não tinha sido possível recuperar o arquivo das minhas mensagens que tinham sido eliminadas Ok, queria-lhe perguntar exceto exceto este episódio obviamente se havia muita pressão partidária não só política mas partidária em relação à operação da TAP se sentia alguma guerra interna digamos assim na operação da TAP coisa que por exemplo para dar um exemplo o senhor CEO esteve aqui e disse que o Ministério das Infraestruturas lhe disse que só podia falar com esse Ministério e não mais com o outro que obviamente depois afetou uma série de coisas gostaria de saber se havia essa pressão digamos assim Sr. Deputado eu não tenho conhecimento profundo dessas dinâmicas o que eu lhe posso dizer é que nesse caso concreto eu participei em várias reuniões com o Ministério das Infraestruturas a TAP e o Ministério das Finanças Por falar em reuniões entre os dois disse que tinha estado recentemente numa reunião a representar o EMI com o Ministério das Finanças sobre a abertura o processo de abertura de capital da TAP foi assim que falou para não dizer privatização gostaria de lhe perguntar quando é que começou esse processo Do conhecimento que eu tenho o processo formal iniciou-se há poucas semanas numa reunião de Conselho de Ministros E sem ser o formal? Eu creio que houve ou foram feitas algumas declarações nesta casa nesse sentido sobre o processo de abertura de capital da empresa e foi nesse momento que tudo se terá passado mas eu não tenho aqui de facto informação através da qual eu lhe consiga dizerem o dia exato em que isso se iniciou mas terá sido na altura em que tudo foi referido aqui no Parlamento mas eu não tenho de facto esses registros neste momento Eu por acaso discordo bastante disso de que foi na altura em que tudo começou a ser referido aqui foi bastante antes há reuniões há praticamente um ano também já já se tornou aqui público na CPI que a Evercore está há 10 11 meses já quase a trabalhar sem um contrato e por isso eu até lhe pergunto teve também reuniões nesta parte daquilo que o Governo chamou Market Sounding certo? O Market Sounding foi uma tarefa que foi efetuada pela empresa o Governo não participou nesse procedimento apenas tivemos acesso ao relatório final Muito bem é o relatório final da Evercore certo? É isso que me está a dizer? O relatório é da TAP Sr. Deputado Então é um relatório da TAP feito com base em reuniões de uma outra empresa que lhe está a prestar esse serviço é isso? Sr. Deputado eu desconheço o processo de elaboração do relatório eu tive acesso ao relatório final mas desconheço como é que foi efetuado esse relatório Só perguntar-lhe muito rapidamente ainda sobre a reunião porque há pouco saltei aqui estes passos na reunião preparatória já percebemos que não se recorda por isso não deve ser muito normal e efetivamente o que é que aconteceu nessa reunião? Está a referir a que tem de dia 17 de janeiro Sr. Deputado eu creio que as notas entretanto foram enviadas para esta Comissão Parlamentar de Inquérito e o que está lá resume em traços gerais aquilo que foi efetuado o Sr. Deputado Carlos Pereira iniciou a dizer que perguntas é que iria efetuar e a Sra. Engenheira Cristina mostrou as respostas que daria em relação àquelas perguntas falou da sua estratégia comunicacional e eu próprio indiquei à Sra. Engenheira Cristina eu recordei à Sra. Engenheira Cristina aquilo que tinha sido solicitado pelo Sr. Ministro no dia anterior que passava por focar a apresentação nos resultados estavam a ser alcançados para estar em detrimento de alguns assuntos mais polémicos naquele momento Sr. Deputado Certo obviamente isto já foi bastante falado obviamente que ouvindo agora a sua confirmação é diferente a mim continua sempre para ser um ato normal e já percebi pelo menos isso que não era uma prática regular e queria lhe perguntar também sobre a reunião 16 coisa que efetivamente a Comissão desconhecia o público também desconhecia e por isso pergunto-lhe o que é que foi falado nessa reunião e já agora se eu bem ouvi há pouco também disse que tem notas dessa reunião que a CPI também não tem certo Sr. Deputado de acordo com as notas que eu retirei dessa reunião que foi realizada no Ministério das Infraestruturas no dia 16 de janeiro deste ano às 8h45 contou com a minha presença com a presença do Sr. Ministro das Infraestruturas com a presença da Sra. CEO da TAP Engenheira Cristine e da Doutora Manuela Simões Nessa reunião a Sra. Engenheira Cristine alertou para o nervosismo do Dr. Manuel Beja naquele momento relacionado com o processo que estava em curso e a Engenheira Cristine indicou-nos que tinha dito à IGF sobre o caso de Alexandra Reis que tinha divergências profissionais com a mesma. Foi referido pelo Ministério das Infraestruturas nomeadamente pelo Sr. Ministro à CEO e foi-lhe pedido para falar e focar a sua intervenção no plano de reestruturação e nos resultados que estavam a ser alcançados. Que esse devia ser o foco principal centrar a discussão em torno dos sucessos da TAP. Foi igualmente solicitado para serem enquadrados os salários e benefícios da empresa no standard da indústria. Foi referido um problema pela Engenheira Cristine e pela Dr. Manuela Simões de uma questão relacionada com as férias que tinham sido acumuladas pelos trabalhadores da empresa durante o período da pandemia. Foi abordada a questão do problema legal do valor que tinha sido pago à Engenheira Alexandra Reis. foi referida nessa reunião tivemos também conhecimento do pagamento que estava a ser efetuado ao Trey Urban tinha sido um administrador nomeado pelo anterior acionista privado e foi referida também a questão da comunicação foi abordada o facto do Ministério das Finanças não ter sido informado naquele momento da rescisão com a Engenheira Alexandra Reis são essas as notas que eu tenho Sra. E por acaso recorda-se do que é que o Sr. Ministro João Galamba disse em relação quer à admissão de Alexandra Reis quer em relação a essa não-relação não-comunicação com o Ministério das Finanças? Não, Sr. Deputado eu não tenho apontamentos concretos sobre aquilo que foi exatamente dito pelo Sr. Ministro Eu já percebi que não tem mais notas estou a perguntar se se lembra Sr. Deputado a reunião foi há mais de 4 meses não me recordo Sr. Deputado Muito obrigado queria ainda perguntar em relação ao plano de reestruturação na altura daquilo que também já tivemos acesso com a Comissão Europeia a Comissão Europeia exigia uma partilha de perdas mais alta menos cortes menos injeção dos contribuintes e também que se procurasse um novo investidor privado eu gostaria de saber se esse esforço foi feito ou não na realidade não parece que tenha sido feito Sr. Deputado se me permite eu vou sugerir que solicite essa informação aos responsáveis políticos ou à própria empresa porque esse esforço não passou por mim obviamente quem disse que esteve no processo inteiro e conhecia muito bem o processo não fui eu Sr. Doutor por isso é que eu lhe faço esta pergunta e dou-lhe essa hipótese de reconsiderar e já agora perguntar se confirma que desde o início havia a intenção de privatizar a TAP depois tendo lá colocado 3.2 mil milhões tirando os privados de lá nacionalizar para depois voltar a privatizar Sr. Deputado eu o que disse e confirmo e reafirmo é que eu participei nas reuniões e no processo de elaboração do plano de reestruturação da TAP o que está no plano de reestruturação da TAP é efetivamente a necessidade de se efetuar esse esforço de financiamento junto de um parceiro privado em condições de mercado o Ministério e eu nomeadamente nunca participei em contactos da empresa com a banca isso são questões que são tratadas pela área financeira da empresa portanto é por isso que eu lhe digo Sr. Deputado eu desconheço o que é que foi feito nesse sentido e se pudesse repetir a segunda pergunta agradecer Sr. Deputado Muito rapidamente vi o Sr. Primeiro-Ministro a defender o Ministro a fazer-lhe uma série de acusações até o acusou de roubar o computador queria lhe perguntar como é que viu isso e se foi contactado por alguém do Gabinete do Primeiro-Ministro para ouvir a sua versão Sr. Deputado como deve imaginar eu ouvi incrédulo e em choque tanto as declarações do Sr. Ministro das Infraestruturas como as declarações do Sr. Primeiro-Ministro e nunca fui contactado por nenhum membro do Gabinete do Sr. Primeiro-Ministro uma última pergunta disse que tinha que tinham classificado como confidenciais 10 documentos a seu pedido eu gostaria se não tiver aí a lista que se tiver podia que nos dissesse que são esses 10 documentos muito obrigado Sr. Presidente Muito obrigado Sr. Deputado muito obrigado Sr. Dr. Frederico Pinheiro Como? Ah, muito bem Peço imensa desculpa Sr. Deputado infelizmente eu não tenho aqui a lista mas a lista desses documentos está nesta Comissão Parlamentar de Inquérito o que eu tenho é o requerimento aliás é o ofício que foi enviado para a Comissão Parlamentar de Inquérito e de facto aquele ofício no qual eu participei eu participei na elaboração desse ofício com a Sra. Chefe de Gabinete respeita os documentos que eu tinha sugerido serem classificados à exceção de um porque eu fiz essa sugestão por excesso na verdade e se bem me recordo eu tinha sugerido que o contrato da Sra. CEO Engenheira Cristina fosse também classificado para devido a informação que tinha de segredo da relação da empresa com os administradores mas essa sugestão não foi atendida portanto eu creio que foram enviados nove documentos para esta Comissão Parlamentar de Inquérito e são esses documentos que estão aqui nesta Comissão Sr. Deputado Muito bem agora sim muito obrigado Sr. Deputado muito obrigado Sr. Dr. Frederico Pinheiro passo agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias do Partido Ministro Português Muito obrigado Sr. Presidente Srs. e Srs. Deputados começo por cumprimentar o Dr. Federico Pinheiro Boitado e também que eu acompanho há várias matérias que temos aqui diante de nós eu diria há naturalmente a situação que motivou o essencial da sua intervenção no início desta audição com os factos diria inacreditáveis que relatou e que evidentemente devem ser investigados pelas autoridades julgo que há diligências nesse sentido há as competências próprias que as autoridades judiciárias devem assumir e analisar há a situação que está eventualmente na origem desses acontecimentos no Ministério que é o problema das tais famosas notas elaboradas por si na reunião ou nas reuniões 16 e 17 de janeiro na preparação da audição que se utiliza na Suma da República e há a TAP que independentemente da gravidade e sem prejuízo da gravidade destes acontecimentos concretos continua a ser para nós a razão de ser desta comissão de inquérito e portanto há um aspecto que eu ainda gostaria de retomar que tem já vindo aqui a ser abordado que eu gostaria também de esclarecer e confirmar aqui uma questão e depois gostaria de a seguir passar a intervenção que assumiu no acompanhamento que teve às questões da companhia eu gostaria de começar por lhe pedir que retomasse aquilo que na sua intervenção inicial ainda chegou a referir que foi digamos o percurso que o Dr. Federico Pinheiro teve nas funções que desempenhou em gabinete em diversos gabinetes ministriais e não só do governo e que pudesse digamos fazer essa resenha desse percurso e das funções que assumiu e que lhe foram atribuídas nesses momentos Muito obrigado Sr. Deputado eu posso referir o que disse inicialmente na verdade que é que eu desempenhei as funções de adjunto em gabinetes de três governos liderados pelo Dr. António Costa nestes últimos seis anos comecei em 2017 na Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares onde até 2019 fazia o acompanhamento das áreas da educação e economia e em 2019 acompanho o Dr. Pedro Nuno Santos que tinha sido nomeado Ministro das Infraestruturas e da Habitação na constituição do seu gabinete e desde o primeiro momento começa a acompanhar a área o setor da aviação na verdade todos os sistemas que são relacionados com a aviação tal manteve-se quando é nomeado um novo Ministro neste caso o Dr. João Galemba para o Ministério das Infraestruturas que me convidou para manter no cargo muito obrigado essas diferentes missões que teve digamos assim no contexto dos governos e dos gabinetes ministeriais eu fazia-lhe uma pergunta que tem a ver com digamos as preparações as articulações os contactos que normalmente fazem parte do trabalho digamos dos gabinetes entre Assembleia da República e governos mas há um aspecto que não pode deixar de ser sublinhado e por isso vou voltar ao tema que é uma coisa é um deputado ter a liberdade de procurar ouvir e reunir quem entende que é necessário para as suas funções um deputado pode pedir uma reunião com um administrador hospitalar ou com um diretor de uma faculdade ou com um diretor de uma empresa ou um administrador no plano institucional para se interar das informações que precisa outra coisa completamente diferente é termos um gestor público a ser transformado em assessor partidário por ordem interna de um ministro ou de um responsável político que tutela esse gestor público no plano no plano governamental e portanto falou aqui de educação economia aviação a partir de 2019 e disse há pouco que não se recorda de ter acontecido uma situação como esta eu queria mesmo confirmar que uma coisa destas a gente não esquece uma situação como esta que acabamos de referir a gente não esquece ter um gestor público chamado pela tutela para dar apoio ao partido é uma coisa diferente e portanto nunca tratou nem tomou conhecimento de alguma coisa ter acontecido semelhante a esta foi verdadeiramente um caso excepcional confirma? Eu não tenho memória senhor deputado eu posso confirmar nos meus registros mas eu não tenho memória de algo semelhante se ter passado muito obrigado eu pedi-lhe ainda que nesse acompanhamento às questões da aviação e particularmente às questões da TAP a partir de 2019 portanto contexto pré-pandémico como agora se costuma dizer e antes de entrarmos portanto no plano de reestruturação da TAP que acompanhamento é que teve presumo eu em nome do gabinete do senhor ministro Pedro Nuno Santos à data sobre os contactos que na TAP estavam a ser feitos para uma eventual passagem para a esfera por exemplo da Lufthansa senhor deputado eu não participei em nenhuma reunião onde que tivesse esse intuito é isso que eu consigo dizer senhor deputado e não teve conhecimento em reunião ou fora de reunião de qualquer informação que tivesse a ver com a preparação da entrada da TAP na esfera no capital perdão sob o controle da Lufthansa ou de outra companhia peço desculpa o único conhecimento que eu tive era da informação que era pública ser dotado pela comunicação social e de facto falava-se muito ou havia algumas notícias da preparação da venda de uma participação do privado à companhia aérea Lufthansa mas eu nunca participei em nenhum contacto desse centro participou aí sim já o referiu no processo de elaboração do plano de reestruturação da TAP eu queria pedir-lhe que nos pudesse relatar quais foram os contactos que teve e designadamente com os representantes dos trabalhadores da companhia relativamente às opções que acabaram por prevalecer de cortes salariais de despedimentos e de destruição de postos de trabalho para além dos despedimentos e digamos da contribuição que deu no acompanhamento que teve essa matéria relativamente ao processo de decisão eu participei em se não centenas está lá perto de reuniões em centenas de horas se não milhares de horas de reuniões com os sindicatos se não me engano na altura em janeiro de 2021 quando se estavam a negociar os acordos temporários de emergência senhor deputado foi essa a minha participação os acordos chamados de acordos temporários de emergência resultaram de uma coisa que foi digamos a reprise do filme de Salveiro de 97 do regime sucedênio e do PSF na TAP na altura que foi decidir-se no governo que a TAP ia ficar sem contratação coletiva portanto suspendia-se a democracia deixava de haver acordos da empresa e então na iminência de ficar com o Código do Trabalho e com o FTL não há não há não há lei fora disto e eu pergunto-lhe qual foi o envolvimento que teve e qual foi digamos a análise e a discussão no contexto do Ministério que desencadeou essas decisões que foram uma espada por cima dos trabalhadores e dos seus representantes Sr. Deputado eu acompanhava as reuniões e o que era referido nas reuniões entre a empresa e as estruturas representativas dos trabalhadores no caso os sindicatos porque a Comissão de Trabalhadoras não foi tivemos houve uma ou duas reuniões com a Comissão de Trabalhadores durante este processo mas a grande maioria das reuniões foram com os sindicatos e qual era o seu papel nessas reuniões era apenas elaborar as notas que depois ia transmitir para eventualmente o Ministro as notas iam para quem já agora é um tema que eu acho que ainda se pode recuperar a informação que trazia dessas reuniões era para quê e era para quem para além de si próprio e da sua própria memória era considerado naquele momento aliás como se veio a comprovar apesar de ser obviamente um processo difícil e doloroso como o senhor deputado sabe para todas as partes que era importante a celebração destes acordos temporados de emergência com todas as estruturas sindicais e isso era importante para se apresentar um compromisso nos contactos que o governo tinha com a Comissão Europeia portanto o papel que eu tinha de facto era o acompanhamento político dessas reuniões e acompanhar o estado em que as negociações decorriam tinha uma participação muito limitada senhor deputado porque as negociações foram efetuadas entre a empresa e os trabalhadores senhor deputado se quiser aproveitar o seu segundo eu tenho três centésimos de segundo mas o resto fica para as rondas seguintes queria só mesmo perguntar para nos entendermos todos falando em português quando 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 diz o seu papel era apenas o de acompanhamento político o que é que quer dizer acompanhamento político isso é isso eu tenho a minha ideia do que será acompanhamento político mas acho que cada pessoa terá a sua ideia e então para a gente pensar todos no mesmo plano qual é esse papel nesse caso nas reuniões das quais estamos a falar senhor deputado eu de facto tirava notas sobre o que é que era debatido o estado das negociações a posição das diferentes partes sobre os diferentes temas que estavam em discussão na verdade era esse o meu papel e depois sempre que me era solicitado pelo senhor ministro das infraestruturas e da habitação eu fazia o ponto de situação das reuniões e das negociações que estavam a decorrer muito obrigado senhor deputado senhor doutor Frederico Pinheiro dou agora a palavra ao senhor deputado Pedro Felipe Soares do Lógio Esquerdo muito obrigado senhor presidente se me permite precisava de fazer uma interpelação à mesa até para me preparar para um conjunto de perguntas que queria fazer ao senhor doutor Frederico Pinheiro porque há uma informação que tentamos aceder e que é relevante para esta audição mas que não temos essa informação e gostava de junto do senhor presidente de ter os bons ofícios para alcançar porque é público que foram entregues no dia 26 os documentos por parte do Ministério das Infraestruturas no entanto eles só foram disponibilizados aos deputados no dia 27 de abril e a pergunta que eu lhe queria colocar que não é despreciando para esta audição é que horas é que esses documentos foram entregues à Comissão bem senhor deputado Pedro Felipe Soares a indicação que tenho dos serviços do dia do meio do dia 26 de abril às 22h50 podia repetir por favor pode repetir qual é o mail pretendido senhor deputado é o envio da informação que depois foi considerada classificada a resposta do Ministério das Infraestruturas que foi distribuído aos deputados certo? no dia 27 exatamente do dia? foi distribuído aos deputados no dia 27 mas quando é que a Comissão recebeu por parte do Ministério das Infraestruturas? senhor presidente se quiser que eu seja mais explícito a minha preocupação em particular não é do conjunto da informação mas das notas das reuniões dia 16 e dia 17 dia 17 em particular quando é que foram entregues à Comissão? senhor deputado muito bem tenho a informação de que essa informação contida no dia do dia 26 é da hora da seguinte hora 13 e 22 à Comissão decidido à Comissão do dia 27 peço desculpa aos deputados da Comissão no entanto a entrega à Assembleia da República por parte do Ministério aconteceu no dia 26 pelo menos a informação que o próprio Ministério do dia 26 no dia 26 e a que horas é que ele foi entregue por parte do Ministério essa é a minha pergunta como lhe disse no início às 22 e 58 eu não tinha percebido senhor presidente o meu pedido de esclarecimento é porque eu não tinha percebido 22 e 58 22 e 58 muito obrigado senhor presidente é interessante perceber que houve duas horas com grandes contactos ali naquele Ministério entre SIS a Polícia Judiciária o Governo e a Assembleia da República queria muito obrigado senhor presidente se me permite então agora queria em primeiro lugar cumprimentar o senhor doutor Frederico Pinheiro o senhor advogado e perguntar-lhe referiu que no dia 24 de Abril depois das 18 horas foi confrontado com um texto para resposta à Comissão Parlamentar de Inquérito e pergunto-lhe se esses textos já pressupunha que toda a informação necessária para responder à Comissão de Inquérito já estava salvaguardada e à espera do ok para ser enviada Sr. Deputado foi um pouco antes das 18 horas que eu fui confrontado pela Engenheira Cátia Rosas com a proposta de resposta a um requerimento efetuado por esta Comissão Parlamentar de Inquérito e eu não tinha sido envolvido no processo de preparação dessa informação e nesse requerimento há uma pergunta especificamente dedicada à existência de notas e a proposta de resposta que tinha sido efetuada pelo Ministério era de que não existiam notas da reunião mas a prorrogação pedida à Comissão Parlamentar de Inquérito da informação que tem decorre desse diferendo sobre o envio das notas ou sobre a existência de notas ou de alguma outra informação que faltava para a resposta à Comissão O que aconteceu é que eu fui confrontado com esta informação pela senhora engenheira Cátia Rosas pouco antes das 18 horas mas eu já estava de saída do gabinete e eu tinha um compromisso às 18h30 comprometi-me junto da engenheira Cátia Rosas a enviar as minhas sugestões de resposta ao requerimento até às 19h porque eu teria ali uma possibilidade entre as 18h30 e as 19h de trabalhar com o meu computador naquela sugestão de respostas ao requerimento como referi o e-mail que eu recebo e que li no telemóvel é dirigido o texto é dirigido ao apoio do Ministério das Infraestruturas então eu não percebi naquele momento que eu ainda teria a possibilidade de efetuar as sugestões de resposta na resposta a ser enviada à Comissão Parlamentar de Inquérito como tal dei o tema como encerrado e falo novamente com a engenheira Cátia Rosas por volta das 20h26 se não me engano eu tenho essa informação aqui nas minhas notas e nessa altura a engenheira Cátia Rosas comunica-me que tinha sido pedida solicitada à prorrogação pelo Ministério das Infraestruturas à ACPI do prazo para entrega da resposta ao requerimento e indica-lhe que esse pedido de prorrogação adveio da sua não resposta anterior ou houve outras matérias que levaram a esse pedido de prorrogação sim a indicação que me dão é que o próprio apoio do Ministério das Infraestruturas creio que só trabalhava até às 8h da noite e que como eu não tinha respondido no prazo eu recordo que eu tinha sido confrontado pela primeira vez com aquela solicitação por volta das 6h da tarde tinha sido solicitada a prorrogação do prazo à Comissão Parlamentar de Inquérito até às 9h30 do dia 26 de Abril então permita-me validar a seguinte afirmação se tivesse dado uma resposta antes das 20h concordando com o conteúdo do texto ele teria sido respondido à Comissão de Inquérito porque não haveria nenhuma outra informação pendente sim é correto Sr. Deputado a informação a proposta de resposta que me é apresentada é uma proposta praticamente fechada portanto eu se desse o ok a proposta seguiria para a Comissão Parlamentar de Inquérito Sr. Deputado indica que depois demorou quase um pouco mais de 24h a dar a resposta final que chegou no dia 25 de Abril depois pouco depois das 22h com as suas notas para a Chefe de Gabinete e para o Sr. Ministro e por isso desde dia 25 de Abril às 22h toda a informação estava reunida para enviar à Comissão Parlamentar de Inquérito Correto Sr. Deputado eu de facto há um período de cerca de 24h até eu enviar as notas mas tudo dentro do prazo que tinha sido acordado primeiro no dia 24 de Abril com a Engenheira Cátia Rosas e em segundo lugar no dia 25 de Abril com a Doutora Eugênia Correia Chefe do Gabinete tinha ficado combinado que eu teria até ao final do dia por volta das 22h para enviar as sugestões de alteração à resposta ao requerimento que tinha sido efetuado da Comissão Parlamentar de Inquérito onde obviamente na minha opinião tal como eu depois escrevi teriam de constar as notas da reunião de 17 de Abril de 17 de Janeiro Consegue explicar porque é que demoraram mais 24 horas desde ter essa informação que era a única que faltava para responder à Comissão Parlamentar de Inquérito Sr. Deputado como me referi eu não fui envolvido para além destes momentos no processo de elaboração da resposta ao requerimento da Comissão Parlamentar de Inquérito No dia 26 apresentou-se ao trabalho como normalmente e trabalhou no Ministério todo o dia saiu do Ministério por volta de que horas? Sr. Deputado não me recordo exatamente por volta de que horas saí mas terei saído por volta das 4 da tarde para ir buscar os meus filhos à escola não tenho registro do momento em que saí do Ministério mas terá sido por volta dessa hora Durante esse dia teve alguma conversa com alguém nos seus superiores sobre o conteúdo das notas ou sobre o que aconteceu nos dias anteriores? Não apenas fui abordado pela engenheira Cátia Rosas sobre a resposta que eu tinha sugerido dar Sr. Deputado se quiser eu posso descrever o que é que aconteceu na manhã do dia 26 Muito agradecido por favor Obrigado E aí Eu tinha a ideia que tinha escrito algo sobre essa manhã, não trouxe esses apontamentos comigo, mas posso tentar descobrir brevemente o que aconteceu. Foi que eu na manhã de 26 de Abril falei com a engenheira Cátia Rosas, que me perguntou se eu tinha a certeza, se tinham sido exatamente aquelas notas que eu tinha tirado na reunião. E eu disse que aquelas tinham sido as notas que eu tinha retirado, era aquilo que estava escrito, a engenheira Cátia Rosas perguntou-me novamente se eu tinha a certeza de que tinha sido aquilo que tinha sido falado na reunião. Eu refiro à engenheira Cátia Rosas que ambos tinham estado presentes na reunião, que obviamente eu não me recordava do que tinha sido falado especificamente na reunião, mas eu tinha tirado notas, então confiava nas notas que eu tinha tirado e que a engenheira Cátia Rosas, como não tinha tirado notas sobre a reunião, o que eu acho estranho, eu obviamente confiava nas minhas notas. No seguimento desta informação, a engenheira Cátia Rosas pede-me o documento para ser enviado à Comissão Parlamentar de Inquérito e eu imprimo as minhas notas e dou esse documento à engenheira Cátia Rosas. Nesse momento a engenheira Cátia Rosas pede-me o documento original para se enviar à Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu estranhei porque disse não tenho conhecimento de em momento algum ter sido enviado um documento em bloco de notas para a Comissão Parlamentar de Inquérito e o assunto ficou encerrado nesse momento, nunca mais tivemos qualquer interação sobre o documento. Quando saí do gabinete mais tarde, encontrei a engenheira Cátia Rosas na rua, despedindo-nos cordialmente, normalmente. Nunca mais tivemos nenhuma interação até essa noite, durante esse dia. E interpreta o que aconteceu na noite desse dia como uma tentativa derradeira de tentar que as notas não tivessem sido entregues à Comissão Parlamentar de Inquérito? Sr. Deputado, eu estou aqui para referir os factos, o que aconteceu exatamente naquele dia, com o máximo pormenor daquilo que me recordo, e por isso tentei detalhar ao máximo tudo aquilo que aconteceu. Portanto, a interpretação, obviamente, não me cabe a mim efetuar a ser deputado. Mas, imagino que tenha sido uma passagem traumática dessa noite no Ministério, mas das diversas interações que existiram, não houve nenhuma referência a essa ideia de que as notas não deveriam ser entregues, se pretendia ainda rever essa posição, não existiu essa referência. A última interação que eu tive sobre as notas em questão foi na manhã do dia 26 de Abril. Podemos interpretar essa interação da forma que entendermos, mas foi a última interação que eu tive sobre as notas com alguém do gabinete. Na conversa telefónica em que o Ministro das Infraestruturas, João Galamba, o informa do seu despedimento, não refere as notas nessa conversa? O Sr. Ministro justifica o meu afastamento, o meu despedimento, no caso a palavra utilizada foi essa, do Ministério das Infraestruturas, com o atraso no envio das notas. Não tinha havido nenhum atraso, mas não houve nenhuma interação, não havia possibilidade de uma interação racional com o Sr. Ministro naquele momento. Mas essa referência à questão das notas é feita nesse telefonema irracional, Sr. Ministro? Correto. Justifica o meu despedimento com o atraso no envio das notas. Agora, regressando atrás no tempo, dá a ideia dos factos que foram descritos ao longo do trabalho desta Comissão de Inquérito que o seu contacto, em particular, com os CEOs, diversos CEOs da TAP, muda ao longo do tempo. Em particular, na relação que existia com os anteriores titulares do Ministério, quer o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, quer o Estado-Estado Hugo Mendes, e o atual titular, João Galamba. Refiro isto porque há várias provas já referidas de comunicação direta da CEO Cristine com esses titulares. No entanto, o que aconteceu depois da chegada ao Ministério do Ministro João Galamba parece ser diferente. Confirma esta mudança de atitude? Passou ela a falar mais consigo do que com o Ministro? No relacionamento com o Ministério das Infraestruturas, houve alguma alteração no padrão de contato com a TAP? Sr. Ministro, eu não tenho registro das interações que eram efetuadas pela então CEO da TAP, Engenheira Cristine, com o Sr. Ministro das Infraestruturas, Dr. João Galamba. Não tenho esse registro formal, digamos assim. No gabinete anterior do Dr. Pedro Nuno Santos, enquanto Ministro, havia a prática de os contactos com a administração da TAP serem efetuados pelos titulares dos cargos políticos. Portanto, no caso, o então secretário-estado das Infraestruturas, Dr. Hugo Mendes, e, obviamente, o Sr. Ministro das Infraestruturas, Dr. Pedro Nuno Santos. Num primeiro momento, de facto, no início do ano, existem algumas interações que eu tenho com a Engenheira Cristine, sempre do conhecimento do Sr. Ministro das Infraestruturas e da Sra. Chefe de Gabinete. Creio que por uma questão de que a Engenheira Cristine já me conhecia, do trabalho que nós tínhamos desenvolvido em conjunto ao longo dos anos, creio que apenas por isso e mais nada, porque a Engenheira Cristine reunia formalmente e regularmente com o Sr. Ministro das Infraestruturas, o Dr. João Galando. Mas estes contactos, sendo do conhecimento do Sr. Ministro, não foram, de nenhuma forma, coartados também pelo Sr. Ministro. Não eram, não eram, ele não foi nenhum impeditivo para que eles acontecessem, nem obstaculizou que eles acontecessem, tinha plena confiança em si. Correto. Eu nunca recebi nenhuma indicação para não falar diretamente com a Engenheira Cristine. Aliás, como referi, eu informei, tanto o Sr. Ministro como a Sra. Dr. Eugénia Correia, dos contactos que tinha regularmente, até por WhatsApp, com a então Sra. da TAP. Tendo participado neste período no início do ano, o processo de demissão também da então CEO aconteceu por atuação de dois Ministérios, Ministro das Infraestruturas e Ministério das Finanças. No entanto, sem uma posição unívoca dos dois Ministérios. Eu pergunto-lhe se foi pacífico dentro do Ministério das Infraestruturas e na relação com o Ministério das Finanças essa demissão. Sr. Deputado, eu não participei, nem fui envolvido no processo da substituição da administração da TAP que ocorreu durante este ano. Nem sequer na decisão da formulação jurídica para responder a esse processo de demissão? Não participei em nenhuma reunião relacionada com esse caso, até porque eu não sou jurista, Sr. Deputado. Então, regressando agora ainda mais atrás do tempo, queria focar-me no que aconteceu em 2020 e nas diversas sequências de acontecimentos que levaram a que David Nielman saísse da TAP com uma indemnização de 55 milhões de euros. Há aqui várias perguntas que ficaram ainda sem respostas deste momento, como o Careio terá participado nessa matéria. Gostava-lhes fazer, mas faço-lhe essa pergunta. Se participou desde o início nesse processo que levou à entrada de capital do Estado português na TAP. Sr. Deputado, como é público, esse processo foi coordenado e dirigido pelo Ministério das Finanças. Portanto, o que se me permite, eu sugiro que efetua essas perguntas aos respectivos Ministérios. Mas a formulação do acordo parasocial que decorreu dessas alterações teve o envolvimento do Ministério das Infraestruturas? Eu nunca participei em nenhuma reunião que envolvesse qualquer tipo de acordo com o então investidor privado da TAP. O Sr. Deputado não participou, mas tem conhecimento do Ministério das Infraestruturas de ter participado? Eu não participei, não tenho por isso qualquer registro da participação de elementos do Ministério das Infraestruturas nesses contatos. Admito que tenham existido, Sr. Deputado, e eu não tenho qualquer registro desse envolvimento, porque não participei nesses contactos. Houve uma denúncia na sequência desse acontecimento, já posteriormente até, por parte da CEO Cristine, que referia que os A330 foram comprados acima do preço. Terá dito ela que envolveu tutela nessa denúncia incluindo a parte pública. Tem conhecimento dessa informação? Correto, Sr. Deputado. A TAP deu-nos conhecimento numa reunião de que tinha solicitado uma auditoria à compra dos aviões durante a altura em que o investidor privado controlava a empresa. Essas três auditorias, uma auditoria económica, e creio que duas jurídicas, foram enviadas ao Ministério das Infraestruturas. Eu próprio fiz a análise desses documentos, fiz o resumo, dei a conhecer os principais pontos desse resumo ao então Sr. Ministro das Infraestruturas, o Dr. Pedro Nuno Santos. De imediato foi decidido que essa informação tinha de ser comunicada ao Ministério Público, porque eram ali apurados os factos que legalmente obrigavam o Ministério a informar o Ministério Público. Então foi a CEO ou a Administração da TAP que fez essa avaliação de modo próprio e inicialmente sem intervenção da tutela política. A Administração da TAP solicitou essas auditorias em entidades externas. O Ministério nunca esteve envolvido nesses resultados, nem nesse processo, nós apenas tivemos conhecimento dos relatórios finais. Senhora, e por isso ela avisou o Ministério, o Ministério avisou o Ministério Público sobre essa decorrência. No entanto, todas estas contabilidades afetavam também o programa de reestruturação da TAP. Isso afetou de alguma forma a tática do Ministério das infraestruturas para esse processo ou foram indiferentes para esse processo? Sr. Deputado, no âmbito das negociações do plano de reestruturação junto da Comissão Europeia, o Ministério desconhecia qualquer auditoria ou análise em torno da compra dos aviões que tinha sido efetuada pelo investidor privado? Queria, te restam 50 segundos, fazer-lhe uma pergunta muito direta. sobre a reunião de dia 17. Já nos referiu há pouco que se lembra notoriamente do Sr. Deputado Carlos Pereira ter intervindo nessa reunião, mas que haveria outros membros do Grupo Parlamentar de PS nessa reunião também. Eu pergunto-lhe se ele se lembra quais eram os membros do Grupo Parlamentar de PS que participaram nessa reunião e que se pudesse identificar também para o nosso conhecimento. Sr. Deputado, para ficar claro, eu não me recordo se estava presente algum membro para além do Dr. Carlos Pereira do Grupo Parlamentar do PS. Não me recordo mesmo. Admito e sei que estavam mais pessoas na reunião para além daquelas que eu anotei, mas as outras pessoas que estiveram presentes não sei de que... Estamos a falar de uma reunião por Zoom em que muitas vezes as câmaras estão desligadas ou existem muitas câmaras ligadas. Eu só anotei a presença das pessoas que tiveram um papel mais relevante na reunião, Sr. Deputado. Mas nestas reuniões era normal haver só um deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a participar nelas ou era normal haver mais deputados a participar? Eu cheguei a ter reuniões só, por exemplo, com o deputado Caso Pereira, cheguei a ter reuniões também com mais membros do Grupo Parlamentar do PS, variava, Sr. Deputado. Por isso é que eu não consigo garantir que de certeza havia outra pessoa do Grupo Parlamentar do PS presente na reunião. Mas reafirma que a estratégia comunicacional para a reunião foi cabalmente estruturada e articulada entre a CEO da TAP, entre o Grupo Parlamentar e na decorrência das orientações anteriores da parte do Sr. Ministro João Galamba e para terminar, isso se considera que é essa a informação das notas que o Ministro João Galamba não queria que fosse entregue à Comissão Parlamentar de Inquérito. O que as notas primeiro da reunião de 16 de janeiro demonstram é que houve uma preparação da audição da Sra. CEO da TAP com o Ministério das Infraestruturas, com a participação do Sr. Ministro das Infraestruturas, decorreu no dia 16 de janeiro, a audição seria no dia 18 de janeiro. O que as notas que eu tenho da reunião de 17 de janeiro que envolveu o Grupo Parlamentar do PS demonstram que o deputado Carlos Pereira indicou as perguntas que pretendia efetuar na reunião, a Sra. CEO indicou as respostas que daria àquelas perguntas e eu próprio recordei à CEO da TAP as indicações que lhe tinham sido transmitidas na reunião do dia anterior sobre a estratégia comunicacional. Foi isso, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Muito obrigado, Sr. Muito bem. Se me permite repetir a parte final da pergunta. Está certeza para a presença. Estava explícito na pergunta a posição do Sr. Ministro João Galamba sobre a entrega dessa informação à Comissão Parlamentar de Inquérito e eu não fiquei absolutamente claro em respostas anteriores se ele era da posição que não deveria ser entrega essa informação à Comissão Parlamentar de Inquérito. Muito obrigado. Sr. Deputado, o que creio que é importante da minha parte dizer para esclarecer essa dúvida é que no comunicado de imprensa que é emitido pelo Ministério das Infraestruturas no dia 6 de abril é omitida a realização da reunião do dia 16 de janeiro entre o Sr. Ministro das Infraestruturas e a CEO da TAP. Segundo, é omitido também o facto do Sr. Ministro ter tido um papel explícito e ativo na promoção da participação da TAP na reunião com o Grupo Parlamentar do PS sendo que o comunicado apenas referia ao contrário que o Dr. João Galamba não se tinha oposto à participação da TAP na reunião. Por último, creio que também a informação que consta dos e-mails em torno da proposta de resposta à Comissão Parlamentar de Inquérito ou requerimento da Comissão Parlamentar de Inquérito demonstra claramente a tentativa de omissão de informação relevante no que concerne à existência da reunião no dia 16 de janeiro às notas e aos temas da reunião 17 de janeiro aos participantes dessa mesma reunião e também em relação à ordem ou à agenda que estava prevista para essa mesma reunião. Muito obrigado Sr. Presidente continua a participação do Sr. Ministro Ficar aqui equívoco nesta... Sr. Deputado então faz favor responda o mais objetivamente possível para... Sr. Deputado como eu referi eu não participei nem no processo de elaboração nem na decisão final em torno do comunicado da imprensa e em relação à resposta ao requerimento da Comissão Parlamentar de Inquérito os únicos contactos que eu tive foram com a engenheira Cátia Rosas. Muito obrigado então Sr. Deputado Sr. Deputado passamos então agora a palavra ao Deputado Bruno Aragão do Partido Socialista. Muito obrigado Sr. Presidente cumprimento as Sras. Só um momento Sr. Presidente se possível não sei se é possível fazer uma pequena pausa neste momento Sim, iremos fazer uma pequena pausa entre a primeira e a segunda ronda a menos que queira por alguma razão neste momento Então fazemos uma pequena pausa para o Sr. Deputado ir à casa de banho para o Sr. Deputado e queira E aí 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 obrigado pelos esclarecimentos que já nos trouxe permita-me só organizar as várias questões que tenho e que foram sendo citadas em três blocos para facilitar e para isso pergunto-lhe só que esclareça novamente quantos anos é que teve em funções em gabinetes ministriais? seis anos, senhor deputado e desses seis anos qual foi o período em que esteve com o dossier TAP? que é aquilo que nos importará mais aqui os últimos quatro portanto diria que esteve de 2018 2019 até 2023 desde 2019 até 2023 esse período apanha sobretudo já depois da recompra da reconfiguração acionista apanha sobretudo o período de Covid o plano de reestruturação que foi um período extremamente difícil, pesado penso que na sua intervenção inicial falou até do envolvimento que teve na negociação com com os sindicatos nos acordos de emergência porque foi naturalmente um período difícil que também já abordamos aqui nesta comissão em todo esse período quais eram as suas responsabilidades ou as suas funções em concreto relativamente a este dossier senhor deputado eu fazia o acompanhamento político de todos os temas relacionados com a política da aviação e diria que eu fazia com muita profundidade face enfim à complexidade do próprio dossier fazia o acompanhamento que me era solicitado pelo senhor ministro das infraestruturas e da habitação e mais tarde pelo senhor ministro das infraestruturas doutor João Galamba Nesse período de quatro anos só nos últimos quatro meses é que o dossier está com o senhor ministro das infraestruturas João Galamba a maior parte do tempo foi ainda com o senhor doutor Pedro Nunes Santos o ex-ministro das infraestruturas de habitação confirma? Sim senhor deputado Esse plano de reestruturação foi um plano duro e difícil para a TAP sobretudo a sua preparação esse envolvimento ou o seu envolvimento nessa preparação permite-lhe enfim em traços gerais referir como é que foi gerido o processo entre o ministério e a União Europeia entre o ministério e a TAP porque há aqui algumas dúvidas sobre estes canais e se eles foram corretamente utilizados No âmbito do plano de reestruturação da TAP foram efetuadas dezenas de reuniões que contaram com a presença de elementos do ministério das infraestruturas do ministério das finanças nomeadamente da par pública e dos assessores que tinham jurídicos e económicos que tinham sido contratados pela par pública para o efeito pontualmente eram efetuadas reuniões com elementos da própria Comissão Europeia em algumas reuniões participavam elementos da TAP E diria que nessa gestão e nesse processo que foi um processo complexo a informação circulou como deveria circular pelos canais certos que a informação foi sendo enviada para a União Europeia como tinha que ser pelo ministério do ministério para a TAP que a TAP foi respondendo e a parte de isso chegou à solução que depois vem a arredondar na aprovação no dia 21 de dezembro de 2021 A comunicação com a Comissão Europeia era efetuada essencialmente de forma formal pelo Ministério das Finanças Sr. Deputado Portanto desse ponto de vista não houve nada atípico neste processo que nós devêssemos ter conhecimento ou que não funcionasse pelos canais normais Não me recordo de algo atípico Sr. Deputado Muito obrigado Ainda relativamente a esse período que foi um período que gerou bastante informação surge de facto um conjunto de auditorias que acabam por ser conhecidas como os fundos Airbus ou até os processos imunizatórios anteriores Disse há pouco e gostaria que confirmasse que essas auditorias têm origem na TAP É a TAP o seu Conselho de Administração ou a Comissão de Estudiva que solicita essas auditorias Confirme esta informação Confirme Sr. Deputado Essa comunicação foi-nos efetuada pela TAP de que tinham chegado à conclusão de que existiam ali pagamentos que não deveriam estar a ser feitos naqueles montantes e que a própria empresa tinha decidido solicitar auditorias a essa compra dos aviões portanto não foi o Ministério que em algum momento solicitou deu indicação pediu que se procurasse enfim alguma coisa dentro do processo que pudesse depois dar origem a uma auditoria ou um processo do género Sr. Deputado o que eu lhe posso garantir é que eu não estive presente em nenhuma reunião em que essa indicação tivesse sido dada à administração da TAP E quando isso é comunicado ao Ministério o que o Ministério faz é fazer seguir isso para os devidos canais do ponto de vista legal jurídico a que está obrigado confirma ou tem essa informação quando a TAP quando nos envia as três auditorias há ali um período de tempo não me recordo quantos dias em que eu me dedico a analisar detalhadamente a informação e feito uma nota sobre a informação contida nas auditorias para o Sr. Ministro das Infraestruturas mal termino e entro em contato com o Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação na altura o Dr. Pedro Nuno Santos e de imediato o Sr. Ministro decide creio que com algum apoio jurídico enviar a informação para o Ministério Público porque creio que até legalmente a isso estava obrigado Sr. Deputado e dessa análise que faz e do que se recorda já passou algum tempo pareceu-lhe haver substância que informasse ou que tenha informado depois o Ministério para seguir enfim com as devidas abrigações e evidentemente as entidades judiciais depois têm que fazer a sua avaliação portanto não estou a posicionar-me quanto ao que venha a acontecer A informação que eu transmito ao Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação Dr. Pedro Nuno Santos é que consta das referidas auditorias são três auditorias e como referiu creio que compete agora as autoridades competentes efetuarem a devida análise muito obrigado e para concluir esta fase sobre todo esse processo de reestruturação quando em 2020 surge a pandemia o setor está enfim nestas funções está a acompanhar este dossier a TAP entra num processo enfim com muitas empresas mas esta pela sua dimensão muito difícil há uma tentativa de encontrar junto dos acionistas privados enfim uma solução já tivemos vários depoimentos sobre isso qual é a ideia que recordo que tem dessa informação que tem desse período e da solução que depois acaba por ser avançada do próprio Estado entrar com capital e de outra maneira capitalizar a empresa A informação da qual eu me recordo creio que também é a informação pública é de que existia um bloqueio acionista na empresa que tinha de ser resolvido para que fosse possível a empresa ser resgatada Sr. Deputado Portanto o Estado faz o esforço que os acionistas enfim por motivos que também não estou aqui a avaliar entendem não fazer ou porque não tem condições ou o que for não vou qualificar aqui confirma ou é a impressão que tem A informação que existe e que eu tenho também Sr. Deputado é que de facto é feito um esforço substancial do Estado para resgatar a companhia aérea Obrigado acompanhou estes quatro anos ou quase três anos e meio que foram anos de uma intensidade muito grande mas depois tudo se precipita e na verdade acabamos por resumir e esta audição tem sido um pouco isso é um período muito concreto que surge para esta comissão e é assim que ele se despoleta a propósito de uma reunião que o Grupo Parlamentar teve com a CEO da TAP no dia 17 de fevereiro e das notas que depois estarão feitas a partir daí pedi-lhe só que confirmasse o que disse há pouco que de acordo com essas notas que nós temos disponibilizadas disse que o Sr. Deputado Carlos Pereira disse o que ia perguntar a senhora ex-CEO da TAP disse o que ia responder e houve a informação do que era a estratégia de comunicação e foi isto das notas que tem e do que se recorda dessa reunião pergunta Exatamente Sr. Deputado foi isso mesmo É que na audição nesta comissão a CEO ex-CEO da TAP diz a mesma coisa que fizeram-lhe perguntas ela disse o que ia responder e foi O deputado Carlos Pereira disse também a mesma coisa e portanto três dos intervenientes que não partem interessadas diria eu alguém que está como observador como é o Sr. Autor confirmam exatamente a mesma informação mas na sua explicação inicial disse que houve também a audição que depois ocorreu e que é pública que toda a gente pode consultar e que ouviu com atenção confirma? Correto Sr. Deputado Independentemente da posição sobre essa reunião e do parecer que a Assembleia da República já sobre isso já discutiu e já aprovou dessa reunião dessa audição notou alguma informação que tenha sido manipulada que não tenha sido correta que erradamente tenha sido transmitida tenha memória dessa audição e do que se discutiu? Sr. Deputado Peço desculpa refere-se à audição de dia 18 ou à reunião dia 17? Sim a da Comissão de Economia que penso que foi aquela que referiu na sua intervenção inicial porque era aquela que acompanhava como é natural dentro das suas funções. Sr. Deputado eu tenho de facto notas bastante detalhadas da audição do dia 18 de Janeiro não as tenho aqui presente nem as tenho comigo portanto não estou em condições para responder a essa pergunta E se esta Comissão solicitasse essas notas haveria dificuldade em disponibilizá-las é sempre um pedido que a Comissão pode fazer mas pergunto-lhe sem com honestidade sem nenhuma ratoeira não há problema nenhum o que consta das minhas notas são as perguntas efetuadas pelos Srs. Deputados e as respostas dadas pela Sra. CEO da TAP não tem portanto nenhuma memória que tenha havido uma informação que erradamente tenha sido transmitida porque manipulada ou combinada ou articulada Sr. Deputado só para ficar claro refere-se a informação prestada pela Sra. CEO da TAP Engenheira Cristina sim evidentemente como deve compreender existe aqui uma assimetria de informação muito grande entre o que a Sra. CEO da TAP sabe ou sabia da empresa e a informação que eu tinha da companhia aérea portanto eu não estava em condições de aferir se a informação prestada pela Sra. CEO da TAP estava incorreta ou não Sr. Deputado sim evidentemente do conhecimento que tem e da profundidade que conhecia não a informação para lá do conhecimento que tinha portanto daquela que consegue avaliar naturalmente exato muito obrigado permita-me enfim resolvido esclarecido esta questão das notas que acabou por levar tanto tempo sobre uma reunião em que todos os intervenientes coincidem na memória que têm e portanto avançando finalmente essa questão tudo depois se precipita nesse mês relativamente à entrega ou não à disponibilização dessas notas que afinal parece-nos depois terá a avaliação de cada um mas que corroboram a informação que a própria CEO e o deputado Carlos Pereira tinham afirmado mas queria aqui confirmar uma coisa só porque não fiquei com essa ideia clara no dia 16 houve uma reunião com o Sr. Ministro das Infraestruturas no dia 17 houve essa reunião é a CEO que lhe liga dando nota que quer participar nessa reunião Sr. Deputado essa é a informação da qual eu me recordo e eu não tenho qualquer registro de contacto escrito ou telefónico com a CEO da TAP a informação da qual eu me recordo e mal termino o contacto com a CEO da TAP eu envio um SMS via WhatsApp ao Dr. João Galamba Ministro das Infraestruturas portanto tirando desse momento não houve nenhum momento anterior em que isso tivesse sido colocado ou premeditado ou agendado ou surgiu no seguimento desse telefonema que surgiu naturalmente no seguimento também da reunião do dia 16 não estou aqui a tentar passar nenhuma ideia Sr. Deputado correto a informação que é pública e que foi tornada pública no final do mês passado pelo Sr. Ministro das Infraestruturas é que foi o próprio a convidar então o Sr. da TAP para participar na reunião do dia 17 de Abril a participar nessa reunião é esse esse pormenor e peço que clarifique que fica aqui um pouco confuso na informação que temos temos a informação que de facto o Sr. Ministro disse atenção vai acontecer esta reunião e depois temos a informação seguinte a dizer que a se eu contacto e diz eu gostaria de participar é só isto que eu lhe pergunto ou que lhe peço que confirme Sr. Deputado eu não tenho nas minhas notas como referi da reunião 16 de Janeiro nenhum registro dessa comunicação feita pelo Sr. Ministro à Sra. Sr. da TAP essa informação foi-me referida pelo Sr. Ministro das Infraestruturas na reunião que nós tivemos no dia 5 de Abril e a informação que existe é que tem sido tornada pública pelo próprio Sr. Ministro das Infraestruturas Agradeço o seu esclarecimento porque nos ajuda também um pouco a ir fechando as diferentes informações pergunto-lhe agora sobre a informação que estaria no computador não sobre o que aconteceu no momento deu um conjunto de informação sabemos que decorrem processos ou pelo menos há uma queixa-crime a informação que temos não temos mais informação do que isso mas a minha pergunta é há algum tipo de informação que estivesse no computador ou em alguma plataforma sua que tenha vazado peço desculpa pela expressão ou que tenha sido partilhada com alguém que não do Ministério ou dos gabinetes e da Comissão de Inquérito Sr. Deputado não houve nunca nenhuma partilha de informação classificada com pessoas externas ao Ministério classificada ou informação que tenha e que tenha por algum motivo passado mas está-se a referir exatamente a que a Sra. Deputado desculpe não estou a perceber a pergunta a informação que tivesse no computador tinha um conjunto de notas tinha informação classificada tinha enfim um conjunto de material no próprio computador era sobre o conjunto dessa informação que pergunto eu tinha no meu computador muita informação deduz-se que se refira à informação de trabalho Sr. Deputado evidentemente informação de trabalho era partilhada com os elementos do Ministério das Infraestruturas Sr. Deputado na minha primeira ronda quase uma última pergunta porque não tenho mais tempo de todo esse período há um momento que é aquele que relata muito na sua intervenção inicial que depois despoleta todos os acontecimentos que relatou até esse momento houve alguma houve um acontecimento houve alguma coisa correu tudo bem até aí depois foi só esta questão em concreto ou alguma coisa que entenda partilhar com a comissão obrigado como referi-se eu sempre tive uma relação cordial e respeitosa com o Sr. Ministro das Infraestruturas Dr. João Galamba uma pessoa que eu conhecia há cerca de 10 anos não do Partido Socialista do qual eu não faço parte mas eu conhecia o Dr. João Galamba anteriormente ao Sr. Ministro ser nomeado e empeçado o Ministro da República Muito obrigado Sr. Deputado muito obrigado Sr. Dr. Frederico Pinheiro vamos então iniciar a nossa segunda ronda como é do conhecimento ah peço desculpa peço desculpa peço desculpa peço desculpa exatamente Sr. Deputado Sr. Deputado como houve este intervalo acabei por ok peço desculpa Sr. Deputado do PSD deputado Paulo Rios muito obrigado Sr. Presidente cumprimento Sr. Presidente as Sras. e Srs. Deputados Sr. Deputado o Sr. Dr. Frederico Pinheiro e o Sr. Advogado e começaria por dizer Sr. Srs. Deputados que aquilo que ouvimos hoje com rigor com profundidade e com serenidade é profundamente chocante e perturbador é chocante e é perturbador é chocante e perturbador porque hoje ouvimos com grande rigor e ao longo de 40 minutos algo que nunca pensei possível recordo que esta comissão de inquérito começou por ser a gestão política da TAP encontramos ao longo dela contradições das contradições encontramos omissões das omissões encontramos mentiras mas hoje o que estivemos aqui a falar foi de crimes crimes alguns deles graves praticados num órgão de soberania envolvendo agentes políticos mais do que isso hoje foi ferida a base do que é um Estado direito nós não podemos ter em circunstância alguma serviços de informações do Estado a atuar no interesse ou na defesa de governos ou partidos e portanto o que ouvimos aqui hoje é demasiado grave para morrer aqui ou para ficar aqui oxalá existam outros órgãos ouvir o que está a acontecer porque isto extravasa claramente aquilo que eu pensava possível ouvir numa comissão de inquérito Sr. Presidente é chocante e é perturbador mas não é surpreendente eu recordo a Vossas Excelências que neste momento em que estamos o Ministério de Infraestruturas liderado pelo Dr. João Galamba continua a sonegar à comissão de inquérito um conjunto de informação alargada que nós pedimos e pedimos e pedimos três vezes nós sabemos que a entrega de documentos à comissão de inquérito não é uma disponibilidade é uma obrigação e Vossas Excelências sabem como eu sei que foi insistência nossa e creio insistência da mesa e portanto já não é esquecimento neste momento é manifesta sonegação e não estamos a falar dois ou três estamos a falar de mais de cem mais de cem que nós encontramos pelo cruzamento da informação que já temos portanto Srs. Srs. Deputados isto é grave mas infelizmente é um padrão Sr. Doutor se eu bem percebi ajudo-me a tentar compreender e percorrei alguns dos momentos que nos aqui referiu se bem percebi Vossa Excelência era deixe-me dizer assim um membro do gabinete do Ministério de Infraestruturas da confiança até que custava lá há muito tempo e tramitava um dossiê sensível como a TAP podemos concluir isso? Correto Sr. Deputado Também se bem percebi Vossa Excelência tinha por hábito e responsabilidade fazer notas de todas as reuniões em que participava é verdade? Sim de todas as reuniões com entidades externas ao Ministério Toda a agenda do gabinete sabia que perdoe a expressão o Frederico tira notas quando há reuniões com entidades externas é verdade? Exatamente Sr. Deputado Sr. Deputado então ninguém teria dúvidas que também nestes casos o Sr. Deputado teria notas das reuniões e portanto dúvidas que houvesse só se fosse dúvidas no sentido de fazer-se aparecer para si existia algum motivo para o Sr. Ministro ter dúvidas de que existiam notas suas nestas duas reuniões? Eu participei na reunião de 16 de Janeiro com o Dr. João Galamba com o meu computador enquanto tirava notas na reunião de 17 de Janeiro também participei com o meu computador enquanto tirava notas não estava presente o Sr. Ministro das Infraestruturas mas estava presente a Engenheira Cátia Rosas que é membro do gabinete do Sr. Ministro Muito obrigado a sua responsabilidade chegava ao ponto de representar o Sr. Ministro em reuniões externas das quais retirava notas para lhe dar informação é correta a conclusão? Correto Sr. Deputado Muito bem Sr. Doutor como é que a Dra. Cristina Weidner descobriu que ia haver uma reunião secreta do Partido Socialista com a preparar a audição dela? Pela informação que já é do conhecimento público Sr. Deputado foi o Sr. Ministro das Infraestruturas que informou então o Sr. da TAP no dia 16 de Janeiro que no dia seguinte seria realizar uma reunião entre o Grupo Parlamentar do PS e o Ministério das Infraestruturas com o objetivo de reparar a audição do dia 18 de Janeiro Muito obrigado Ainda nessa reunião o Sr. Ministro já relatou foi ele que relatou que sugeriu a presença dela na reunião do Grupo Parlamentar Conhecendo a Vossa Excelência o Ministro e a CEO e sabendo o que é a tutela de uma empresa pública como é que interpreta uma sugestão do Ministro Sr. Deputado na verdade eu não não efetuo essas interpretações eu tomei notas e neste caso nem tomei nota dessa sugestão efetuada pelo Sr. Ministro não considerei a informação relevante para o acompanhamento do dossiê da TAP Muito obrigado quem nos ouve avaliará o que é que vale uma sugestão do Ministro a um dirigente a este nível Sr. Deputado ainda é possível obter na reunião dia 17 disse que foi uma reunião por Zoom existe normalmente uma listagem de e-mails dessa reunião ela foi gravada Sr. Deputado eu não participo no processo de marcação das reuniões nem na parte técnica de gravação das reuniões e eu não tenho qualquer gravação dessa reunião Sr. Deputado perdão eu não tenho qualquer tipo de gravação do que aconteceu nessa reunião apenas as minhas notas muito obrigado e que são bastante claras queria lhe fazer outra pergunta aproveitando de facto cá estar e tem a ver com a célebre conferência de imprensa que redundou na exoneração ou despedimento da CEO e do presidente do Conselho de Administração na sequência dessa conferência de imprensa feita pelos dois ministros com tutela tem conhecimento de alguma iniciativa do Ministério de Infraestruturas ou da par pública por vossa indicação ou indicação do Ministério das Finanças no sentido de tentar obter uma confirmação uma validação jurídica mais forte para aquela exoneração esse tema foi abordado no gabinete Sr. Deputado eu não participei no processo de decisão da exoneração da anterior CEO da TAP nem do anterior presidente do Conselho de Administração não estive envolvido em nenhuma reunião que tenha tido esse objeto Sr. Deputado quantas pessoas fazem parte do gabinete do Sr. Ministro? entre técnicos especialistas e adjuntos são umas 10 Sr. Deputado Sr. Deputado o Sr. Deputado consegue-me confirmar que após uma conferência de imprensa daquela importância este assunto não foi abordado mesmo que informalmente entre todos? o conhecimento que eu tenho é que quem participou nas reuniões relacionadas com a fundamentação da exoneração da então CEO e do então presidente do Conselho de Administração era a chefe do gabinete Dr. Eugênio Correia mas eu não participei em nenhuma reunião e não tenho nenhuma forma de confirmar esta informação Sr. Deputado Muito obrigado o parecer da IGF é divulgado na sexta-feira e a conferência de imprensa é na segunda-feira nestes três dias o que é que aconteceu de relevante relativamente a este tema tem conhecimento de alguma coisa? Sr. Deputado eu só tive acesso ao parecer da IGF na segunda-feira durante a conferência de imprensa na qual eu assisti presencialmente Então Sr. Deputado não presenciou nem tem conhecimento direto ou indireto do facto de ser ministro nesses três dias ter preparado a decisão ter reunido com o Ministério das Finanças ter reunido com o Dr. Luís Rodrigues ter convidado ter obtido a aceitação dele por forma na segunda-feira a anunciar desconhece completamente estas iniciativas Sr. Ministro Sr. Deputado se me permite e se me sugiro que efetue essas perguntas ao Dr. João Galamba que estará presente amanhã aqui na Comissão Parlamentar de Incair Ai que não tenha a mínima dúvida que vou apresentar só estou a perguntar é se tem conhecimento também para nos ajudar a chegar mais perto da verdade não tem conhecimento de nada eu não participei em nenhuma interação nem acompanhei o Sr. Ministro em nenhuma dessas interações Sr. Deputado muito obrigado vamos ao momento até que por não podermos ir a todas vamos ao momento da sua saída Luís isto é demasiado é demasiado grave há aqui uma questão que lhe queria colocar que é a seguinte e que é um pouco estranha que é do seu telemóvel o que era relevante era as mensagens o seu computador o que era relevante era as notas essas eram as duas preocupações pergunto-lhe quando o telemóvel lhe foi retirado ou pedido esteve presente na operação que redundou no apagamento total do que tudo lá estava sim eu estava o técnico de informática estava ao meu lado com o meu telemóvel Sr. Deputado como é que se chama a ver esse técnico o técnico de informática o técnico de informática que foi nomeado pelo Sr. Ministro das Infraestruturas essa informação é pública se chama-se Filipe Alves Filipe Alves foi o técnico do apagamento neste caso certo? foi o técnico que procedeu à intervenção do meu telemóvel Sr. Deputado ele deu-lhe uma explicação nunca vi o Ministro nomear um técnico para apagar mensagens mas ele deu-lhe alguma explicação para ter errado ou ter falhado na obtenção dessas mensagens? Tal como referi anteriormente Sr. Deputado a explicação que foi dada é que não havia nenhum backup da informação que eu tinha guardado no telemóvel portanto não foi possível recuperá-la posteriormente Sr. Deputado referirmos também e isso parece relevante que quando sai quando sai não quando vai buscar o seu computador e acontece o conjunto de factos nos relatou quando sente que está e está sequestrado fechado no Ministério o Sr. Deputado ligou à PSP tem conhecimento que tem havido mais alguma chamada à PSP ou seja os agentes da PSP compareceram no local foram aqueles que chamou ou pode ter havido outros? Os agentes da PSP que me abordaram foram aqueles que eu tinha chamado aliás isso foi-me confirmado pelos próprios agentes durante o tempo em que eu estive no Ministério das Infraestruturas não fui contactado por mais nenhum agente que tenha chegado ao Ministério das Infraestruturas por ter sido supostamente ou alegadamente efetuado outra chamada paralela Sr. Deputado eu pedi-lhe que esclarecesse confesso que há pouco fiquei um bocadinho confuso em bom rigor o Sr. Deputado foi duas vezes ao seu gabinete se eu me entendi foi uma vez e saiu e depois voltou podia-me explicar essa sequência de factos porque eu não percebi porque é que voltou muito obrigado Correto Sr. Deputado eu acabei por voltar ao gabinete cerca de 20 minutos 25 minutos após ter descido porque eu não tinha enquanto aguardava a PSP porque eu não tinha tido a oportunidade de recuperar muitos dos meus bens pessoais questões pessoais mesmo estamos a falar de bens que eu tinha no gabinete há cerca de onde trabalhava há 4 anos e tinha lá vários bens pessoais e eu não tinha tido tempo por causa daquela confusão toda de os recuperar portanto eu voltei ao gabinete o gabinete não estava lá ninguém estava vazio eu aproveitei para retirar tudo da mochila e passado nem um minuto a PSP chega Sr. Deputado estava lá estava deserto o ministério conhece qual é a versão que foi dada pelo seu ministro a PSP fez-se anunciar ou seja quem estivesse lá por muito escondido estivesse teria sentido a presença da polícia ou é possível que tenham continuado fechados na casa de banho Sr. Deputado eu não não reparei que alguém estivesse escondido na casa de banho nenhuma pessoa estivesse escondida na casa de banho também não acho que houvesse motivo para isso porque o que tinha acontecido é que eu próprio tinha saído para tentar sair do ministério das infraestruturas e por isso eu chamei a PSP portanto não havia nenhum risco a informação que foi tornada pública pelo próprio ministério das infraestruturas é que as quatro pessoas que estavam escondidas ou as pessoas que estavam supostamente escondidas na casa de banho têm conhecimento através de uma chamada que efeito a uma assegurança de que eu me encontro com quatro polícias no quarto piso do edifício ainda assim ninguém sai do sítio onde estava portanto é essa informação que eu tenho sido dada a informação que eu também conheço foi aquela que veio esta semana na edição do Expresso em que a polícia relata isso mesmo de que quando chegou se fez anunciar e que ninguém mostrou estar fosse onde fosse e que isso próprio e que isso exatamente criou alguma estranheza nos polícias que tinham sido chamados por mim Sr. Doutor por falar em estranheza não sei se os pode ajudar na interação por WhatsApp que tem com o seu ministro no famoso Liga Eugénia e quando explica que há a questão das notas aqui uma mensagem foi apagada pelo seu ministro a emitir e apagada tem oportunidade de ler essa mensagem às 5h42 não Sr. Deputado eu estava a dormir nessa altura o Sr. Ministro estava em Singapura portanto havia aqui uma diferença de horário que eu creio que são de 7h portanto o Sr. Ministro naturalmente estava acordado e eu acho que tal da manhã não estava acordado nunca lia essa mensagem Sr. Deputado muito obrigado um outro tema porque o tempo não nos deixa mais opções é o seguinte o Sr. Ministro inquirido por mim mesmo neste Parlamento sobre o motivo pelo qual o Conselho de Administração da TAP foi impedido de apresentar publicamente as contas de 2022 conforme era a sua vontade e o Sr. Ministro respondeu-me que ninguém impediu porque ninguém pediu ora nós estamos profundamente e documentadamente convencidos que isto falta a verdade tem conhecimento de como é que se processou esta apresentação ou melhor esta não apresentação das contas e aí o o o o o o o Sr. Deputado eu o papel do conhecimento que eu tive dessa interação na verdade se bem me recordo foram os e-mails que foram enviados pela Sra. Chefe do Gabinete Dr. Eugênia Correia e tive conhecimento por algo muito prático creio que foi nesse dia que eu estava a acompanhar o Dr. Eugênia Correia na elaboração do ofício para a Comissão Parlamentar de Inquérito eu creio que foi nesse mesmo dia portanto eu tive esse conhecimento de informação e eu creio que a Comissão o Parlamento já teve acesso a esses e-mails que foram enviados à TAP nesses e-mails é dito que para não falarem com os jornalistas e não fazerem conferência eu não tenho aqui os e-mails comigo Sr. Deputado Sr. Deputado por último como 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 ouvimos todos eu hoje comentava com os meus colegas antes de começar esta audição que nesta Comissão de Inquérito hoje mais uma vez entre hoje e amanhã teremos na Comissão de Inquérito um aldrabão só não sabia se era hoje ou se era amanhã dito isto Sr. Deputado faça aquilo que nos relatou que são factos na sua versão deixe-me dizer assim graves que diz que põe em causa a sua honra dignidade e o seu bom nome e que são falsos e portanto tem que ser reposta à verdade custo-custar a pergunta que lhe deixo em conclusão é se V. Exª vai ou não acionar os meios que o tal Estado de Direito em que queremos acreditar tem para repor a sua dignidade e honra nomeadamente pela difamação ou injúria ou o pior de que foi alvo muito obrigado Sr. Deputado o que eu lhe posso dizer neste momento até porque estão em questão estamos a abordar matérias judiciais é porque a minha intenção sempre foi deixar todo o sucedido para trás e foi isso mesmo que eu indiquei à PSP quando me perguntaram se eu queria apresentar uma participação e eu não queria posteriormente tiveram foram públicas várias declarações do Sr. Ministro das Infraestruturas mas também do Sr. Primeiro-Ministro que me deixaram completamente chocado depois da bizarria de tudo o que aconteceu no Ministério das Infraestruturas para mim foi um choque é mesmo essa palavra tremendo ouvir não só as declarações do Sr. Ministro das Infraestruturas mas principalmente as declarações do Sr. Primeiro-Ministro obviamente que eu não continuo na posse de todos os meus direitos legais ainda não tomei nenhuma decisão sobre essa questão Sr. Deputado obviamente que essa decisão será tomada sempre com o meu apoio jurídico neste momento estou completamente concentrado em retomar a minha vida normal Sr. Deputado Muito obrigado Sr. Doutor muito obrigado Sr. Deputado Sr. Deputado só relativamente ao seu início de intervenção e aos e-mails a que se referiu para além da insistência formal que os serviços fizeram relativamente a esses e-mails quero também dizer que informalmente eu fiz em vida esforços no sentido de esses e-mails poderem estar na comissão ainda antes da vinda do Sr. Ministro das Infraestruturas portanto creio que esses e-mails estarão na comissão antes da vinda do Sr. Ministro das Infraestruturas Muito obrigado então agora sim vamos passar à segunda ronda que como é do conhecimento também geral é uma ronda que contempla 5 minutos para cada grupo parlamentar 5 minutos em continuidade e depois segue-se a resposta do depoente Muito obrigado Sr. Deputado André Ventura Muito obrigado Sr. Presidente e continuando Pedir algum silêncio na sala por favor Pedir algum silêncio Obrigado Sr. Presidente continuando naquilo que é aqui a nossa função de apurar a verdade penso que hoje tem ficado bastante claro a tentativa a que fomos sujeitos de intoxicação nas últimas semanas em termos de ocultação de informação e por isso é que temos insistido tanto Sr. Doutor na presença nas reuniões não porque ela seja por si algo que já nos surpreende porque já a isso estamos habituados e penso que o país neste momento já tem suficientemente informação sobre isso mas porque até a informação de que se dispõe de ofícios dos ministérios como do ministério dos assuntos parlamentares a que acedemos dão conta da presença de deputados que depois no ofício do ministério das infraestruturas se negam ou se omitem e só aí se vê a falta de verdade com que estamos confrontados nesta comissão o Sr. Doutor já disse que não se recordava mas há um ofício do ministério dos assuntos parlamentares que refere a presença não só do deputado Carlos Pereira mas como do deputado Carlos Ribeiro que penso que será o deputado Carlos Barbosa Ribeiro e isto mostra bem o nível de falta de verdade a que estamos sujeitos nessa preparação de reuniões eu queria lhe perguntar se aquilo que tem sido noticiado é verdade de que não só foram articuladas perguntas e respostas em relação a que perguntas faria o grupo parlamentar do Partido Socialista e que respostas seriam dadas mas inclusivamente se haveria a articulação dessas perguntas em relação por exemplo a questões como o afastamento de Alexandra Reis ou até porque é que foi foram acionadas outras sociedades de advogados que não o apoio jurídico da TAP enquanto resposta a esta comissão porque sabiam que ia ser questionada aqui porque é que foi um escritório de advogados externo e não o apoio jurídico da TAP que ia fazer isso mas segundo notícias que vieram ao público houve até uma indicação para a CEO se fingir chocada se lhe falassem de divergências pessoais com Alexandra Reis isto é o grau zero da política é vir-se a uma comissão fingir-se chocada fingir só para estar nos documentos 24 horas antes ninguém fica chocado 24 horas antes e portanto estar aqui a dizer finge-se chocada quando lhe perguntarem sobre divergências pessoais se isto for verdade Sr. Doutor talvez possa confirmar porque isto foi público e está espalhado por todo o lado e era importante que quem esteve nessa reunião como é o seu caso pudesse dizer se isto é verdade deram indicações a este CEO para se assumir chocada se lhe falassem das divergências pessoais com Alexandra Reis isto é gravíssimo que não preciso explicar porquê mas há outra frase que me chamou particularmente a atenção e por isso perguntava-lhe também se era verdade que a engenheira técnica Cátia Rosas lhe disse o seguinte para responder à CPI é melhor dizer que não existem notas de reunião porque se disse o Frederico eu for chamado a esta reunião terei de mentir ou contradizer aquela resposta e poderia ter de enfrentar consequências penais ou seja foi a engenheira técnica do Ministério das Infraestruturas que lhe disse para dizer que não existiam notas dessa reunião facta que o Frederico não aceitou por não querer faltar à verdade nomeadamente perante esta comissão e portanto temos uma funcionária do Ministério das Infraestruturas obviamente e na minha opinião indiscutivelmente sob ordens do Ministro a pedir-lhe para mentir a uma comissão a uma comissão de inquérito finalmente Sr. Dr. Frederico Pinheiro permita-me focar-me no telemóvel que tenho consigo e dizer o seguinte o telemóvel que hoje apresentou esta comissão de inquérito é particularmente importante porque mostra conforme ficou claro na sua intervenção que o problema do Ministério das Infraestruturas não era o acesso aos documentos da TAP nem à reestruturação da TAP porque esse continua acessível para si através do telemóvel mas os contactos via WhatsApp ou SMS essas sim foram importantes e foram se eu pretendo queria sublinhar esta expressão ilegalmente apagados face ao regime jurídico que temos documental face ao regime jurídico que temos de documentos eletrónicos foram ilegalmente apagados de um telemóvel e portanto eu diria senhor doutor Frederico Pinheiro que o telemóvel que aí tem e cujos elementos foram apagados é um elemento decisivo não só para apurar a verdade que esta comissão de inquéritos está sujeita porque nomeadamente pode trazer luz sobre as comunicações nomeadamente com o ex-CEO da TAP que foram apagados mas também com o próprio ministro João Galamba e que senhor presidente eu penso que nós temos autoridade e o poder face ao regime jurídico dos inquéritos parlamentares para solicitar ao doutor Frederico Pinheiro que deixe connosco o telemóvel como documento que é uma vez que o regime jurídico dos documentos eletrónicos permite conceber as SMS e os Whatsapps como um documento eletrónico aliás várias vezes pela jurisprudência entendidos como prova documental e penso que pacificamente o nosso sistema jurídico entendidos como tal esta é uma questão que obviamente terá que ser analisada e discutida eu penso que faça a centralidade do documento e da possibilidade da polícia judiciária através do seu centro informático recuperar algumas das mensagens trocas etc e que seria decisivo para o apuramento da verdade eu sou jurista não sou técnico de informática nem obviamente percebo muito de recuperar mensagens do Whatsapp da SMS ou de outros tipos mas pelo que li e pelo que sei é vasto o conhecimento em Portugal nomeadamente os órgãos de polícia criminal que devem coadjuvar esta comissão de inquérito na recuperação de elementos e na recuperação de mensagens mesmo quando apagadas e portanto o Chega deseja primeiro questionar o doutor Frederico Pinheiros se está disponível a deixar à ordem desta comissão de inquérito o telemóvel para que no prazo mais curto seja entregue à polícia judiciária e este possa recuperar essas mensagens ou o que seria não desejável seu presidente pedir-lhe a si e à comissão de inquérito enquanto representante dos poderes desta comissão de inquérito que possa solicitar ao doutor Frederico Pinheiro que deixe esse telemóvel para análise não nossa mas para entrega à polícia judiciária que terá os instrumentos para entregar a esta comissão os documentos eletrónicos nos termos do regime jurídico dos documentos eletrónicos e da assinatura que estão em vigor em Portugal Obrigado Obrigado Sr. Deputado André Ventura Sr. Dr. Frederico Pinheiro Muito obrigado Sr. Deputado pelas perguntas que efetuou em relação à dinâmica da reunião do dia 17 de janeiro creio que fui claro sobre a mesma resposta que dei ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista queria também deixar claro que pelas notas que eu tomei dessa reunião não houve nenhuma indicação para a CEO se mostrar chocada o que aconteceu foi que a senhora CEO da TAP a engenheira Cristina disse que estava chocada com as informações públicas segundo a qual a CEO tinha sugerido a substituição da engenheira Alexandra Reis por motivos meramente pessoais e é indicado nessa reunião que pela senhora engenheira que os motivos estão relacionados com a preparação da capacidade da TAP para enfrentarem a recuperação pós Covid a dinâmica da interação com a engenheira Cátia Rosas foi um pouco ao contrário daquilo que foi relatado na verdade e eu quando indico à engenheira Cátia Rosas de que se aquela for a resposta a ser enviada à Comissão Parlamentar de Inquérito obviamente que eu terei de contradizer a resposta que o Ministério se preparava para enviar naquele momento a engenheira Cátia Rosas diz-me mas as notas que tu tens são notas informais ao qual eu respondo com certeza são notas informais mas mesmo assim se eu for chamada à Comissão Parlamentar de Inquérito se me perguntarem se existem notas eu terei de dizer que existem em relação ao telemóvel o telemóvel não é meu portanto o telemóvel foi-me atribuído pelo Ministério das Infraestruturas e eu pedi ao Ministério das Infraestruturas e ao CGR para indicarem ou efetuarem um anjejamento para a entrega do mesmo estou à espera que me responda essa a minha intenção é devolver o telemóvel ao Ministério das Infraestruturas o telemóvel foi formatado por mim até porque como eu referi continha informação classificada e que de imediato eu obviamente fui apagando do telemóvel após o meu afastamento do Ministério das Infraestruturas o senhor deputado a olhar para o Regimento e para o artigo 13 relativamente aos poderes das comissões no seu número 1 diz que as comissões parlamentares de inquérito gozam de poderes de investigação das autoridades judiciais que a estas não estejam constitucionalmente reservados e depois o número 2 diz as comissões as comissões têm direito à coadjuvação de autoridades judiciárias dos órgãos de polícia criminal e das autoridades administrativas nos mesmos termos que os tribunais ora bem a interpretação que faço e salvo enfim melhor interpretação é de que nós não temos o poder para ficar com o material portanto com o telemóvel que ele é mas terei obviamente o poder para comunicar aos órgãos de polícia criminal para fazerem para fazerem a recolha do telemóvel e para entregarem à comissão é assim que eu interpreto estes dois estes dois números do artigo 13 do poder das comissões faz favor senhor deputado senhor presidente não é a minha interpretação mas respeito a sua evidentemente e compreendo-a até pelo princípio de prudência hermenêutica e de interpretação pergunto se seria possível e é uma questão que faço não querendo o senhor presidente usar de um poder da autoridade de investigação criminal questionar o doutor Rodrigo Pinheiro sobre se voluntariamente ele não prefere deixar o documento ao parlamento para ser entregue à polícia associária em vez de o entregar ao ministério das infraestruturas bem penso que entendi senhor deputado André Ventura e tem toda a autoridade para poder perguntar ao senhor doutor Rodrigo Pinheiro se ele quiser fazê-lo voluntariamente aos órgãos de polícia criminal claro que sim pergunto então senhor presidente se o doutor Rodrigo Pinheiro está disponível para deixar o telemóvel ou nesta comissão de inquérito ou ao órgão de polícia criminal no prazo mais curto possível com certeza senhor deputado eu estou há três semanas à espera de um agendamento para entregar o telefone eu penso só senhor presidente porque isto é importante é que esta comissão não lhe está a pedir que entregue ao ministério das infraestruturas o telemóvel esta comissão está a sugerir na falta de uma palavra melhor que deixe o telemóvel à guarda desta comissão de inquérito que o entregará à polícia judiciária ou então que entregue à polícia judiciária assinado por esta comissão de inquérito porque é importante que seja no âmbito desta comissão de inquérito e não uma entrega a outro título qualquer portanto a comissão de inquérito assinaria que lhe pediu que entregasse o telemóvel para a parícia à polícia judiciária senhor doutor Frederico Pinheiro eu por uma questão de prudência se assim o entender claro que sim se assim o entender queria que respondesse a esta questão senhor presidente eu de facto eu desconheço o regime jurídico para a entrega aplicável na entrega do telemóvel eu entregarei o telemóvel a quem for legalmente devido como lhe disse e entendi e interpretei do artigo 13 do número 1 e do número 2 que a comissão a ficar com o telemóvel teria que comunicar aos órgãos de polícia criminal para poder recolher o telemóvel a menos que o senhor sob consignação assinatura da própria comissão entenda fazê-lo aos órgãos de polícia criminal senhor presidente se interpretei bem então seria feito um pedido pela comissão nos termos do artigo 13 número 2 para que o senhor doutor Francisco Pinheiro entregasse à polícia judiciária esse telemóvel para análise com certeza não passaria pelas mãos da comissão mas iria diretamente para os órgãos de polícia criminal de acordo senhor presidente senhor deputado fica então assim definido muito obrigado temos então agora a oportunidade do doutor Frederico Pinheiro responder em conjunto a todas as questões que o senhor deputado André Ventura colocou já respondeu ok então daria a palavra ao senhor deputado Bernardo Blanco da Iniciativa Liberal Muito obrigado senhor presidente volto a cumprimentar o senhor Frederico Pinheiro e dizer-lhe ao senhor presidente posso só com certeza eu pedia mais uma vez como há muita gente na sala pedia mais uma vez barulhos que fizessem o menos de ruído possível para que possamos ouvir a intervenção e a interpelação do senhor deputado Bernardo Blanco muito obrigado muito obrigado senhor presidente se o senhor Frederico Pinheiro hoje não estiver aqui a mentir eu penso que perante tudo o que se ouviu só há uma hipótese que é o senhor ministro tem de se demitir e eu quero começar por lhe perguntar uma coisa que há pouco já não tive tempo na sua intervenção inicial falou de uma máquina de propaganda do governo PS eu gostava que desenvolvesse um bocadinho a que é que se referia em segundo lugar gostava também de lhe perguntar se o computador tem dados apenas da TAP ou se tem dados de mais empresas o que eu pedia era que fosse apontando porque agora como não é para não ter resposta depois isso fica um bocadinho difícil de registrar tudo a segunda pergunta é sobre se o computador tinha apenas dados sobre a TAP ou também relativas a outras empresas como por exemplo o Metro depois queria lhe perguntar se confirma que o governo ainda não lhe deu acesso ao e-mail e por isso não tendo dado acesso ao e-mail não consegue enviar os e-mails à CPI depois há pouco fiquei sem perceber completamente duas coisas que queria clarificar disse que no dia 24 de Abril houve um e-mail antes das 18 horas de Cátia Rosas de Cátia Rosas correto? e o que eu lhe pergunto é se aí já não havia referências às notas certo? e também para clarificar se eu anotei bem disse também que a chefe de gabinete tinha dado indicação para não se enviar notas na presença do próprio Ministro João Galamba era também para clarificar isto e já agora saber quando é que isso aconteceu quando é que foi dada essa indicação na presença do Ministro João Galamba depois gostaria também de perguntar se nesta intervenção no telefone em que ficou sem o WhatsApp se havia mensagens que poderiam ser úteis a esta CPI e sim quais daquilo que se lembra perguntar-lhe também se já tinha assistido a outros episódios em que o Senhor Ministro tivesse reagido de forma tão intempestiva tão irritada seja com membros do gabinete ou outros também perguntar-lhe se o CIS o informou sobre quem é que tinha contactado o próprio do CIS e disse também que se tinha sentido ameaçado pelo CIS e eu gostava de saber concretamente em que depois perguntar-lhe se o Senhor Ministro algum outro membro do governo ou do gabinete do Senhor Ministro o contactou desde o dia 27 de Abril e sim se algum desses contactos foi sentiu alguma forma de condicionamento depois queria-lhe perguntar sobre a operação da TAP se em 2020 se consideraram outros cenários ou se considerou apenas na altura a nacionalização coisa que como se sabe não foi prática seguida em mais nenhum país sem sermos nós e perguntar-lhe também se quando o dinheiro foi injetado se havia alguma convicção de que ele poderia ser devolvido ou se foi basicamente assumido que o dinheiro não iria ser devolvido aos portugueses e perguntar-lhe também sobre essas negociações se estava previsto que após a injeção a companhia fosse a prazo obviamente vendida e se tal foi uma obrigação da Comissão Europeia ou não perguntar-lhe a quando da primeira injeção e do primeiro empréstimo aliás dos 1.200 milhões que até tinha aquele contrato de financiamento à parte se já estava previsto que houvesse injeções posteriores ou se na altura se achava mesmo que os 1.200 milhões chegariam e só depois é que se percebeu que seria um valor muito mais avultado que acabou em 3.2 mil milhões perguntar-lhe como é que foi a sua relação com a tutela da altura com o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos e que diferenças é que havia para a tutela atual já agora aproveito para perguntar se mantém contacto obviamente sobre a TAP não em termos pessoais mas se manteve contacto com o Sr. ex-Ministro agora deputado Pedro Nuno Santos relativamente à TAP durante estes meses em que o Ministro já era João Galamba e por último perguntar-lhe se teve algum conhecimento da indenização paga Alexandre Reis por conversas informais de gabinete já percebi que não teve nenhuma reunião formal mas se o gabinete soube do processo e do que estava a acontecer muito obrigado obrigado Sr. Deputado Dr. Fitorinho Sr. Deputado sobre a máquina de propaganda que eu me referi posso resumir o que é que aconteceu nas últimas três semanas em que no dia 26 fui ameaçado pelos serviços de informações de segurança no dia 27 fui contactado à porta de casa pela polícia judiciária nos dias seguintes fui injuriado e difamado pelo primeiro ministro e pelo ministro das infraestruturas fui alvo de uma campanha governamental que procurou montar uma narrativa falsa e mentirosa com a ajuda de vários assessores de diferentes gabinetes e com a ajuda dos contactos diretos do próprio ministro das infraestruturas junto de jornalistas e documentadores cortaram-me o acesso às comunicações do meu número de telemóvel que era o meu número de telemóvel durante duas semanas retiraram-me de imediato no dia 26 o acesso ao meu e-mail de trabalho não responderam nas últimas três semanas ao meu pedido de acesso ao arquivo da minha informação de trabalho que constava no e-mail e no meu computador de trabalho o governo e os seus assessores chegaram ao ponto de indicar a determinados órgãos de informação social a piscina pública onde eu levo os meus filhos às aulas e como se nada disto fosse suficiente o ministério das infraestruturas obteve acesso a todos os meus registros de chamadas Sr. Deputado eu quando me refiro a essa campanha é exatamente a todos estes pontos que eu me refiro em relação ao e-mail da engenheira Cátia Rosas o mesmo é-me enviado às 18 horas e 8 minutos do dia 24 de abril e a sugestão de resposta constava nesse e-mail era de que não existiam notas da reunião ocorrida a 17 de janeiro e era por exemplo no ponto da ordem de trabalhos não se referia a nada quando a própria o título da própria reunião era reunião preparatória da audição da presidente da comissão executiva da TAP sim confirmo a senhora chefe de gabinete deu a indicação para não se divulgarem as notas por as mesmas serem um documento informal na presença do senhor ministro João Galamba no dia 5 de abril em relação aos dados que constavam no whatsapp posso presumir que sim seu ditado obviamente não me recordo da informação mas o que lhe posso dizer é que obviamente como o processo de recolha de informação para prestar esclarecimentos à comissão parlamentar está muito e foi muito condicionado por eu não ter acesso não só a esta informação como obviamente à informação e às trocas de e-mails em relação aos episódios intempestivos ou irritados do senhor ministro João Galamba creio que foi essa a expressão que o utilizou que lhe posso dizer era que comigo isso nunca tinha acontecido o CIS o agente que me contactou do CIS nunca me disse quem é que tinha efetuado o pedido apenas me dizia que estava a ser muito pressionado de cima em relação ao facto de eu me ter sentido ameaçado pelo CIS senhor deputado eu creio que é claro para todos os presentes nesta sala ou qualquer cidadão que é contactado a meio da noite por um agente do CIS se sente intimidade e quando esse mesmo agente diz três vezes que é melhor resolvemos isto também senão a situação complica-se que obviamente se sente ameaçado e condicionado em relação a todos estes pedidos de informação sobre o processo de resgate da TAP o que eu lhe posso sugerir é que efetue essa pergunta aos titulares dos cargos políticos senhor deputado em relação ao facto de sim a doutora Eugénia Correia tentou-me contactar duas vezes por telefone no dia 28 de abril às 18h17 e na quinta-feira passada às 19h02 por chamada via whatsapp em relação ao contacto do doutor Pedro Nuno Santos não tenho nenhum contacto especial com o doutor Pedro Nuno Santos para falarmos sobre a TAP eu sou amigo do doutor Pedro Nuno Santos mantive uma relação já conhecia o doutor Pedro Nuno Santos antes de me convidar para trabalhar na Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares e mantemos obviamente uma relação de amizade e não fui envolvido seja de que forma no processo de rescisão do contrato com a Engenheira Alexandre Reis Sr. Deputado creio que terei respondido às suas questões obrigado Sr. Deputado Bernardo Blanco Sr. Presidente é muito rápido eu percebo este ponto de nós fazermos as questões obviamente também aos Ministros mas não é só aos Ministros e até agora por acaso ainda ninguém se recusou a responder estas perguntas relacionadas com a reestruturação da TAP e eu acho que aqui obviamente tem de ser respondido e as perguntas nem fiz perguntas muito complicadas são três perguntas rápidas a primeira é porque é que optámos pela nacionalização e não por outros cenários que já foi aqui perguntado N vezes e que nós vamos fazendo a lancagem das respostas a segunda se desde aí que já estava acordado que era para privatizar e por isso já estávamos a pôr dinheiro a saber que íamos perder e a terceira se assumiu logo nessa altura quem estava no processo como é o caso que o dinheiro era para lá ficar e não ia ser devolvido são três perguntas simples Muito bem Sr. Dr. Frederico Dinheiro entende complementar a sua resposta? Sr. Deputado eu do que me recordo neste momento foi da informação que eu próprio ajudei a preparar para o Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação creio que em dezembro de 2020 na altura em que é apresentada a proposta do Governo do Plano de Restruturação que tinha sido enviada à TAP e se não me engano na altura o valor indicativo eram 3.6 mil milhões de euros eu que lembro-me de ter tido algumas interações com adjuntos do Ministério das Finanças termos feito alguns cálculos com base nas informações que eram prestadas pela própria companhia aérea e havia aqui alguma incerteza porque se bem se recorda Sr. Deputado o cenário de recuperação do setor da aviação era muito muito incerto em relação ao processo de venda e ao compromisso de venda o que eu lhe posso afirmar se optar da informação que é pública na decisão relativa ao resgate da companhia aérea da nossa companhia aérea da TAP não está nenhuma obrigação para a empresa ser alienada nenhuma não existe essa necessidade e não há esse compromisso do Estado português os documentos são oficiais e essa informação é pública é pública essa informação creio que é pública e creio que foi referida pelo Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação em dezembro de 2021 quando o plano de restruturação foi aprovado em relação à recuperação dos valores Sr. Deputado não consta nenhuma obrigação sobre essa questão ou seja uma recuperação direta do valor no plano de restruturação que é aprovado pela Comissão Europeia creio que o entendimento que existe e é público é que a recuperação desse valor vem através dos impactos positivos e do benefício que isso pode trazer para a economia portuguesa Sr. Deputado mas como digo essa é a informação que é pública obrigado Muito obrigado Dr. Frederico Pinheiro passamos então agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias do Partido Comunista Português Muito obrigado Sr. Presidente eu queria colocar três ou quatro questões ao Dr. Frederico Pinheiro e começo já por este tema que estava mesmo agora a referir relativamente ao compromisso assumido ou não de privatizar a TAP eu posso não escrever em lado nenhum e posso não assumir o compromisso perante ninguém de que irei privatizar uma companhia mas posso ter esse propósito e não o anunciar pronto no processo que conduziu ao plano de reestruturação da TAP houve muitas reuniões internamente no Ministério e com outras entidades o Dr. Frederico Pinheiro participou em muitas delas e foi registrando aquilo que era a discussão nessas reuniões a pergunta que eu lhe queria fazer é sobre nessas discussões que presenciou se surgiu e em que momento a consideração de que a reestruturação da TAP e o momento que estava a ser atravessado era uma etapa à qual se seguiria a privatização porque tem surgido de uma forma muito clara ao longo destas audições na comissão de inquérito na estratégia de alguns e digo eu também do próprio governo a ideia de que estaríamos perante uma oportunidade agora é que isto vai até porque estaríamos anteriormente numa oportunidade que se perdeu na negociação entre o senhor Nilman e a Lufthansa supostamente com o acompanhamento dos administradores nomeados pelo Estado com o acompanhamento isto é com o conhecimento peço desculpa queria ligado a isto fazer-lhe uma segunda pergunta para pedir-lhe que retomasse a questão da reunião ou das reuniões não percebi bem em que participou do lado do Ministério das Finanças sobre o tema da privatização e que reunião ou reuniões foram essas quem é que participou e em que momento presumo que não seja no Ministério das Finanças mas pedia-lhe esse esclarecimento a terceira e quarta pergunta que quero fazer não tem nada a ver com isto tem a ver especificamente com aqueles acontecimentos do dia 26 27 de Abril do Ministério Serviços de Informações Forças de Segurança A interação com o agente do SIS que nos relatou de acordo com os factos que nos transmite dão conta claramente de uma intervenção deste serviço que parte de uma abordagem neste caso telefónica ninguém lhe bateu à porta foi um telefonema e na sequência desses telefonema mas o senhor saiu da sua casa pelo que eu percebi eu queria perguntar-lhe se até hoje o senhor foi ouvido pelo Conselho de Fiscalização do Serviço de Informações da República Portuguesa é que o Conselho de Fiscalização do SIRP afirmou que não esteve em causa qualquer atuação policial do SIS e aquilo que o senhor nos relata aquilo que o senhor nos contou põe em crise estas considerações portanto perguntar-lhe se foi ouvido pelo Conselho de Fiscalização do SIRP ou se foi contactado de alguma forma pelo Conselho de Fiscalização Finalmente acabou de nos referir também há momentos que foi contactado à porta da sua casa pela Polícia Judiciária no dia 27 no dia seguinte a estes acontecimentos e eu fiquei com a ideia de que o senhor não chamou Polícia Judiciária nenhuma eles estavam lá os senhores à sua espera e queria pedir-lhe que nos pudesse relatar essa interação que teve com o senhor agente ou com os senhores agentes da Polícia Judiciária por alma de quem é que isso aconteceu e o que é que aconteceu Muito obrigado Muito obrigado Sr. Deputado Dr. Frederico Pinheiro Sr. Deputado o que eu lhe posso dizer sobre o compromisso para a privatização da TAP é que do lado Correto Do lado do Ministério das Infraestruturas sempre houve obviamente a desconfiança que da parte da Comissão Europeia poderia existir essa pressão e a necessidade desse compromisso e houve um firme envolvimento para isso não constar no plano de reestruturação da TAP e não consta portanto nunca em momento algum existe um compromisso do lado público para o resgate ser uma etapa intermédia no âmbito de uma privatização ou abertura de capital da empresa A minha participação em representação do Senhor Ministro das Infraestruturas Dr. João Galamba numa reunião com o Ministério das Finanças em torno da privatização da empresa está relacionada com o decreto de lei o diploma que será a seu tempo aprovado em Conselho de Ministros com as condições para a privatização Eu fui contactado o correto Sr. Deputado eu fui contactado pelo agente do CIS com o telefonema o agente do CIS solicita-me a morada e eu pergunto até um pouco incrédulo mas o CIS não sabe onde é que eu vivo e o agente diz-me tem de ser o Frederico a dar-me a morada e na verdade quando eu ia a completar a morada toda o agente interrompe-me que para eu não dizer o andar e a porta onde eu vivi e portanto essa informação pelo menos por mim não foi transmitida e eu sinceramente achei isso um pouco surpreendente porque sempre imaginei que o CIS soubesse onde era a minha casa em relação ao Conselho de Fiscalização do CIRP nunca fui contactado ou ouvido no âmbito da elaboração de qualquer relatório da tomada de decisão ou de elaboração de conclusões seja documento for nunca em momento algum em relação à interação com a Polícia Judiciária o Sr. Deputado o que aconteceu foi que no dia seguinte eu quando saio de casa para levar os meus filhos à escola naquele momento os meus filhos não estavam comigo mas eu fui buscar a minha bicicleta para os levar à escola quando eu saio de casa sou interpelado por um agente que quando se aproxima de mim para se identificar a carteira de identificação era semelhante à carteira do agente do CIS e eu até prontamente refiro não me diga que é do CIS novamente e o agente diz-me do CIS não sou da Polícia Judiciária identifica-se foi um contacto cordial eu solicito ao agente da Polícia Judiciária para me dar tempo de levar os meus filhos à escola assim foi demoro cerca de 20 30 minutos a ir e a vir quando regresso sou novamente contactado pelo Sr. Agente e por uma agente que estavam lá à minha espera num carro não entram em minha casa falamos num pátio das traseiras numa área comum a interação que tenho na verdade é recorde-me da surpresa dos agentes da Polícia Judiciária quando eu refiro que entreguei o computador ao CIS e na verdade eu próprio enquanto cidadão fiquei surpreendido e constrangido com a falta da articulação que estava a existir neste caso tentei nunca publicamente falar muito sobre esta interação apenas fui dando algumas notas a alguns órgãos de comunicação social quando surgiram notícias falsas de rusgas na minha casa de intervenções coercivas à Polícia Judiciária quando eu refiro esta informação aos agentes da Polícia Judiciária um agente que depois me é indicado pela Sra. Agente que estava lá que era o agente principal afasta-se para falar ao telefone passado pouco tempo 10-15 minutos regressa diz que está tudo resolvido pede desculpa pela intermissão temos uma conversa cordial e nunca mais fui contactado pela Polícia Judiciária Sra. Deputada creio que respondi às perguntas que colocou obrigado Muito obrigado Sr. Deputado Sr. Deputado Bom Dias para que efeitos? Sr. Presidente eu fiz uma a primeira das minhas perguntas tinha a ver com a intenção manifestada ou não nas reuniões não disse compromisso com a União Europeia disse a intenção manifestada ou não para privatizar a TAP compreendo que possa ter a viso mal entendido não era sobre interação com a União Europeia ou com a Comissão nem compromisso que não foi assumido já ficou claro que não mas a minha pergunta era sobre a intenção de privatizar a companhia ter ou não surgido nas reuniões em que o Dr. Frederico I participou essa informação se ainda for possível responder eu agradecia com certeza Dr. Frederico se entender complementar Sr. Deputado eu não participei em nenhuma reunião onde tenha existido alguma proposta clara da parte da Comissão Europeia para se assumir um compromisso no sentido da privatização da empresa por parte do Estado não sei se estou a responder diretamente à sua pergunta não tenho nenhum registro nem memória de este tema ser abordado claramente nas reuniões obviamente que houve alguns contactos nos quais eu não estive presente contactos a um nível superior mas o que lhe digo é que nós sabemos o histórico da intervenção da Comissão Europeia nestes processos de reestruturação de empresas de diversos setores obviamente que havia sempre esse receio mas eu nunca tive conhecimento de interações claras com esse propósito Sr. Deputado Muito obrigado Sr. Deputado muito obrigado Dr. Frederico Pinheiro passamos agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda Dr. Pedro Felipe Soares Obrigado Sr. Presidente Sr. Dr. Frederico Pinheiro parece-se que se começa a desenrolar à nossa frente quer uma fita de tempo quer uma sequência de acontecimentos que deixa bastante claro que houve uma má decisão inicial de um governo envolver uma gestora pública de uma empresa tutelada pelo Estado de forma que seria publicamente criticável do ponto de vista político e depois uma tentativa de omitir essa informação da Comissão de Inquérito e face ao desespero em não conseguir omitir essa informação o desencadear num conjunto de acontecimentos que aí tornou-se um furacão absolutamente incompreensível e imprevisível mas há nesse momento em que tudo colapsa do ponto de vista da razoabilidade uma tentativa de correção posterior porque os factos que aqui relatou entre as nove e as dez da noite em que esteve impedido de sair do Ministério das Infraestruturas eu queria lhe fazer um conjunto de perguntas sobre isso e aquilo que acontece depois contactos com o SIS imediatos que faz com que como dizia na mesma fita do tempo hoje a senhora ministra da justiça que ao par do contacto que o SIS está a fazer com o senhor doutor está a senhora ministra da justiça a ser pedida para servir intermediário com a polícia judiciária mostra bem que há em primeiro lugar o acionar ou um instrumentalizar do SIS e só depois o envio às 22h58 da informação à comissão parlamentar de inquérito quase a querer resolver essa matéria quando já não havia nenhuma ação possível a fazer e depois o acionar da polícia judiciária que só chega na manhã seguinte a interar-se da questão do computador isto mostra de facto um conjunto de condutas públicas e de falta de razoabilidade na tomada de decisão sobre pressão que deixa muito em causa a conduta do ministro João Galamba e se dúvida já havia no passado agora ficam manifestamente evidentes em que as condições para o suportar de um governo estão para lá do razoável mas há um conjunto de perguntas que lhe queria fazer em primeiro lugar no seu conhecimento do ministério quem é que manda no ministério é o ministro é o chefe de gabinete são os adjuntos que mandam nas decisões quem é que decide o que se faz estruturalmente no ministério e pergunto se isso é o caso de uma resposta à comissão de inquérito é uma das decisões estruturantes no ministério depois como é que se garante a segurança do ministério no ministério entra qualquer pessoa qual é o procedimento de entrada no ministério das infraestruturas um cidadão qualquer entra por lá dentro e chega ao quarto piso sem qualquer interpelação alguém que seja proibido de entrar consegue entrar no ministério ou afinal é depois do senhor doutor está lá dentro que decidem que era a pessoa não grata no ministério e aí é que foi decidido que teria deixado de ter acesso a essa matéria mas um dos aspectos de tomar das decisões em cima do joelho com a temperatura a aquecer e sem a razoabilidade sem a ponderação necessária e eu gostava que me relatasse esse processo de entrada no ministério como é que é normalmente o processo de entrada há segurança não há segurança pede identificação não pede identificação qualquer um entra lá porque isso é importante para nós temos essa informação e por último a questão relativa ao CIS e à polícia judiciária referiu que o agente do CIS lhe relatou das pressões superiores identificou-as disse como é que elas estavam a ocorrer há mais informação sobre isso disse-nos que a polícia judiciária só no dia a seguir é que lá foi e com surpresa é que percebeu que o CIS tinha chegado na noite anterior e desconhecia até da entrega do computador quando referiu isso que o que é que os agentes da polícia judiciária referiram se havia também pressão sobre eles para agir mas nestas duas vertentes quer do lado do CIS quer do lado da polícia judiciária o que é que estava em causa era um computador era a informação do computador era uma informação em abstrato o que é que estava em causa porque como referiu se havia documentos que não lhe foram pedidos porque é que não foram pedidos se a informação é que era o essencial se havia um telemóvel que tinha informação porque é que não foi feita uma pergunta muito direta onde é que está toda a informação classificada queremos essa informação classificada toda não achou estranho essa vertente das duas uma ou o CIS não sabia do que é que andava atrás é uma possibilidade ou se sabia não era a informação que queria era um computador não a informação que era classificada e se o mesmo se não se passava com a polícia judiciária são estas perguntas que lhe deixo e agradecer os seus conhecimentos Muito obrigado Sr. Deputado Dr. Frederico Pinheiro antes de antes de responder todas as perguntas que o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares fez são legítimas mas não queria deixar de relembrar o seguinte sem querer condicionar sua resposta relativamente a esta matéria há uma completa abertura para aquilo que é a apreciação da conduta dos agentes intervenientes ministros secretários de Estado adjuntos não há abertura para aquilo que é uma informação ou apreciação política ou jurídica da atuação de qualquer das forças policiais que foram referidas para isso não haverá abertura porque como é óbvio está debaixo de segredo de justiça e segue em primeira comissão não queria deixar de lhe fazer este reparo antes de responder muito obrigado Sr. Deputado muito obrigado pelas questões sobre quem toma as decisões no Ministério imagino que seja o Sr. Ministro das Infraestruturas é quem tem autoridade política para tal acredito que assim seja Sr. Deputado creio que é uma pergunta que pode fazer nas audições seguintes sobre o processo de entrada no Ministério das Infraestruturas o que eu lhe posso referir é que há um processo de entrada quem pode entrar por exemplo na garagem do Ministério como foi o caso tem de ter um cartão para abrir a garagem eu entrei normalmente no Ministério a garagem existe videovigilância portanto todas as pessoas que entram através da garagem são detectadas pelo serviço de segurança quem pretende entrar pelo piso zero existe uma portaria onde estão um, dois seguranças naquela hora estavam segurança e eu entrei normalmente no Ministério não houve nenhum impedimento tinha as minhas autorizações todas ativas portanto entrei normalmente como costumo entrar as pressões superiores referidas pelo agente do CIS não foram especificadas portanto foi esta expressão utilizada mais do que uma vez o que lhe posso dizer é que de facto a Polícia Judiciária ficou surpreendida pela informação que eu dei relacionada com a entrega do computador ao CIS ou seja não era do conhecimento da Polícia Judiciária que esta entrega tinha sido feita há de facto uma concentração aliás antes quero dizer que a conversa com os agentes da Polícia Judiciária foi muito cordial muito compreensiva foi rápida os agentes tiveram o cuidado de ouvir a minha versão e irem embora passado pouco tempo passado 20 30 minutos esta conversa acabou em relação em relação à pergunta às perguntas que efetua e eu creio que é muito pertinente ou seja de facto não houve nunca ninguém do CIS da PJ do CGR do governo seja da quantidade for a perguntar-me tem cópias destes documentos em algum outro suporte físico ou digital em discos de armazenamento no telemóvel queremos ir buscar o telemóvel Sr. Deputado eu tinha por exemplo cópias de alguns destes documentos em discos externos pessoais cópias destes documentos tinham sido efetuadas antes dos próprios documentos serem classificados ou seja cópias que eu tinha efetuado há um ou dois anos e que eu tive o cuidado de após estes acontecimentos verificar se estes documentos tinham sido copiados e se seiam nossos suportes e apaguei-os ou seja eu tinha cópias dos documentos classificados e eu tinha efetuado essas cópias antes dos próprios documentos terem sido classificados por minha sugestão Sr. Deputado mas de facto nunca houve nenhuma interação nunca houve nenhuma real preocupação em se saber se existiam outras versões na minha posse ou noutros locais desses documentos dos documentos classificados Sr. Deputado as notas estavam só do computador e não estavam no telemóvel Sr. Deputado Muito obrigado Sr. Deputado Muito obrigado Dr. Frederico Pinheiro vamos então dar a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista Bruno Aragão Muito obrigado Sr. Presidente Sr. Deputado relativamente a esta questão que já foi aqui bastante falada sobre a intervenção do CIS disse que o CIS não sabia a sua morada mas há aqui alguma dificuldade que eu tenho há declarações suas à visão do dia 28 portanto já depois disto já depois do dia 27 da intervenção da Polícia Judiciária e há declarações suas depois numa edição que sai da revista Visão no dia 4 não sei quando terá dado essa informação a edição é do dia 4 a informação não é propriamente congruente porque na informação que dá ao Expresso diz que intercou voluntariamente que não houve intervenção policial e portanto a ideia que passa é uma que foi aliás corroborada um pouco pela um pouco não totalmente corroborada pelo comunicado que nós temos do Conselho de Fiscalização do CIRP que é a única coisa pública que temos porque a reunião foi à porta fechada portanto não posso dizer mais do que isso mas que é um pouco diferente depois da informação que aparece mais detalhada nesse artigo da revista da revista Visão onde aí sim diz que foi ameaçado e até o tipo de ameaça que tem ou seja num primeiro momento parece haver cooperação num segundo momento parece haver ameaça eu gostava que pudesse esclarecer isto e que concretize enfim que ameaça foi esta como é que foi ameaçado porque por aquilo que percebemos isto aconteceu na rua houve a questão do código portanto houve aqui uma cooperação que foi essa informação vinculada no dia 18 pergunto-lhe também se no dia 27 essa intervenção da Polícia Judiciária não tinha a ver com o que aconteceu no dia anterior isso não foi nesse seguimento é uma pergunta sobre isso pergunto-lhe depois também quando chegou ao Ministério a informação que temos pela comunicação social é que estaria uma assessora no seu gabinete e que o computador estaria lá por aquilo que eu deduzo também quando foi ao Ministério não tinha pensado nisso quer dizer passou a caminho de casa foi ao Ministério retirou a sua informação a pergunta que eu faço é porque é que tinha que estar lá uma assessora se ela não podia simplesmente pegar no computador levar o computador apagar o que tivesse a pagar enfim porque é que tinha que estar lá uma assessora e sobretudo porque é que se havia essa necessidade o computador não foi simplesmente removido e apagado porque o computador ficou lá pelo técnico de informática ou outro porque aquilo que percebemos só há denúncia ou melhor só há intervenção do SIS quando informação confidencial sai para fora do Ministério portanto a partir daí é que há essa questão que é até do ponto de vista da própria orgânica o Ministério das Infraestruturas tem um particular foco do SIS por causa das infraestruturas críticas e das questões de segurança todas e pergunto-lhe se tendo o seu telemóvel informação confidencial como disse porque é que não entregou também o telemóvel juntamente com com o computador ao SIS pergunto-lhe também se se relativamente à informação esta pergunta já fiz um pouco mas renova se houve alguma partilha de informação em algum momento pessoal ou confidencial para lá do Ministério das Infraestruturas ou da própria comissão de inquérito pergunto-lhe também que possa confirmar o técnico porque já referiu o nome para que fique registrado o técnico que supostamente ou alegadamente na sua versão terá apagado aquelas aquele conteúdo aquelas mensagens e em que data é que isso ocorreu pergunto-lhe também se tem conhecimento uma vez que era adjunto num gabinete do código de conduta que resulta da aprovação da resolução do Conselho de Ministros de 42 de 2022 de 9 de maio que no fundo obriga as pessoas dos gabinetes a um conjunto de regras tem conhecimento dessa resolução e se sim se considera que cumpriu esses deveres estabelecidos peço só que o tempo não conto senhor presidente só para me organizar aqui nas minhas notas peço desculpa só para não me perderem não me faltar nada podemos considerar a intervenção determinada senhor deputado sim pergunto-lhe se o telemóvel em que o ministério das infraestruturas terá os registros dessas ligações se é o seu telemóvel profissional e relativamente às suas notas nós sabemos por aquilo que ficamos percebendo que as notas foram entregues no dia 25 e que no dia 24 à noite ficou de disponibilizar essas notas o que eu lhe pergunto é sendo essas notas tiradas num notepéd ou numa coisa do género como já referiu se elas tinham necessidade de edição se precisavam de ser revistas sei que às vezes quando se tira notas desse tipo é de uma forma mais rápida mas as notas que nos chegam apesar de tudo tem gralhas tem abreviaturas e portanto o que lhe pergunto é sendo só um envio um copy paste se isso não podia ter sido logo tudo disponibilizado porque é que necessitou desse dia para rever as notas e para as enviar obrigado muito obrigado senhor deputado doutor Frederico senhor presidente senhor deputado é só uma nota muito rapidamente já ultrapassou o seu tempo não tem a ver com a minha inquirição nem com o doutor Frederico é uma questão diferente mas quero que fique registrado em ata relativamente a uma insinuação que já foi aqui feita duas vezes e portanto é só para ficar clarificado relativamente à tal reunião porque já tendo ficado já esclarecido o que aconteceu e portanto não havendo muito foco já duas vezes foi dito que havia um deputado Carlos Ribeiro nessa reunião o partido socialista não tem nenhum deputado Carlos Ribeiro e portanto isto tem que ficar esclarecido para que não haja aqui nenhuma dúvida ficará com certeza registrado em ata sobre uma reunião que já não tem ficará registrado em ata com certeza muito obrigado muito obrigado senhor deputado senhor doutor Frederico Pinheiro senhor deputado muito obrigado pelas questões diz que existem aqui duas versões diferentes do que eu fui dizendo sobre a intervenção do SIS e eu creio que peço que olhe bem para a recolha de informação que fez dos mídia e o que acontece é que num primeiro momento existem notícias falsas como muitas que foram saindo dizendo que existiram rusgas à minha casa e é nesse momento em que eu digo que entreguei o computador voluntariamente que não existiu rusgas de nenhuma entidade nem do SIS nem da polícia judiciária em relação às ameaças senhor deputado eu há pouco referi aqui não sei se o senhor deputado registou mas creio que qualquer cidadão e volto a repetir que é contactado pelo SIS a meio da noite fica um pouco inquieto e quando o agente do SIS refere que é melhor resolvemos isto bem ou as coisas podem complicar que qualquer cidadão sendo condicionado e até ameaçado senhor deputado a intervenção da polícia judiciária está apenas apenas relacionada com o computador o que não deixa de obviamente ser claro e nos permitirá conclusões sobre o que é que realmente aconteceu no ministério na noite do dia 26 eu não entreguei o telemóvel senhor deputado porque ninguém me pediu o telemóvel até agora eu próprio me voluntariei para entregar o telemóvel eu envio um e-mail no dia 26 não é só o telemóvel senhor deputado é o telemóvel e o computador eu digo que estou disponível para entregar o computador não há necessidade no meu entendimento depois desta informação de se ativarem meios como o CIS ou até a PJ e eu não sei e temo que essa informação não tenha sido partilhada com os restantes membros do governo que foram contactados no sentido da preocupação que existia em torno do computador por causa dos supostamente dos documentos confidenciais o telemóvel é um telemóvel de serviço é um telemóvel de trabalho é o telemóvel que me foi entregue pelo ministério das infraestruturas o técnico em causa do técnico Filipe Alves e tal como eu referi a intervenção foi ordenada pela chefe de gabinete não foi uma ideia do técnico de informática e foi efetuada no dia 6 de abril não partilhei nenhuma informação classificada fora do gabinete isso é claro nem em conta de junto nem depois de ter sido afastado do ministério das infraestruturas apesar de ter na minha posse os documentos e apesar de os conhecer de trás para a frente senhor deputado eu li o plano de estruturação da TAPA dezenas de vezes conheço os dados praticamente todos do plano de estruturação participei na sua elaboração não preciso do plano de estruturação para passar informação cá para fora se fosse essa a minha intenção e obviamente que eu nunca farei algo que prejudique a TAPA nem nunca farei acima de tudo algo que prejudique o nosso país isso nunca acontecerá senhor deputado e sim obviamente que as notas precisavam de ser editadas porque tal como eu referi as notas da reunião do dia 17 de janeiro foram efetuadas por mim enquanto coordenava a reunião ou seja enquanto falava com o deputado doutor Cássio Pereira enquanto falava com a engenheira Cristina e foi nesse âmbito que eu tomei as notas senhor deputado para a questão ficar aqui muito clara como já é público a minha formação de base é jornalismo para mim o que é estranho digo-lhe sinceramente senhor deputado para mim o que é estranho é estar num evento ou numa reunião importante e não tirar notas isso para mim é muito estranho portanto eu tiro sempre notas em todos em praticamente todos os eventos onde participo e tirava sempre nas reuniões nas quais acompanhava o senhor ministro das infraestruturas com entidades externas ao ministério muito obrigado senhor deputado muito obrigado doutor Frederico Pinheiro vamos então para a última intervenção do senhor deputado PSD deputado Paulo Rios muito obrigado senhor presidente a audição já vai longa senhor doutor Frederico Pinheiro refere a certa altura da sua intervenção inicial fala numa questão de um padrão de omissão e contradição nós estamos a tentar perceber esse padrão que começa foram todos felizes até 5 de abril não é começa com a questão da divulgação das notas depois há a questão também da reunião dia 16 que não era para ser divulgada depois há a questão do computador depois há a questão das mensagens há aqui um padrão que refere-se a isso e que eu gostava de tentar perceber nas suas palavras onde é que o encontra embora nós consigamos ver aqui vestígios segundo também que nos provoca alguma surpresa é o comportamento do gabinete eram pessoas que trabalhavam juntas há anos admito tivessem relações mais do que pessoais relações de amizade e de estima e de repente permite-me a ligeireza da expressão parece que toda a gente ficou doida e decidiu atuar a pessoa contém risco ainda para mais ainda para mais também ficar a saber que a reação deles já existe neste momento já estou a dizer que o senhor é mentiroso a reação foi uma reação física eu nunca vi um agente público de repente que se mete à frente de alguém para levar o computador e mete-se logo quatro pessoas na frente de um adulto e portanto não se percebe muito bem o que é que aconteceu a estas pessoas que desespero era este que as impedia de permitir que se a saísse fosse qual fosse a consequência não fazia parte nenhum dos deveres deles com certeza a cautelar fisicamente a preservação daquele computador aqui há algo de desesperado que eu gostava de tentar perceber por falar desesperado também um bocadinho desesperada a intervenção do SIS a linguagem parece-me uma linguagem mais de café do que provavelmente um agente do Estado a atuar num órgão de grande responsabilidade e portanto percebendo o que nos diz também manifestar a minha estranheza se é que pode acrescentar alguma coisa relativamente ao facto que tudo era gravíssimo até entregar o computador depois de entregar o computador já nada é gravíssimo já nada há para acrescentar nem para esclarecer nem para editar nada nenhuma pergunta isto também é estranho este computador de facto encerra alguma coisa e por falar em computador a comissão de inquérito vai pedir o conteúdo desse computador porque nem que seja classificada a informação que lá está é classificada e nós já estaremos para tramitar classificada numa sala e duas salas ou três salas e portanto se nos puder dizer nem que seja genericamente que é classificada o que é que lá existe tão grave que está a pôr o governo e o ministro com os cabelos em pé ainda em relação à data de exoneração todas as pessoas invocam ainda agora nas notícias que leio invocam que o senhor entrou e não podia entrar no ministério eu nunca vi uma exoneração pelo telefone e portanto admito que a data e que lá foi não estava exonerada coisa nenhuma o que sabemos é que em dez minutos não podia entrar nem sair e numa hora ficou sem e-mail isto aconteceu aconteceu num órgão do Estado num órgão de soberania numa exoneração que não existiu foi um telefonema ainda e com isto quase me apetece terminar porque se isto for verdade não há condições mínimas para amanhã o senhor ministro ficar na qualidade do ministro o senhor ministro ameaçou fisicamente e disse que eu não te debito pessoalmente para não te dar dois socos um ser humano um cidadão que se comporta desta maneira numa relação como ministro com o seu subordinado não tem condições mínimas para muita coisa nomeado mesmo de ser ministro eu precisava que me confirmasse isto porque isto é demasiado grave para passar com ligeireza nesta comissão já agora também esclarecer porque referiu que quando houve aquela interação física em que as suas colegas ou ex-colegas tentaram impedi-lo disto também se defendeu e também foi agredido tem algum algum registro dessas agressões para que possamos também ver os meios de prova que tem para aquilo que afirma por último e mesmo para terminar perguntar-lhe dado que acompanhou muito perto este dossiê quem interagia com a TAP ou com a CEO da TAP ou com o Conselho de Administração muitas vezes em representação do próprio ministro era o Citar Estado de Agomentos era assim que funcionava Muito obrigado Sr. Deputado Sr. Dr. Frederico Pinheiro Sr. Deputado queria começar por um dos primeiros pontos que referiu sobre a reação que já existe da parte do Ministério das Infraestruturas eu acho indecente continuar a assistir a estes ataques pessoais na comunicação social e com ameaça velada de se colocarem cá fora imagens de videovisual vigilância eu acho isso inacreditável eu gostava que existissem imagens de videovigilância sobre o que aconteceu realmente no quarto piso aliás Sr. Deputado a informação pública que foi passada em off pelo Ministério das Infraestruturas refere claramente e admite que são dois elementos do Ministério das Infraestruturas que têm iniciativa de se atirarem para a minha mochila isso está claro nesse mesmo comunicado diz-se que as pessoas estavam escondidas na casa de banho sabem que a PSP que eu tinha chamado está no Ministério a falar comigo e ninguém sai do sítio onde estava para efetuar a denúncia de supostamente terem sido agredidas Sr. Deputado eu quero lhe dizer uma coisa sobre a entrada ou a saída do Ministério eu não sou jurista mas na verdade de todos os contatos que eu tenho tido com apoio jurídico até comentários públicos que têm sido efetuados na comunicação social acho que é claro que eu tinha direito a entrar no Ministério mas se não tinha Sr. Deputado ninguém me impediu de o fazer ninguém entrei no Ministério normalmente mas uma coisa eu tenho a certeza Sr. Deputado apesar de não ser jurista eu tinha direito de sair e há aqui um ponto que é central eu fui secuestrado dentro do Ministério e isso foi por isso que eu chamei a polícia e o que a polícia foi lá para fazer foi simples foi dar ordens para me deixarem sair do Ministério portanto não há aqui fuga nenhuma a polícia apenas cumpriu a lei que obviamente se não o fizesse estava a ser conivente com uma situação completamente ilegal Sr. Deputado e tal como me referi já para me antecipar imagens que podem ser colocadas cá fora ilegalmente porque eu sei há vários dias que existe essa pressão do Ministério das Infraestruturas para arranjar as imagens eu sei disso e este comunicado só vem de mãos de estar tal como eu disse na minha intervenção inicial obviamente que eu estava muito ansioso com a situação que estava a viver Sr. Deputado naquele momento tinha acabado as imagens a existirem serão imagens do piso zero depois de eu ter sido manietado por 4 pessoas por ter chegado à conclusão que estava sequestrado no Ministério das Infraestruturas e depois de o segurança me ter dito que não abria a porta do Ministério portanto Sr. Deputado obviamente que eu naquele momento estava tranquilo e digo e repito tudo o que disse inicialmente não há nenhum vídeo partido não há nada em relação à informação que estava classificada no computador Sr. Deputado toda a informação classificada foi enviada para a Comissão Parlamentar de Inquérito portanto essa informação em causa foi enviada nos termos de informação classificada no meu computador não há nenhuma para além daquela que foi enviada à Comissão Parlamentar de Inquérito O meu computador tem imensa informação Sr. Deputado eu há pouco não respondi aqui ao Sr. Deputado Bernardo Blanco e eu acompanhava todos os temas ou praticamente todos os temas relacionados com a aviação portanto eu tenho muita informação no meu computador sobre diversos temas sobre diversos temas Sr. Deputado como eu referi eu fui coordenador de dois grupos de trabalho relacionados com o aeroporto do Feial e com o aeroporto da Madeira tenho lá informação tem muita informação de trabalho Sr. Deputado mas não é informação classificada sobre o que refere dos termos segundo os quais o Sr. Ministro se dirigiu a mim naquele telefonema em que me informa que eu estou despedido sim confirmo a informação que eu dei aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito Sr. Deputado e foi isso que aconteceu existem eu não gravei a chamada mas sei que existem metadados que podem confirmar que isso mesmo aconteceu não sei se estou a falhar aqui alguma pergunta que efetou muito obrigado o Dr. Frederico Pinheiro ao Sr. Deputado eu como eu como referi inicialmente eu não queria dar seguimento a este processo de forma pública no entanto no dia seguinte apercebi-me de que já começava a ser montada uma narrativa falsa em relação aos factos que tinham ocorrido no Ministério das Infraestruturas e dirigi-me no dia 27 à noite ao Hospital de São José para serem efetuados os registros das lesões que eu tinha no âmbito dessa altercação Sr. Deputado e é isso que eu tenho e é isso que eu tenho comigo e é isso eu muito obrigado Muito bem muito obrigado Sr. Deputado André Ventura para que efeitos? Ah então deixe-me só introduzir a terceira ronda vamos então passar exatamente à terceira ronda mas preciso das inscrições pelos vistos Deputado André Ventura só um pouco Deputado Paulo Muniz Paulo Rios Paulo Muniz Deputado Bernardo Blanco Deputado Bruno Aragão Vou repetir Deputado André Ventura Deputado Paulo Rios Deputado Paulo Muniz Deputado Bernardo Blanco e Deputado Bruno Aragão Se faz favor Sr. Deputado André Ventura Três minutos como está Sim, sim, sim Sr. Presidente muito obrigado Dr. Francisco Pinheiro quase a finalizar esta audição eu queria lamentar que seja confrontado com a questão de porque é que não entregou o telemóvel ao CIS é pelo menos constrangedor que depois de sabermos que estamos a falar com toda a probabilidade de uma ação ilegal de uma ação que teve os contornos que foram aqui relatados e questionarem quem está aqui a depor porque é que não entregou mais bom não entregou porque o CIS não pediu conforme foi dito e eu peço que confirme isso que o CIS nunca lhe pediu o telemóvel mas graças a Deus que não entregou por isso é que vamos poder ter pelo menos a análise pericial desse telemóvel pela polícia judiciária e é isso que vai permitir que esta comissão de inquérito possa eventualmente ter acesso a mais informação que clarifique essa situação Dr. Frederico à hora que estamos aqui a falar e penso que saberá o ministério ao qual pertenceu e várias colaboradoras publicam um comunicado acusá-lo de mentir a esta comissão de inquérito dizer que está a faltar à verdade e que tem elementos de prova sobre isso é lamentável como disse que aconteça à hora que estamos aqui a falar e que estamos a confrontar e por isso Sr. Presidente eu sei que hoje estou a ser um pouco chato com requerimentos mas prometo que as próximas não serão assim eu acho que nós temos aqui um consenso em que se o Ministério das Infraestruturas está a ameaçar por cá fora essas imagens se esta comissão tem poderes de obtenção de prova e de recolha de elementos eu penso que pode haver um consenso generalizado para que esta própria comissão de inquérito intime o Ministério das Infraestruturas a entregar a videovigilância daquele dia e das câmaras do piso onde ocorreram estas situações e onde fique claro que não só não houve nenhuma ação agressiva da parte do Dr. Frederico Pinhar como eventualmente não só as ações de sequestro e de outro tipo de ilícitos criminais que foram cometidos e portanto havendo aparentemente consenso do próprio Dr. Frederico nesse aspecto mas parece-me depois me dirá esta comissão se manifesta esse consenso ou não temos aqui elementos que são relevantes o segurança não o deixar sair funcionários não o deixarem entrar a posse de elementos confidenciais e classificados no aparelho eu acho que temos todas as condições de usar os nossos poderes e pedir ao Ministério intimar não é pedir é intimar ao Ministério das Infraestruturas com o consentimento do próprio que entregue de forma confidencial evidentemente a esta comissão a videovigilância daquelas horas e daquele período temporal em que estes factos ocorreram e fica o requerimento já feito da parte do Chega Sr. Presidente para que essa videovigilância já está a ser feita neste momento e entregaremos dentro de poucos segundos minutos o requerimento por escrito à comissão para que o Ministério das Infraestruturas porque sabemos Sr. Presidente que está a pedir outros elementos ao Ministério das Infraestruturas vamos acrescentar este queríamos dizer aqui formalmente para que seja entregue todo o material de videovigilância se for manifestado também esse consentimento e Sr. Presidente não tenho muito mais a dizer o meu tempo terminou apenas concordar com o que disse o meu colega do PSD de facto amanhã quem tiver aqui a depor como Ministro das Infraestruturas já devia ser ex-Ministro das Infraestruturas muito obrigado Obrigado passo agora ao Sr. Deputado Paulo Rios Muito obrigado Sr. Presidente Sr. Dr. Federico Pinheiro temos todos a consciência aqui da gravidade do que foi esta audição da gravidade do que foi aqui explicitado e descrito e do impacto que isto necessariamente terá que ter e portanto creio que esta audição há uma audição que marca aqui uma mudança muito grande naquilo que é a abordagem desta Comissão de Inquérito ao seu objeto porquanto foram aqui relatados factos que extravasam em muito aquilo que nós podemos aceitar naquilo que é o debate político e na diferença política que temos isto mexe com coisas muito mais graves e ouvimos aqui descrições que mais se aproximam de 1973 do que 2023 descrições inacreditáveis segundo tentar perguntar só para esclarecer há pouco eu referi que eu perguntei ao seu Ministro das Infraestruturas porque é que ele tinha impedido a divulgação das contas da TAP em conferência de imprensa e ele respondeu-me que não tinha impedido nada foi uma coisa coordenada eu já encontrei parece que há um e-mail enviado pela Eugênico Correia ao Gonçalo Pires ao CFO a dizer que os resultados da TAP deverão ser objeto comunicado e não deve ser efetuado a qualquer conferência de imprensa ou dado a qualquer entrevista sobre o assunto conhece este e-mail certamente e se este e-mail for verdadeiro o seu Ministro mentiu-me por último deixar também uma curiosidade que é tão rápidos foram os seus ex-colegas a fazer um comunicado à Lusa sobre aquilo que se passou mas não conseguimos encontrar um desmentido para os SMS um desmentido para as reuniões um desmentido para as notas sobre isso não houve tempo a desmentir só o tempo a dizer se estava muito colérica ou pouco olha que se ele estivesse sequestrado não faria muito menos muito obrigado Muito obrigado Sr. Deputado Paulo Rios dou agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Muniz Muito obrigado Sr. Presidente Sras. e Srs. Deputados Dr. Frederico Pinheiro uma das grandes preocupações e angústias desta audição de hoje é que os factos ocorreram em torno de 25 de Abril estamos a falar do 49º aniversário da Revolução da Liberdade que aliás o Sr. Deputado participou conforme nos relatou e o que é que nós vemos nesses dias nós vemos o Sr. a ser ameaçado pelo CIS segundo as suas palavras é melhor resolver isto também por três vezes é o Sr. a ser sequestrado no Ministério um órgão de soberania vemos pela primeira vez o Sr. Presidente do Conselho a dizer que houve um roubo do computador eu não tenho memória do Sr. Presidente do Conselho alguma vez ter deixado a política para comentar a justiça ele diz sempre o que é da justiça à justiça o que é da política à política mas desta vez o Sr. Presidente do Conselho de Ministros de facto extravasou pela primeira vez tal é a agonia nós vemos uma confusão entre o que é o Estado e os interesses do Governo e do Partido Socialista nós estamos numa asfixia de funcionamento das instituições democráticas quase 50 anos passados nós estamos num momento em que os serviços de segurança abordam um cidadão à meia noite à porta da residência o que nos faz lembrar o que de pior tem o exercício de ser Presidente do Conselho Dr. Frederica o seu depoimento deixa-nos uma enorme preocupação da saúde democrática que o Partido Socialista tomou às instituições este é um governo que é autoritário e que lembra o pior do funcionamento da autoridade queria perguntar-lhe se no exercício da sua colaboração para que se descubra a verdade se acede a ceder a esta comissão os autos da PSP procedido através do seu pedido à PSP uma vez que o Partido Socialista chumbou nesta comissão o nosso requerimento para este efeito pedia-lhe ainda por favor se porventura teve acesso à documentação do seu computador a todas as suas notas incluindo o tempo do Dr. Pedro Nuno Santos se nos pode fazer o senhor chegar a esta comissão todas essas notas para que nós possamos ficar de posse também da informação com origem em si porque nós já vimos whatsapps apagados nós já vimos computadores que passam 24 horas num circuito até chegarem às autoridades legalmente no exercício da polícia criminal nós não sabemos o que é que se passa com esses equipamentos neste período nós suscitamos informação por requerimento para saber quais eram as medidas para garantir a integridade dos dados foi chumpado pelo Partido Socialista nós tememos pela informação completa que esta comissão tem acesso por isso finalizo pedindo-lhe a sua boa colaboração de enviar as suas cópias a esta comissão para que acima de tudo o exercício da liberdade se faça com o descobrimento da verdade muito obrigado Muito obrigado Sr. Deputado Sr. Deputado Bernardo Vamos esperar que então o Dr. Frederico Pinheiro possa estabelecer o contato com o seu advogado podemos Podemos então Sr. Dr. Frederico Pinheiro Dr. Deputado Bernardo Muito obrigado Sr. Dr. Frederico Pinheiro também outro Pinheiro o ex-primeiro-ministro Pinheiro Azevedo tinha dito não gosto de ser sequestrado é uma coisa que me chateia e eu não sei qual foi a sua reação ainda não a vi mas certamente numa situação destas não se espera uma reação normal isso aí acho que é consensual e em relação exato e em relação às imagens eu gostava de lhe perguntar porque estava a dizer que sabe que o Ministério das Infraestruturas está a fazer uma grande pressão para ter essas imagens e que isso há divulgá-las e eu pergunto-lhe primeiro como é que sabe isso em segundo lugar disse também que houve contactos diretos do Sr. Ministro João Galamba com comentadores e jornalistas eu queria lhe perguntar quem foram terceiro sobre o comunicado não oficial quero lhe perguntar se sabe quem é que o escreveu e como é que ele foi divulgado e no mesmo é dito já agora que o Sr. Betis feriu socos sobre as assessoras eu queria lhe perguntar também se isso é verdade depois tinha dito há pouco uma coisa que eu ainda não tinha pelo menos ouvido que foi cortaram-lhe o acesso ao número de telemóvel durante duas semanas queria lhe perguntar também quando é que isso aconteceu e se já agora sabe como é que isso aconteceu depois disse uma coisa ainda mais grave que o governo até tinha passado à comunicação social à piscina pública onde leva os seus filhos eu gostava também de saber como é que soube disto e quem é que disse o que é quem a seguir disse também que o Ministério das Infraestruturas teve acesso às chamadas do seu telemóvel eu pergunto-lhe também como é que soube isso e já agora quando e quem é que teve acesso porque isto obviamente é mais uma coisa muito grave desta lista já que nunca pensámos ser possível disse também que os gabinetes e as assessorias do governo trabalharam nesta campanha comunicacional contra si e quero-lhe também perguntar se tem provas disso que exemplos é que nos pode contar disso e por último perguntar-lhe também se tem alguma documentação no computador relativa ao novo aeroporto muito obrigado muito obrigado senhor deputado Bernardo Blanco senhor deputado do Partido Socialista Bruno Aragão obrigado senhor presidente vou continuar a colocar as questões sem fazer nenhum tipo de consideração sobre elas é porque ainda vamos obrigar as pessoas e portanto foi exatamente por isso que aprovamos a sua vinda aqui para que isso possa ser possível e coloco-lhe agora três questões finais uma ou duas repetidas da versão anterior ou da ronda anterior só para há pouco já não tinha não quis interromper a sequência dos trabalhos que é relativamente ao código de conduta que eu referi se tem conhecimento dele e se sim caso tenha se considera que cumpriu os deveres aí estabelecidos se relativamente ao telefonema que referiu em que é despedido se em algum momento considerou que isso era uma exoneração ou não ou se o entendeu dessa forma sobretudo considerando o que é enfim o decreto-lei que regula o regime jurídico que estão sujeitos os gabinetes dos membros do governo se o entendeu como uma exoneração e se relativamente à informação incluindo as notas se aquela que estava prevista enviar e que tinha que ser enviada a esta comissão se foi enviada muito obrigado Muito obrigado Sr. Deputado Bruno Aragão e para terminar o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda Pedro Felipe Soares Muito obrigado Sr. Presidente queria pedir-lhe porque nós tivemos uma notícia do meu ponto de vista inusitada de depoente seguinte participar num comunicado de imprensa que foi lançado ainda durante esta audição aparentemente não teve a calma para esperar umas horas até vir contar a sua versão dos factos costuma-se dizer que quem não deve não teme e quem deve procura rapidamente esconder que deve eu creio que é este o grave problema que está aqui em cima da mesa eu queria pedir-lhe até porque foi o próprio Ministério é o próprio Ministério a raiz de todos estes problemas e que está a criar este caso como um dos casos da Comissão Parlamentar de Inquérito que o Sr. Presidente peça ao Ministério das Infraestruturas toda a informação que tenha seja vídeo a vigilância seja a informação que entenderem por bem e que nos enviem sobre o que aconteceu porque gerir a informação desta forma não é de quem quer trazer verdade aos acontecimentos eu penso que haverá um requerimento já nesse sentido por parte do Chega que depois avaliaremos no final muito bem eu creio que ele tem que ser feito da forma mais lata possível é que para não dar aso a nenhuma forma artística de gestão da informação se eventualmente entender formalizar algum requerimento também tem esse direito de começar muito obrigado Sr. Presidente eu queria então agora diretamente para o Sr. Dr. Frederico Pinheiro percebe-se que digamos não 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 decorreu destes últimos acontecimentos uma uma boa relação com os eixos ou as ex-colegas de trabalho provavelmente não haverá jantares de empresa nos próximos invernos mas pergunto-lhe foi sempre assim se é essa a prática se é essa a prática comum ou se é política é cultura instituída por um ministro que não sabe estar enquanto ministro neste contexto porque referiu-nos o seu telefonema em que foi despedido em que disse que havia uma forma de tratamento não era aceitável mas referiu-nos nas 48 horas anteriores 72 vá desde segunda-feira um conjunto de outros telefonemas quer do ministro quer da chefe de gabinete que também não cumpriam a realidade que deveria ser normal nos ministérios da urbanidade necessária não só do relacionamento entre superiores hierárquicos e os seus e as pessoas que comandam mas até entre iguais desse ponto de vista há uma urbanidade que se prevê que quer legalmente quer socialmente o ministério cumpra eu pedia-lhe a sua opinião sobre isso o que é que fez de facto desencadear toda esta realidade sabemos que o ministro das infraestruturas o acusa de ter escondido as notas aceita essa acusação escondeu as notas daquilo que nos referiu só se o ministro não tivesse ouvido os alertas mas é mesmo assim referiram várias vezes para o desacreditar os acontecimentos na noite dia 26 aceita as acusações que estão agora em cima da mesa quer arremessar a sua bicicleta contra a entrada do ministério quer os atos de violência ou vê isso como parte de uma campanha para desacreditar a sua afirmação e dito de outra forma também se tem mais provas que aquelas que nós conhecemos para dar maior músculo às suas declarações aqui nós vamos ter quer a seguir quer amanhã aqui declarações que serão obviamente contraditórias com as suas e perceber se há alguma coisa que não as notas referentes às reuniões à reunião dia 16 e dia 17 que possa justificar aquilo que se está atualmente a passar se a sua conduta do conhecimento que tem do tratamento de dossiers dentro do ministério se alguma coisa possa justificar aquilo que lhe está a ser feito e esta atuação não só do ministro das infraestruturas mas de todo o governo perante a sua pessoa Muito obrigado senhor deputado agora para responder em conjunto doutor Frederico Pinheiro faz favor Tranquilo doutor Frederico Pinheiro estabeleça o contacto tranquilo se entender que está em condições responde Muito obrigado senhor presidente eu na verdade sobre a questão da informação que está a ser transmitida neste momento publicamente pelo ministério das infraestruturas só posso subscrever o que o senhor deputado deputado soares referiu na verdade só posso o que estava a dizer é que só posso subscrever as preocupações que foram relatadas pelo senhor deputado do senhor deputado o senhor deputado daquilo que o senhor deputado do senhor deputado é ser diariamente ou quase e de forma recorrente colocada informação seletiva cá fora seja de que tipo for para tentar para me tentar desacreditar eu acho que este não seria o ponto estamos a assistir aqui uma série de ataques pessoais que eu refiro são deploráveis e sobre este processo eu reafirmo tudo o que disse anteriormente aqui na comissão tanto na minha intervenção inicial como obviamente durante a intervenção esses são os factos a informação que existe como devem imaginar se os deputados eu estou aqui a prestar depoimento na comissão parlamentar de inquérito com toda com toda o à vontade mas obviamente que é perturbador assistir a mais uma ameaça de divulgação seja o que for ainda por cima de informação seletiva como referi anteriormente obviamente que posteriormente ao facto de ter sido manietado por quatro pessoas e de ter percebido que estava sequestrado no Ministério das Infraestruturas com certeza que o que acontece no piso zero não é uma pessoa tranquila eu estava muito aflito quando percebi que estava sequestrado dentro do Ministério das Infraestruturas e que estava sozinho sem qualquer tipo de ajuda portanto senhor deputado eu estou disponível para todos os tipos de cooperação que seja necessário para prestar toda a informação que me seja requerida pela comissão ou por qualquer outra entidade sempre tive sempre tive essa disponibilidade e mantenho obviamente queria também referir senhores deputados um aspecto que para mim parece importante porque três semanas após os eventos continuamos a assistir a uma série de tentativas de desacreditação da minha pessoa publicamente e eu nunca partiu de mim qualquer divulgação dos eventos que tinham ocorrido no dia 26 nunca a informação começa a vir para a comunicação social por iniciativa do governo no dia 28 de abril na sexta-feira à tarde e eu limito-me a reagir a todas as acusações que me são feitas é isso que eu faço senhores deputados eu cheguei mesmo ao ponto de ver interações de mensagens com o senhor ministro truncadas na comunicação social senhores deputados e obviamente que nesses pontos eu tinha de reagir senhor deputado em relação a essas interações do senhor ministro com comentadores e com jornalistas eu creio que terá uma boa oportunidade amanhã de efetuar essas perguntas ao senhor ministro das infraestruturas obviamente que eu obviamente obviamente que não me cabe a mim estar aqui a denunciar as pessoas visadas que foram envolvidas nestes contactos e creio que é uma informação que pode ser confirmada junto do senhor ministro como pode ser confirmada junto da senhora chefe de gabinete ou do senhor ministro as tentativas de acesso e o acesso ao meu histórico de chamadas senhor deputado como também se calhar pode ser confirmada a questão da ameaça física como foi efetuada pelo senhor ministro como também pode ser efetuada senhor deputado a confirmação de existir informação sobre este tema que foi colocada a circular por elementos do ministério das infraestruturas em grupos onde em grupos de estruturas do partido socialista senhor deputado isto é informação que existe eu não tenho provas mas sei que isso existiu e vi tudo isso e essa informação pode ser confirmada junto das pessoas que vão ser inquiridas aqui na audição e o mesmo acontece com o facto de ter havido essa tentativa de me encontrarem na piscina na piscina pública onde eu levo os meus filhos às aulas senhor deputado eu fui avisado pelos funcionários da piscina fui avisado pelos funcionários da piscina e como fui avisado por vários jornalistas de que havia várias informações falsas a correrem para denegrirem em minha imagem jornalistas que me conheciam senhor deputado e dizer que não acreditavam que obviamente que aquilo era falso e avisaram-me do que estava a acontecer e disseram-me que os contactos não eram apenas com os elementos do Ministério das Infraestruturas senhor deputado sim senhor deputado Bruno Aragão eu confirmo e creio que respeitei o código de conduta dos adjuntos e assessores ao senhor deputado Pedro Filipe Soares sobre se há algo que possa justificar tudo isto que aconteceu eu acho que não há nada que pudesse ter sido feito que justificasse tudo aquilo que aconteceu na minha vida nas últimas três semanas nada não há nada não há nada suficientemente grave que alguém possa fazer para ser contactado pelo CIS para receber para ser contactado pela Polícia Judiciária para deixar de ter acesso às comunicações para deixar de ter acesso ao e-mail para não lhe responderem aos pedidos de backup para ver a sua vida pessoal devassada para receber ameaças de divulgação deste ou daquele dado pessoais acho que nada justifica isso senhor deputado acho que tudo deve ser resolvido nas instâncias judiciais adequadas para o efeito porque elas existem por uma razão senhor deputado por isso é que já não existem fogueiras no recio existem tribunais para as pessoas serem julgadas de forma justa e o que está a acontecer neste momento é que está a existir um processo de difamação e injúrias da minha pessoa na praça pública por parte de uma entidade que obviamente tem acesso a muito mais informação do que eu e obviamente tem um poder comunicacional muito superior a um cidadão anónimo senhor deputado creio que respondi às perguntas dos senhores deputados peço desculpa muito obrigado senhor doutor frederico dinheiro senhor deputado palminis muito obrigado senhor presidente talvez por eu não ter me apercebido uma vez que foram várias perguntas em bloco eu não tenho a certeza se o senhor respondeu à minha pergunta e solicitação de entregar os autos da PSP pedidos por si e a informação que tenha no seu computador que tenha ficado com ela de todas as suas notas incluindo as do tempo da colaboração do senhor ministro Pedro Luno Sátio pode complementar senhor doutor frederico dinheiro muito obrigado senhor deputado em relação ao auto da PSP eu tenho de solicitar o mesmo à PSP porque de facto como eu referi a minha principal preocupação naquele momento era sair do ministério das infraestruturas e eu não queria dar seguimento a nada daquilo que tinha acontecido com certeza e o correto correto e aplica-se ao auto o mesmo que se aplica ao pedido do senhor deputado e eu estarei disponível para prestar todas as informações que se forem julgadas pertinentes e que forem requeridas pela comissão parlamentar senhor deputado obrigado Sr. Dr. Frederico Pinheiro considera deputado André Ventura no seguimento da resposta que foi dada pelo senhor doutor Frederico Pinheiro confirmar que já entregámos junto de si o requerimento a pedir as imagens de videovigilância do ministro deputado Paulo Ministro Muito obrigado Sr. Presidente tendo ficado clara a disponibilidade do Dr. Frederico Pinheiro para nos fazer chegar quer o auto que naturalmente solicitará a PSP quer todas as notas que tenha feito arquivo digamos desde o tempo das notas das reuniões desde o tempo do Dr. Pedro Nuno Santos eu queria solicitar que a mesa através da pessoa do Sr. Presidente naturalmente e dos serviços ficasse ao vosso cuidado digamos temos a comunicação e a recolha desta informação para a posterior divulgação entre os membros da comissão muito obrigado Muito obrigado Sr. Deputado Paulo Ministro Srs. Deputados eu terei que dar a palavra ao Sr. Depuente Não, não pode o Sr. Deputado não pode tem que ser o Sr. Depuente a traduzir aquilo que eventualmente ele queira Dr. Frederico Pinheiro faz favor Sim, com certeza Sr. Presidente o que estava aqui a ser informado é que antes da iniciativa de divulgação das imagens tem de ser efetuado o pedido de preservação das imagens e obviamente que estarei disponível para toda a divulgação de toda a informação que possa ser importante para o esclarecimento dos acontecimentos junto da Comissão Parlamentar de Inquérito garantindo que é divulgada toda a informação e não apenas uma divulgação parcial Então eu se me permitisse deputado André Ventures dado que o requerimento vem do Chega para termos alguma tranquilidade para fazer a análise eu sugeria-lhe que amanhã pudéssemos discutir e votar o requerimento no dia de amanhã Sim, Sr. Presidente até faz todo o sentido até porque consciente do regime jurídico dos 30 dias para manter-se para a conservação destas imagens faz todo o sentido que haja um aditamento na sequência do que foi dito agora pelo Dr. Francisco Pinheiro Muito bem, muito obrigado Bom, antes de terminarmos gostaria de dizer aos Srs. e Srs. Deputados que depois de termos feito uma análise mais detalhada e mais tranquila da questão da entrega do telemóvel e com base não só no artigo 13 número 1 e número 2 que acabei de ler do regimento jurídico dos inquéritos parlamentares mas também num dos direitos que li no início do depoimento que é o número 4 e que diz o depoente tem direito a apresentar objetos ou documentos que podem servir de prova fazendo-se menção da sua apresentação e junção ao processo assim sendo eu vou ler um auto de entrega para perceber se estamos todos de acordo e se o depoente está de acordo com este auto de entrega que depois será assinado por mim e pelo depoente e ficará na nossa posse fechado no cofre o respetível telemóvel do Dr. Frederico Pinheiro eu passo a ler o auto de entrega no decurso da audição do Dr. Frederico Pinheiro ex-adjunto o Ministro das Infraestruturas Dr. João Galamba realizado no dia 17 de maio na Comissão de Inquérito à Tutela Política de Gestão da TAP a Comissão de Inquérito solicitou ao depoente a entrega voluntária do telemóvel de serviço ainda em sua posse e que trouxe para a audição nos termos do disposto no número 5 do artigo 138 do Código de Processo Penal aplicável à Comissão de Inquérito por remissão do número 4 do artigo 17 a fim de ser assegurada a sua recolha pela Polícia Judiciária com o intuito de esta proceder a uma intervenção técnica para proceder à recuperação de todas as mensagens do telemóvel alegadamente apagadas na sequência de uma intervenção pelo técnico informático do Ministério das Infraestruturas Filipe Alves cujo exterior a Comissão considera inserir-se no âmbito do objeto do inquérito assim no dia 17 de maio eu vou precisar aqui de alguns elementos doutor Frederico Pinheiro assim no dia 17 de maio 2023 o senhor doutor Frederico Pinheiro procedeu à entrega voluntária à Comissão de Inquérito do referido telemóvel de serviço de marca modelo pode-se ver nas definições tem as definições senhor A21S vou continuar a ler que ficou à guarda desta Comissão com o intuito único e exclusivo de ser entregue à Polícia Judiciária no mais curto espaço de tempo possível com aquela finalidade acionando a Comissão de Inquérito o disposto no número 2 do artigo 13 do regime jurídico dos inquéritos parlamentares solicitando a coadjuvação das autoridades judiciárias e dos órgãos de polícia criminal com o objetivo de entrega a esta Comissão da Prova Documental considera necessária ao cumprimento do seu mandato meio este que considera necessário adequado e proporcional à salvaguarda ou integridade da informação que entende constituir prova documental indispensável este auto de entrega este auto de entrega é efetuado em duplicado ficará um para a Comissão e outro para o senhor doutor Frederico Pinheiro é efetuado em duplicado ficando um exemplar portanto com cada um de nós do Palácio de São Bento temos que assinar quer o depoente quer eu próprio se estiverem todos de acordo com este documento muito bem muito obrigado então dá depois para assinar assim sendo seria importante que fizesse a entrega aqui publicamente para ficar também registada essa entrega e que simultaneamente pudesse também assinar o documento do auto entrega tem que ser a Samsung fica aqui a 21S sim pode ser aqui também fica com o sol dentro não temos tempo dentro fica mesmo pequenininho meto o pequenininho e meto dentro do grande tem que assinar este este é para si este é para si este é para si está assim muito obrigado e vamos então à audição seguinte muito obrigado a todos vamos dar um intervalo de 10 minutos um quarto de hora está bem e aí 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 E aí